Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais o que o Pequeno Mandíbula. Cara, muito mais legal do que a nossa. Porque ele sai de casa. Ele vê a luz do sol. Se ele veio até aqui, ele sai de casa. A gente não vê a luz do sol, cara. É só dentro desse porão, Gui. Eu tô aqui desde sexta-feira, cara. Ele tá desde sexta-feira trancado aqui. Não, eu imagino mesmo. Porque eu saio desde sexta-feira. Esse é o cativeiro que a galera sempre fala, né? É, que é o cativeiro. Ele, se eu abrir a porta, ele sai e não volta nunca mais. E eu, pra garantir, trouxe um sósia dele que é o irmão mais novo. Tá todo mundo preso aqui, cara. Todo mundo preso. Agora vem a namorada dele. Ganhando comida, né? É, e a namorada vem aqui. O iFood patrocina a gente, então ela dá comida e não precisamos sair daqui. Porque a galera vai... Vocês vão ter filhos, ela vai engravidar. Ela vai engravidar. O parto vai ser aqui mesmo. Já assistiu aquele Homem das Trevas? A alfabetização da criança. Que o cara se equesta uma menina e deixa no porão. Homem das Trevas? É, a menina vive no porão. É, o Homem das Trevas. Acho que tá confundindo com outro... Não, não. Ah, é verdade, é verdade, cara. Não, não assistia esse. Pô, é bom pra caramba esse filme. Os caras vão roubar a casa do maluqueiro cego. Meu, o cara mete a porrada nos moleque, né? O cara é cego, mas o cara era do exército, sei lá. Cara, filmaço daí. Filmaço. Filmaço, filmaço, filmaço. Por que a gente entrou na... Ah, por causa do porão. Por causa do porão. Por causa do porão. O covil. É, o covil do vilé. O covil. Antes de qualquer coisa, fala pro pessoal que tá participando dessa live como eles podem mandar perguntas e sugestões. Cara, o pessoal pode mandar pergunta ou comentário mandando um superchat acima de 30 reais e a gente lê as melhores perguntas. Exatamente. E os melhores comentários, igual agora a gente mudou a placa. É, eu vi. E agora tem na plaquinha, o pessoal fica perguntando, fazer o jabazinho acima de 200 reais, pode fazer o jabá do seu Instagram, do seu pequeno negócio, né? Exato. Então vamos começar? E, ó, abrimos um clube de membros agora no YouTube, cara. O oficial tá rolando já. É mesmo? Como que o pessoal faz pra ficar membro? Eu nem sei como que é. Cara, tem o botãozinho, pra quem tiver no computador, tem o botãozinho aí, seja membro. Tá. Aí a pessoa pode entrar lá e ver a nossa lista de planos. Aí tem altas vantagens, né? Tem várias coisas. Vai ter desconto pra show, que a gente vai fazer show do inteligência e poder ser entrevistado. Sorteio de brindes. Sorteio de brindes. Vai poder participar de um grupo nosso no Telegram comigo, com você. Mensagem dos convidados que vêm aqui, às vezes manda mensagem pro cara. Isso aí. Ah, que legal. Então vai ter bastante... O cara paga, né? Paga, manda. Exatamente. Pô, legal, legal. Depois, então, a gente fala mais disso. Inclusive, já temos um membro, que é o Rafael Winter. Rafael Winter. Olha só, o Rafael Winter, né? Você sabe que é um winter, né? É inverno. Sim. Inverno em francês. Em francês. Não, mas eu descobri isso do Winter, porque eu gravava uma festa lá no... É a Winter Play, que é a festa de... Festa de... Não, Winter Play, não. Jogo de inverno, não. Era Winter... Alguma coisa lá do Sul, que era isso. Aí eu não sabia, cara. Falei, o que é o Winter? Quem é o Winter? O Winter... O Winterson. O Winterson, não. Mas a gente já está começando o papo e eu sou um cara interesseiro, Gui. Eu sempre peço o meu presente inútil antes de mais nada. Você lembrou de trazer? Lembrei, cara. Inclusive, é uma bomba. Ah, meu Deus. É uma bomba. Eu acho que já é o seu primeiro recorte. Caramba, cara. Lá vem, hein? O cara está meio complicado de tirar o zíber aqui. Não, mas é o seguinte. Quando você me pediu esse presente, aí eu falei. Eu falei, cara, o Villera tem tanta coisa legal aqui nesse cenário. Tudo é presente, Zé. Tudo presente. Eu vi... Sabe o quê? Porque a cultura... Tem vibrador, tem calcinha. O Defante trouxe a máscara dele. De quem que é a calcinha? É do Michael Custer. Todo mundo pergunta isso, né? Não me pergunte por que ele trouxe. Não, no vibrador não vou perguntar, porque... Vibrador foram dois, iguais. Cada um... Foram duas pessoas diferentes. Quem que trouxeram os vibradores? O Zóio e a Amy White. Exatamente. A Amy White. O papel higiênico foi o Ceará. E a canequinha do Agora é Tarde, o Danilo, que ele não usa mais, né? Vixe, tem muita carteira do Di. Aí é o seguinte. Eu falei, cara, o cara tem só a cultura geek ali. O negócio bem... Esse universo, né? De geek, nerd e tal, tudo mais. Eu falei, pô, não sei se o meu presente vai ter alguma coisa a ver com Villela, alguma coisa a ver aqui com o cenário, mas eu sei que tem alguma coisa a ver comigo. Era um presente que o meu pai deu. Na verdade, é um chaveirinho. Cara, eu era criança, eu era pequeno. E eu guardei aquilo ali. Porque eu guardava um monte de coisa. Então, pô, tinha chaveiro de isqueiro, de acendente, tinha um monte de coisa. E ele me deu. Você fazia uma coleção, não? Não, eu juntava tranqueira, cara. Eu juntava assim, sabe? Um monte de coisa, coisa de criança. Cara, eu juntava tampinha de garrafa, sabe? Latinha. Aí, o seguinte. Aí, uma pessoa veio aqui no seu podcast e falou que eu tenho... Quem foi? Foi a... Gabi, né? Gabi, isso aí. A Gabi. É a Gabi, né? É. E veio aqui que falava que eu tenho o menor pau do mundo. O piroquinha. O menor pau do mundo. Então, eu peguei aqui, cara... Uma régua. Eu não vou colocar aqui. É que tem um... Tem um patrocinador aqui. Ah, não tem problema. Ah, não tem problema. Mas isso aqui é muito antigo, cara. Cara, pra que que é isso? Além de medir o pinto. Cara, olha isso, mandíbula. Serve pra você também, porque eu já vi, hein? É uma mini régua. Sim, cara. Eu falei assim, pô, cara. Eu vou dar esse presente. Não faço mais uso. É. Né? Então, vai ficar aqui, ó. Aí você vem e mede. Não é? Posso dizer... Como tá frio, ele deve estar aqui, ó. Diria, Gui. Eu posso dizer com toda certeza que tá entre os três melhores presentes que eu já recebi, não tá? Fala aí. Tá. Cara, que maravilhoso esse presente, Gui. Eu nunca vi isso, cara. Isso aí, ó. É de borracharia. Isso aqui é usado pra você medir os sucos do pneu. Caralho. Porque há muito tempo a galera ressola... Não sei se a galera ressola a pneu hoje, né? Ainda faz. E você risca. Faz aqui? Faz, faz. Pra ver a profundidade. Pra ver a profundidade. Então, você coloca aqui, ó. Aí você vai lá no suco, lá. Vê quanto que dá. Pra ver se foi recondicionado. Pra ver se você dá pra fazer a recapagem, ressolagem. Eu ouço a Amanda arriscar, enfim. Aí... Aí no seu caso... Aí eu... No meu caso é isso, cara. É a medida. Então, tá aí a medida. Pra quem não viu, tem a Gabi veio aqui e falou que um dia tava trocando no camarim e viu a piroquinha do... Não, trocando no camarim não. Ela veio falar que eu saquei a rola pra fora e mostrei ali, cara. Sério? Do nada? Eu não lembro, cara, disso aí não. Você não fazia uns negócios lá do... Fazia, fazia. Não, do... Praia de nudismo, você não fez? Fiz, fiz. Acho que foi isso. Não, não foi isso, cara. Porque não era da época dela. Não. Essa da Praia de nudismo foi... A primeira foi logo quando eu entrei. Eu entrei no Pânico e aí tava gravando lá com a... Ixi, era uma menina lá. Taciana. Taciana. Taciana, gravando aí... Aí a galera falou assim, falou, pô, todo mundo aqui já fez a Praia de nudismo. Pô, vai alguém. Então sempre quando entra um integrante, entrava um integrante novo no Pânico, o cara fazia essas roubadas que todo mundo já fez. É. Todo mundo já fez, cara. O Edu já fez isso, Ceará, Visco. E aí fui eu. Só que chegando lá nessa praia, eu tinha que ficar pelado mesmo de verdade. Aí eu fiquei. Nem com um tapa sexo. Não, não, não. Puta, deve dar uma vergonha. Não, aí dá uma vergonha, cara. Tipo, ah, tô gravando... Não dá, né? Mesmo assim você lembra, né, cara? É, você tá com a equipe ali, cara. Tem 10, 15 negros ali atrás, cara. Eu fiz lá e depois essa foto vazou, cara. O primeiro cara a colocar... Vazou? Tinha um grupo de humoristas. Naquela época criaram um grupo. Ah, eu lembro, eu lembro. Todo mundo, cara, tava... Mas muita gente mesmo. Eu lembro desse grupo. O Edu pegou essa foto e colocou no grupo e vazou. Tá aí, ó. O Edu foi o primeiro cara a divulgar o tamanho da minha benga. Porra, vamos resgatar essa foto depois, hein? Eu quero ver. Eu acho que eu tenho essa foto aqui, cara. Depois me mostra. Eu tenho, eu tenho. Não podemos mostrar aqui, mas eu... Eu tenho essa foto aqui. Enquanto você procura aí, vamos falar... Você tá com fome ou não? Vamos pedir um rango? Já pediram, acho que... Já pediram? Ainda não, né? Vamos pedir, vamos pedir. Ó, iFood. Estamos com o patrocínio do iFood aqui, Gui. E a gente vai pedir... Opa. O que você quer? Pizza? É pizza, é pizza, é pizza. Então, o Pequeno Mandíbula, vamos falar da promoção que hoje mudou, né? A promoção de 20 reais, certo? Exato. No primeiro pedido. Então, é o seguinte. Gui, o cara que tá entrando pela primeira vez, ele pode fazer o primeiro pedido usando esse código Inteligência20 e no primeiro pedido ele tem o desconto de 20 reais, não é isso? É isso aí. Tem uma lista de restaurantes lá, o cara aponta pro QR Code que tá na tela ou tem o link na descrição e vai pra lá, não é mesmo? O iFood é foda, né, cara? É. IFood, foda. Olha que legal. IFood, foda. É, boa, boa essa daí, né? Boa, boa, boa. E, cara, você pode pedir tudo no iFood, né? Ó, já pedimos aqui bolo, já pedimos rosquinhas, donuts, né? Já pedimos pizza, pedimos lanche, temos que... Churrasco, tem que ser um churrasco um dia. Nunca pedimos churrasco, né, cara? Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei aqui, ó, eu acho que nessa ideia que você vai fazer o ambiente externo ali, você tem que pôr uma churrasqueira, cara. É que aí é que é fechado aqui, mas vai ficar fumaça pra cara. Não vai nada, cara, hoje em dia eu tenho umas churrasqueiras, cara, sensacionais. É mesmo? Opa, pinta aí, cara. Pô, eu vou fazer... Ô, pequeno mandíbula, então fala aí, fala aí. Então é só o pessoal apontar pra tela e se tiver com o celular, usa o link, não é? Isso aí. Aí você vai cair numa lista de restaurantes lá, escolhe o seu pedido e se for a primeira vez que você estiver usando o iFood, você ganha 20 reais de desconto, cara. Exatamente. E a gente, se você puder escolher pra gente, você vai querer o quê? Eu vou querer uma calabresa com mussarela. Beleza. Pra mim, ou atum, qualquer coisa tá bom pra mim, pede pra mim. E aí quando chegar, você manda pra nós. Fechou, fechou. E também um guardanapinho aqui pra nós que, né, esqueceram de colocar aqui. Já acabou. É que o pessoal chora muito aqui, você não sabe, tem muita gente que chora aqui, aí usa o guardanapo e não tem mais guardanapo aqui. Aqui é uma choradeira, rapaz. Isso aí, valeu, valeu. Depois você traz aí. Deixa eu ver aí, você achou a foto? Achei a foto aqui com a Taciana. A Taciana. Cara, essa foi a primeira foto. Não é piroquinha, velho. Pô, eu acho que ela aí tá. Não, não é. Ela tá mais ou menos, ela tá um pouco acordada. Tá meia bomba. Não, não, não. Meia bomba, não. Ó, não posso mudar. Não posso mostrar aqui, peraí. Não, caralho. Coloca o dedo. Não, coloca aqui, ó. Ó, só pra vocês verem que tá aqui, ó. Deu três milímetros. Não dá pra mostrar, mas ó. Não tá pegando nem o peito dela, né? Ah, então não tem problema. Cara, que coisa absurda, né, cara? Você tem que vir aqui pra mostrar mesmo, realmente. Aí o cara olha e fala assim, é aqui. Realmente é pequeno mesmo. Não, ela é fina, mas não é pequena não, cara. Vou te falar. Ela é fina. Cara, aqui é uma sessão de fotos, cara. Tem acidente com ela também. Ó, tem outra também, cara. Acidente com a rola? Tem. Ó, ela continua a mesma, cara. É, cara, ela não muda ali. Agora é com a mendigata essa. Cara, você fica um pelado mesmo, velho. É, cara, é. Eu sempre achei que era caô dos caras. Não, não, não. De colocar aqui, tá a prova que os caras ficam pelados mesmo, cara. Ah, não, mas o Pânico fazia umas brincadeiras na edição. Do quê? Uma vez eu lembro de uma paniquete pulando, correndo na praia, assim, pulando. E a Tarja ia acompanhando. Aí tem uma hora que meio que a Tarja se perde no meio, assim. E mostra. Não, mas alguns. Esse aqui é o Edu, de lado aqui, ó. Cadê? Esse aqui é o Edu, aqui, ó. É o Edu gravando. Ah, é? É, o Edu não ficou. Tá. Não, ali eram poucos, assim, que ficavam, que tinha essa moral aqui. O Eros, acho que ficou pelado. Ficou. O Evandro ficou. Mas tinha mais gente na praia de nudismo, era só vocês? Não, é a praia inteira. A praia mesmo, né? É perto, lá. Tambaba. Tambaba. E escolhe um evento, por exemplo. Vai ter o maior encontro de surfistas pelados. É sempre assim. Ah, os caras surfando pelado, cara. É, tudo pelado. Cara, que coisa mais estranha. É. Bater com a quilha, né? Ah! Cara, mas é a prática do naturalismo, né? Então, assim... Você entrando na água, não é estranho, cara? É estranho pra caramba, cara. É horrível. Nossa, cara. Mas depois que... Você acostuma? Você acostuma, cara. Depois que você entra mesmo, você vê que tá todo mundo ali. E que ali é uma filosofia daqueles caras e tal. Não tem putaria, né? A gente acha que vai tá todo mundo transando. Não, a galera tá de boa. Família. Naquela parte, sim. Há um... Há uma... 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 Como se fala? Uma mentoria, né? Tem uma mentoria ali. Você tem que... Mas é depois da pedra. Depois da pedra é onde o bicho pega. Ah! É o que eu fiquei sabendo. Você quer transar, você vai pra lá, entendi. Aí você vai atravessar a pedra. Eu nunca, nunca... Consegui nem nada. Mas fala que tem bar, tem restaurante lá. Tem bar, restaurante e tem também, cara... Mas os garçons também estão pelados? Não, aí não. Ah, tá. Não. Senão o cara chega com... É, não. Encostando aqui... Quem trabalha lá não tá pelado. Tá. Só que só tá pelado quem... Quem pratica essa prática do naturalismo. Mas há também, cara. Uma conversa de aquilo ali é o maior encontro de swingueiros do Brasil. Pode ser também, né? Por que não? Porque, cara, tá todo mundo pelado e depois rola uma festa. Uma festa num hotel aí meio reservado, onde é mil reais pra você entrar. Caramba. Isso é uma pessoa que foi lá e falou comigo lá, porque a gente tava... Duas vezes que eu fui. Então, pô, cara, eu era muito moleque, né? Pra pegar esses... Pra ter essas sacadas, né? Vai uns casais lá, umas gostosonas mesmo. Vai mesmo? Eu achei que era só os véias gordos e as véias. Não, não, não. Peito caído. Vai, vai mesmo, cara. Vai, criança. Tem que ter uma parte lá que você tem. Tem que ter família, né? É, eu não sei a idade lá, mas tem uma família mesmo. Mas rola isso, cara, esse papo aí. Ou então são pessoas infiltradas numa parada que depois vai falar da festa aí. Que, pô, tem um convite aqui, é mil conto. Não sei o quê. Veio aqui a Mel, não foi? A Mel Fire, ela contou umas histórias que ela é denominatrix, né? E ela fazia show numas festas super reservadas. Cara, cara, pra caramba, pra ricaço. Tipo, em Veneza. Tipo, é bacanal, mas chicão, assim. Sabe que você paga não sei quantos mil euros pra entrar. E super, super restrito, assim. De swing, mas assim, só os top tops. Caramba. Deve ter coisa que a gente... Não, tem, tem um monte de coisa, cara. Se você for ver essa aqui, ó. Eu tô nessa parte aqui também. No meu aniversário, acho que foi no mesmo ano que eu entrei no Pan, 2012. Tem, tem essa foto aqui. Essa pode mostrar, cara. Tá. Essa aqui até virou meme. Ai! Mano, que desespero, velho. Olha isso daqui, olha isso daqui. Quem quer ficar com o Mary, cara? Ai! Eu tenho um problema sério, cara, com o meu pênis. Eu não sei, cara. Pode crer, quem quer ficar com o Mary? Eu só não uso ele pra fazer as coisas. Mas enfim, cara. Ele se enfia em cada uma, cara. Cara, olha isso aqui, cara. Como que tirou essa porra? Ai! Cara, cortando, cortando o... É uma sequência aqui, ó. É uma sequência. Tem uma técnica pra tirar isso aí sem... Cara, eu... Mais sangra, né? Ah, tá aqui, ó. Não saiu sangue, cara, porque pegou bem... Bem numa parte, assim, que não tem... É como se fosse uma pele morta. Não... Não dá pra ver aí. Eu não consigo ver. Sinceramente, eu não consigo. A pele morta, justamente no pênis, né? Tá morto mesmo? Não usa? Não, mas é... É igual a pele do cotovelo aqui, sabe? Ah, não sente tanto? É, você não tem... Apesar de ser uma... Cara, uma... Boiu pra caramba, mas não saiu... Não saiu sangue. Eu já aprendi no passado. Mas você tava sem cueca? Eu tava sem... Não, eu tava com cueca. O que que aconteceu? Eu fui numa festa, aí... Bebi pra caramba. Bebi, bebi alucinadamente, cara. Bebi pra sair do corpo mesmo. Aí quando eu voltei, tava lá passando mal. Isso, sei lá, por volta do meio-dia, né? Eu já tinha dormido em casa lá. Acordei e falei, pô, cara, vou vomitar aqui, vou no banheiro. Aí... E eu fui fazer xixi, cara. A hora que eu fui fazer xixi, eu já apertei a mão aqui com a descarga e já subindo o zíper. E tava ali, entendeu? Ah, cara, tô ligado. Pô, cara. A vez que eu prendi também deve ter feito isso. Mas foi muito tempo, cara. É uma dor absurda, cara. Absurdo, cara. Olha isso aqui. Aí o que que eu fiz? Desmontei o trilho, cara. O negócio entrou mesmo. Ah, você teve que tirar o trilho, cara. Foi rasgado o negócio. Perdi a calça, cara. Perdi a calça. Antes de perder a calça aqui, perdeu o saco, né? Aí você vê aqui, cara, olha, dá uma mastigada no bagulho, cara. Mas tem a marca depois? Tem. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Você que fotografou? Mano! Quase que pegou uma veia. Não, não foi no saco não. Foi no corpo mesmo. Caramba, eu achei que era o saco, velho. Do pênis. Cara, se você estivesse num apocalipse zumbi, o pessoal te matava. Acha que você tinha mordido. Olha aqui, cara. Tinha sido mordido. É tipo... Ah, essa não dá pra mostrar. Essa não dá pra mostrar. Essa não dá. É aqui, ó. Caramba. Olha aqui, cara. Depois vocês têm que ver, mano. Mano. Feião. Isso daí é depois. Muito tempo depois? É, isso aí é uns três dias depois. Caralho! Já passou no pomada, cara. Aqui dá pra mostrar. Podia virar um quelóide. Mostra. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Dá pra ver? Esse corte aqui, ó. Cara. Você viu, velho? É um zíper, cara. É. É um zíper. É um trilho mesmo. Parece um trilho desse aqui. É por isso que eu só uso o moletom agora, cara. Você tá de calça ainda? Eu tenho de moletom. Ah, tá. Hoje em dia inventaram o elastano, cara. É? Pô, salvou a minha vida pra caramba. É um caminho sem volta. Nossa, cara. Você nunca mais usa isso, né? Eu não quero mais. Um zíper. Não quero mais. Mas quem foi o inteligente que colocou zíper numa calça masculina? Pensa bem. Uma mulher só pode ser, né? É, não tem como, cara. Que puta que pariu. Outra foto aqui, cara? Que desespero, cara. Cara, brincadeira. Tem uma foto aqui. Cara, eu vim justamente pra isso, cara. Eu reuni provas aqui. Eu posso atestar aqui que ele é fino. Não é pequeno, mas é bem fino e longo. E ainda não tava endurecido ainda. Não, eu não sei. Porque, cara, a única referência que eu tive é sempre assim. Você tem da pornografia, né? Ah, de amigos? Ah, vocês nunca mediram, amigo? Não, tá doido, cara. Ah, vai, você é criança. Deixa eu ver outra coisa. Nunca? Não, eu nunca não, cara. Que raio de infância que você teve. É, isso que eu... Só eu. Vem falar que essas infâncias é em Penápolis. Eita. Não, mas aí que tá. Você morou em Penápolis, certo? Sim, eu sou de lá. Eu só nasci lá. Aí, ó. E já vim direto pra ABC. Fui direto pra Diadema. Eu nasci e fiquei... Meu pai falou que a gente ficou, tipo, seis meses. Eu nem lembro. Eu não tenho memória de lá. Então, você é de... Sou de Penápolis mesmo. Então, de Penápolis, mas você não tem parente em Barbosa? Não, meu pai morou lá, sei lá. Ah, Barbosa. Barbosa. Cara, eu não consigo achar outra foto, velho. Ele tinha sítio lá em Barbosa. Ah, então é isso. E os pais dele... A família dele é toda de Barbosa. Porque a gente... Eu acho que a gente tem uma... Uma amiga em comum que é a Carol Kinner. Não é a Carol Kinner? Ah, é verdade. É. Faz tempo que eu não vejo ela. Isso, cara. Ela tinha uma... Tinha uma casa... Eu é dela, dos pais dela, do lado do meu pai. Ah, e é uma fazenda. É a família de fazendeiros lá. Faz tempo que eu não vejo ela. Ela tá bem? Tá bem, cara. Ela teve uma doença. Ela teve um problema, né? Ela teve um problema, sim. Aí depois se curou, cara. Melhorou. Eu acho que até que ela voltou aqui em São Paulo. Porque ela tava um tempo lá... É, eu lembro. E aí... Cara, eu não consigo achar outra foto, velho. Mas do que que era? Não, era eu e o Edu. Eu e o Pelado atrás do Edu. Ficou meio... É, não. Tranquilo, tranquilo. Não, essas gravações... Realmente, cara. Tinha algumas gravações ali que rolava mesmo. Essa questão da nudez. Mas é... Mas é sua formação de ator? Porque ator normalmente tá acostumado, né? Se trocar na frente do mundo e tal. Eu fiz o Indak. Eu fiz muito workshop. Assim, ator não. Puro, puro não. Mas eu fiz bastante, assim... Estudei algumas coisas. Algumas preparações. Ator, ator não. Mas volta lá pra trás. Quando você era moleque, você queria ser ator? Você queria ser comediante? O que que é? Eu queria ser comediante. Eu queria ser radialista. Eu queria ter um... Trabalhar em rádio. Trabalhar com o Tom Cavalcante. Pô, eu era fã do Tom Cavalcante pra caramba. Não, sou fã até hoje. Mas eu falo assim, as referências de imitações. Café com bobagem, cara. Então eu cresci... Cara, o café era muito legal. Eles vieram aqui, cara. Que legal. Os caras lembraram as histórias. É que não é da sua época. Antes do café ainda tinha o show de rádio. Acho que você não pegou. Era na transmissão de futebol. No intervalo, os caras faziam personagens, assim. Era muito bom, cara. Não, eu não peguei isso. É, foi... Cara, de lá saiu muita gente boa, assim. O Pardini teve lá. Uns caras que começaram lá e depois abriram... Sim, e depois eu conversei com o... Cara, com quem tu tava? Acho que o advogado do Café com bobagem. Sobre assim, das referências. Pô, o Café com bobagem fazia tanta coisa, cara. Que, por exemplo, surgiu o Dinho do Mamão nas Assassinas. Que a referência de humor dele era assim. Era o Costinha. E principalmente o Café com bobagem pelas imitações. Isso eu não sabia. É, cara. Do Dinho? Do Dinho. Caramba, cara. Ia em show do Café com bobagem. Sabia todas as piadas do Café com bobagem. Imitava tudo que o... O Zé Américo fazia, ele fazia também. O Pardini trampou, né? Tinha o Pardini e o outro lá. Como é que chama o gordinho? Que é pai do Vitão. O Ivan? O Ivan. Então, faltou o Ivan e o Pardini que eles vão vir aqui. Já marquei eles. Mas o Pardini fazia o professor lá na Jovem Pan, que eu gostava pra caramba. Professor Ciliano, lembra? Professor Ciliano. Eu era de Penápolis, né? Então não pegava. Ah, não pegava lá. Tinha retransmissão depois de Marília e depois veio pra Rio Preto. Quando ele veio aqui, vou ver se ele faz. Mas era aula de inglês. Era por... Cara, era muito engraçado. Pô, mas o Pardini é... As pegadinhas do SBT, do Faustão também. Eu acho que é o melhor imitador do Silvio Santos, não é não, cara? O Pardini é incrível, cara. Acho que tem até uma lenda aí de que ele fazia uma... Ele chegou a gravar coisa numa música do Silvio. Chegou a gravar... Não, um dia que o Silvio tava sem voz, ele gravou umas chamadas lá no SBT. Acho que tem uma... Papai... Não, é... Doutor, eu não me engano. Meu coração. Acho que é ele. Uma voz... Não vou perguntar pra ele. Não duvido não, cara. Não sei, cara. É o que falaram aí. Mas tinha muita coisa, cara, que ele fazia. Uma voz do Silvio Santos. Então era uma referência. Mas você fazia essas imitações quando era... Tentava imitar todo mundo. Fazia. Tentava imitar todo mundo. Tentava imitar tio, professor. Então é aquela coisa de criança. Que fica o dia inteiro assistindo televisão, cara. Desenho. Mas você era o engraçadão da turma ou não? Não, cara. Eu era muito tímido. Muito tímido mesmo. Mas fazer... Eu sou até hoje, cara. Eu sou tímido pra caramba. Porque a galera... A galera sempre acha que comediante é muito... Ainda mais contra a televisão. Ah, o cara é extrovertido, né? Ou então quando você bate um papo aqui. Geralmente a nossa mente leva pra tantos caminhos, cara. Que não tem nem a... Você não fica nem preocupado aqui em fazer piada. Porque é tanto assunto que você quer conversar. Mas eu tinha isso, cara. De fazer as brincadeiras. Fazer um churrasco lá. Sabe? Esses primeiros passos aí. Pra depois ir no rádio. Aí eu comecei ali. Saía da escola. Saía ali. Eu tinha 17 anos. 17, 18. Lá em Penápolis. Saía. Meio dia começava um programa. Que era um programa parecido com o do Pânico. Mesmo que era o Ninguém Merece. Assim, cara. Ficava entrevistando a galera da cidade. Os figuras da cidade. É gente que tinha fazendo show ali em Araçatuba. Biriguia. Andava. Região ali. Então você entrevistava os caras. Na época o artista ia muito em rádio. Hoje acho que não vai muito. Não vai? Mas porra, que louco. Olha, a gente já trocou ideia. E eu não sabia que você tinha começado lá em rádio da Penápolis. Comecei lá. Mas em Penápolis tinha uma rádio que retransmitia. Sim, ativa. Ainda tem? Será? Tem, ativa FM. Não, não retransmitia a Jovem Pan. Não, eu sei. Mas ela na região pegava, assim, vários... Pegava a... Porque qual é a cidade maior lá? São José, que é a maior? Não, Araçatuba. Araçatuba é maior. Eu não sei se tem uma Jovem Pan lá. Mas eu sei que a gente pegava, sintonizava pelo rádio, a Jovem Pan de Marília. Pegava? Pegava, assim, mas bem ruim, cara. Assim, você ficar sintonizando ali pra escutar o Pânico. Cara, os meus primos de São Paulo, de São Bernardo, que me apresentaram, assim, o Pânico. O Pânico era um sucesso no rádio. O Paulo Jalasca vinha com CD, daquele macacaralho, com as paradas, assim, que ela falou, pô, é o Pânico de São Paulo. É porque não tinha internet ainda, ou você escutava na rádio, ou você escutava alguém. Então, era alguém que trazia pra você as paradas. É, então, meu primo chegava lá. Com contrabando de coisas. Sobrinhos da Taíde, você não chegou a pegar, né? Não, não. Em 89. Não. Que foi... Não peguei. Puta, eu não lembro o ano, mas, cara, fez um puta sucesso o Sobrinhos da Taíde, cara. Assim, absurdo, cara, no 89. Ah, eu lembro do... Aí já era na época da MTV, cara, com o Paulo Bonfá e o Bianchi, do... Aí já era pelo Rock Goal. É, aí já era bem mais... Os caras já eram do Rock Goal. Agora, cadê o Bianchi, cara? O Bianchi... O Bianchi deu uma sumida. Eu vou falar até com ele, cara. Eu vejo ele... Ele chegou a fazer uns quadros. Ele chegou a comentar um negócio lá na minha rede social. É? Mas eu vi ele, assim, cara, tá bem diferente. Tá, tá. Ele surfa, né? Se aconteceu alguma coisa com ele. Não, não, não. Vou até perguntar. Eu tenho mais contato com o Felipe Xavier, desde sempre, porque a gente fazia o Homem Cueca em quadrinhos e depois fez Desenimado. O Bonfá, ele tá... É por causa do Risadaria, né? E o Bianchi realmente é o que o menos tem o contato. Eu vou atrás, cara. É, o Felipe Xavier trabalhou... Fez um trabalho lá do Ad Night. A gente fazia lá... Ele chegou a fazer lá também? Roteirista. Ah, roteirista. Na época que eu tava fazendo Os Trapalhões, aí depois veio um convite de fazer o Ad Night. Ele tava lá nos roteiros, a gente trocava muita ideia, porque tinha algumas skets que o Ad Night queria fazer. Ele escreve pra caramba, cara. Ele escreve pra caramba. Depois ele tinha um outro projeto, cara, que até a gente viajou. A gente... Não, ué... Agora não lembro, cara. Eu sei que a gente pegou o motorista da Globo. Sim. Tava eu, o Felipe Xavier e o André Branche. O roteirista. Cara, ué... É, do CQC. Tô ligado. E aí a gente tava lá, cara, o tiozão. Motorista da Globo, cara. Chegou e falou assim, falou, cara, tem como vocês me ajudar aqui a pagar o pedágio? Falei, ué? Ué? Cara, pagar o pedágio? Como assim, cara? Não, porque eu tenho a volta, que não sei o quê. Eu sei que o cara, o maluco pegou... Sei lá, e o pedágio era um e pouco, ou dois e pouquinho, cara. Ah, tá, não era nada absurdo. Cada um deu... Dá pra você fazer umas três viagens. Eu dei quatro reais, o Felipe Xavier deu mais dois, o outro deu mais três, cara. Pô, ele faz várias viagens. Enfim, cara. Aquilo ali a gente achou estranho. Falei, cara, como é assim, velho? Cara, o motorista da Globo, cara, o tiozão. É. Mas deixa eu entender, então. Então você começou a ir lá na rádio, fazer umas participações? É, fazia a participação lá. Sempre com humor ou fazendo sério ainda? Não, fazendo com humor. É, ligando, passando trote, imitando os acarias, fazendo essas brincadeiras. Gravei algumas, gravava algumas vinhetas. Tinha o DJ lá que fazia, vou fazer uma festa aí, pô, grava aqui umas vinhetas. Ah, DJ Caco. É? Fazia uns negócios assim. E depois, cara, eu lembro que foi uma guerra lá na minha mãe, cara, na minha família, meu pai. Porque eles não... Não, não curtia, cara. Não curtia? Não curtia. Eu comecei a passar trote em umas lojas que a minha mãe comprava roupa. Tipo... A loja da Rosa, tá ligado? É, porque os caras não sabem. Penápolis é uma cidade super pequena. É, é muito pequena. Todos conhecem praticamente. Todo mundo conhece. Mas só que, cara, eu ligava lá com a voz de Zacarias. Então a galera não me conhece, cara. Não tinha isso aqui. Não tinha imagem, né? Ninguém sabe, cara. Ninguém falava o meu nome. Então era o Zacarias, o Zaca. E aí a minha mãe escutava, cara. Minha mãe, puta, que marido, cara. A Rosa, agora eu vou lá comprar roupa lá com o cara que eu vou chegar. Falei, mãe, ninguém sabe, cara. Ninguém vai saber. Ninguém sabe que sou eu, que sou seu filho. Uma voz, cara. Você ligava lá e tipo, fazia o quê? Rola um joão de sapato, por exemplo? É, promoção, fazendo trocadilho com roupa, com pressa de roupa. Pô, tem uma... Ai, tem uma calça aí, tem. Quanto é essa calça? Ah, tá... 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 Tá 200 reais. Falei, pô, 169 paga? Sabe? Esse trocadilho besta. Umas piadas infames. Era assim, cara. Você fazia porque, cara, você tá na rádio do interior, você não tem muito recurso, né? Você tá na timeline lá do... Mas e tem... Terra, né? Na época era terra. Caramba! Sabe? Essas coisas. Mas tinha uma repercussão na cidade, assim, a galera? Cara, tinha, tinha. Tinha um personagem lá que o... Que era a Duda. Que eu acho que o Vinícius fazia, cara. Que era bom. Então, você tinha só... Ah, sei lá, vamos zoar a loja tal, a loja famosa. E todo mundo ficava ligado. Todo mundo mandava lá no Orkut, no inbox lá. Então, era assim, cara. Era repercussão só na cidade mesmo. Não era um negócio. E falar com o ouvinte, cara. Falar com o fã. Então, você tem... Você abre o telefone lá, a galera fala pra você... Isso te dá um pouco da escola, né, cara? De improviso, né? Cara, dá mais ou menos, cara. Porque, por exemplo, eu não uso o fone aqui, cara. Eu tenho um puta delay mesmo. De déficit de atenção, cara. De déficit, inclusive, eu faço tratamento até hoje, cara. E nem fumo maconha. Não, não. Não posso, cara. Não posso fumar nada de droga, cara. Por quê? Já experimentei algumas. Já experimentei algumas. Não posso, cara. Não posso. Se você já tem problema pra lembrar as paradas... Não, é uma questão neural, né? Do funcionamento do cérebro. Então, se você tem um déficit de atenção, cara, os neurotransmissores, eles não têm uma ligação, assim. Então, você tem que tomar uma medicação, uma droga mesmo, pra você fazer a função naquilo que você é deficiente. Caramba. Aí, beleza. Aí ele faz aqui. Agora, você já é assim. Vamos supor que aqui é o desenho do cérebro, né? Pegando esse cérebro aqui do inteligência. Então, se você tem um cérebro assim, você tem que fazer essa ligação, dependendo da substância, cara, ela vai pra outro... Ah, piora, cara. Ela piora, cara. Então, se você for fumar maconha, a maconha... Pra mim, nunca deu certo também. Não. Ela dá paranoia. Ah. Então, você fica paranoico. Eu fiquei... Isso aí é época de MTV, cara. É MTV. Não, MTV cheirava maconha na padaria. É. Na real, olha lá. É maconha. Pó. Pó, não sei. Mas maconha, velho, era um cheiro de maconha. Pô, não. Era o prédio da maconha. É. E aí... Então, você tem muita bad, cara. Você chegou a ter paranoia, então, fumando? Você fica meio... Sim, sim, cara. Você tem... Pó, cara. Você tem uma síndrome de perseguição, cara. Então, ela desenvolve isso. Então, cara, não é uma questão de você... É... Não é uma questão de você... Ah, pô, é que você não tá relaxado. Você tem muita gente isso, né, cara? É... É... Eu acho que o maconheiro é o... É o novo comunista. É. É o novo vegano. É. Ele quer convencer você. Ele sempre quer te convencer. Não, vem cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pro meu mundo. Não, você tem que... É que você não... E sempre quando você fala, não gostei... Não, é que você não... Eu tenho que experimentar a minha maconha. Isso. É sempre assim, cara. Não, é que você não tá no momento. Então, cara... É que você não é do stand-up, né? Teve uma época, velho, que a gente terminava o show na casa do Ventura. Meu... Era 30 pessoas maconha falando, não quero, gente. Não, só um... Tá, eu experimentava. Não batia, não acontecia nada. Não, não vai, não vai. Não vai, não adianta. Não é minha praia. Então, você tem isso. Pra as pessoas que tem um funcionamento normal, cara, ela vai... Isso é comprovado mesmo. Ela relaxa. Mas pra quem não tem, cara, ela vai juntar isso com esse aqui, fodeu. Dá uma merda. É. E, cara... Então, lá com o ouvinte, você tinha problema de escutar e ter que falar. É, tem que falar, tem que escutar aqui, tem trilha, tem um monte de coisa, cara. Te confundia... Confundi pra caramba, cara. Escutou a minha voz aqui. Sanduíche, ishi. É. Lembra do sanduíche, ishi? Sim, lembro, pô. Cutilemos, né? É. Que ela escutava aqui com delay e ela falava duas vezes. Não tem como. É igual o Emílio faz lá o Senna. Faz a mesma coisa. O meu cérebro é mais ou menos parecido. Então, cara, você tem... A não ser pra música. Pra música aí vai. É? É. E você escutar. Aí você tem que ter um retorno. Aí o retorno alto, aí eu consigo fazer, cara. Agora... Ah, não. Mas não o in-ear. Quando tiver uma banda acompanhando banda no in-ear... Não sei o que é isso que você fala. In-ear. É o que que é? É tipo um retorno? É o retorno. Aquele que vai interno aqui. Esse é tranquilo? Eu nunca usei isso. Não, não. Esse pra acompanhar com banda é complicado também. É mesmo? Então tem que ser um PA, cara. Eu sou acostumado mais com esse retornão de PA. E... Pô, cara. Aí você vai fazendo. Fazia lá as brincadeiras. Mas você tinha esse sonho de vir pra São Paulo, de fazer alguma coisa? Tinha, tinha. Tinha isso, cara. De fazer isso. Mas o que você imaginava era fazer rádio ou é... Quero ser um comediante, quero ser o Gualton... Queria, queria fazer parte do elenco do Tom Cavalcante. Queria fazer parte do elenco da Praça é Nossa, cara. Cara, eu via lá na época... Quem que você via lá que você gostava? Na época, cara, eu via o João Kleber fazendo imitações. Na Praça é Nossa, sim. O João Kleber teve na Praça? Teve, cara. Ele fez na época. Eu não lembrava disso, cara. Sim, fez. Eu lembro do João Kleber na Globo, cara. Ele fazia umas paradas na Globo. Sim, mas ele fazia imitações. Eu já não lembro disso. A galera não sabe disso, cara. Que ele começou fazendo imitação. Sim, pra caramba. Cara, eu acho que todo mundo... Cara, o Chico Anísio fazia imitação. O Chico Anísio fazia imitação. Caramba. Eu acho que a... Pô, eu vi uma foto ali. É o Raul Gil ali, né? Raul Gil fazer imitações. É o primeiro disco dele. Eu acho que todo mundo começa fazendo imitação, cara. Eu acho que talvez seja a porta inicial pra qualquer pessoa fazer comédia. Talvez seja isso. Aqueles que sabem fazer imitações perfeitas, aí eu já acho que é já um grau de loucura. Já um grau dessa parada do cérebro meio... E ficar ouvindo, ouvindo até você pegar. Vindo, ouvindo, mas eu acho que é uma parada mesmo de comunicação mesmo. A pessoa tenta se comunicar, não sei. E fica muito na cabeça. Essas coisas de ficar muito na cabeça, assim. Sabe? Uma... É como se fosse... Eu podia até falar aqui, cara. Já que eu tenho essa licença... Até porque eu tenho pessoas na minha família. E a gente carrega alguns genes, né? Claro. Sobre o gene autista. Sobre o gene... Ah, você tem na sua família? Tem, tem na família, cara. Tem lá dois primos lá que... Tem um que é um grau severo. É. E tem uma outra lá também com... Eu tenho um tio. Eu tenho um tio. Então, cara, quando você vê assim a atividade cerebral, é como se uma coisinha ficasse martelando. A pessoa, ela coloca uma coisa ali e você vê que várias vezes tem esse processo de repetição. Talvez, cara. E eu sempre jogo pro meu lado fazendo uma pesquisa da minha família e uma pesquisa minha mesmo. Aí é uma parada muito minha. E já trocando ideia com vários médicos, cara. Ah, essa já trocou ideia? Sim, cara. Já faço... Já tenho um acompanhamento médico já tem um tempo, cara. É mesmo? E o que os caras falam? Que tem um pouco a ver essa coisa de você ficar repetindo, repetindo, até pegar o tom, até pegar o jeito de falar. Tem também, cara. Tem também. Mas eu não sou desse processo de repetição. Eu não fico repetindo. É que eu vi, assim, muitos colegas falando sobre esse processo de repetição. É, o André Marinho veio aqui, né, o Mandíbulo, e ele explicou o processo dele, né? Ele até pegava algumas das imitações e ele falou como ele começou, como ele fez a descoberta do negócio, né? Então, aí o meu processo, ele fica na cabeça também, mas... Não, mas, por exemplo, você quer imitar o Zacarias. O que você fez? Isso fica na minha mente. Isso fica absorvido aqui na minha mente e a hora que... Eu não sei, cara. Eu não sei se é uma entidade que baixa, alguma coisa assim, mas eu não fico no espelho. Eu não fico lá no chuveiro. Não? Não. Só se quando eu falar, assim, de repente ela fluiu aqui, aí há o treinamento mesmo. Ah, tá. Mas não de repetição, porque eu já vi alguns colegas falando de repetição. Ah, tem que ficar repetindo, tem que não sei o quê. Já vi na MTV. Então, quando liga a chave, ligou já. É, ligou, ligou. Mas eu acho assim, cara, vindo da minha infância, que eu assistia muito a TV, que eu escutava muito rádio. Então, eu queria... Era um jeito de me comunicar. Só que eu me comunicava com a voz desses caras, entendeu? Então, é uma parada muito louca. Eu fazia isso com um narrador de futebol. Eu imitava os caras que eu gostava de... Fiores Ilhote, sabe? Ah, o Fiore. De Lins. De Lins. Ponto lá de Penápolis. Abram-se as cortinas e começam o espetáculo, torcida brasileira. Cara, eu achava demais o jeito dele narrar. Eu não sabia que ele era de Lins. De Lins? É pertinho lá. Pô, é pertinho do lado. Eu operei em Lins. Eu nasci com o pé torto. Minha operação foi lá em Lins, cara. Quando eu nasci, eu quase morri. Aí eu tive um problema no fígado mesmo. É. Que aí depois o doutor Silvio de Lins que me curou, assim. Que fez uma porrada de coisa, assim. O que você tinha no... Cara, era uma... Não, não. No fígado. Ah, no fígado. Era no fígado. Cara, era uma inflamação. Não era aquele amarelão. Era uma outra... Era uma bactéria, assim. Bem rara mesmo. Aí, cara, eu tinha que fazer uma porrada de tratamento lá. Então, fiquei entubado ali. Na incubadora, na incubadora. É isso aí. É incubadora. Hoje a gente fala entubado, né? Hoje tá na moda falar entubado, né? Porque do Covid. Mas acho que é incubadora, né? É incubadora. Logo que saiu, você já pagou uma incubadora. É, isso aí. E depois foi lá em Lins que eu fiz, que eu fui salvo pelo doutor Silvio. Eu também fui em Lins. Eu acho que lá, então, deve ter um centro bom de coisa de médico. Porque eu, de Penápolis e Barbosa, também me levaram lá pra Lins. Meus pais, devem ser. É. Deve ter alguma coisa. Porque hoje a gente foge muito pra Aracatuba, né? O meu cardiologista é de Aracatuba. Quando eu tô no interior, o cardiologista é de Aracatuba. E agora... Não que Penápolis não tenha médicos bons. Por exemplo, quando eu prendi aqui o pinto no zíper, foi o doutor Flávio lá de Penápolis. Coitado. Que deu uma olhadinha, que pegou a mini régua, né? Falei assim, é, realmente... Vamos ter que amputar o membro. Eu vou pegar uma agulha aqui, uma pinça... E se a pessoa, se ele chega assim, vamos ter que sacrificar? Que nem cavalo, né? É, pô. Cavalo quebra a pata, alguma coisa, o cara sacrifica, né? Mas aí, aí sim, aí eu já ia fazer o processo de mudança de sexo. É, aí já aproveito. Já aproveito, aí já ia fazer isso. Cara, então você teve problema logo quando eu nasci, né? Logo quando eu nasci, cara. Daí é muito triste agora, aquele papo que a gente fala aqui sobre a vida, né? E aí? Mas e aí da rádio? Aí depois da rádio, cara, minha família não curtia, não. Minha mãe não gostava, meu pai, cara, odiava. Você tava pensando em fazer o quê? Rádio e TV? Tava pensando em fazer rádio e TV. Foi dali que eu tive esse apoio dos locutores. O Tony Santana, pô, Eduardo Andrade, a galera que tá até hoje lá fazendo. Sempre quando eu vou lá, bato um papo com eles. E aí eu fui fazer, vim aqui pra cá. Na época, cara, eu fui fazer a Unimap de Piracicaba. Ah, não conheço. Na Unimap, que tinha um curso de rádio e televisão. Meu pai trabalhava numa empresa de defensivos agrícolas, fertilizantes. Vendia lá, uma cooperativa. E aí tava sempre em Piracicaba. Então eu falei, pô, cara, meu pai tá lá sempre lá, então eu vou fazer lá. Só que eu fui pra lá, fiz o vestibular, tal, passei. E aí chegou no dia, cara, de morar lá. Meu pai, pô, foi o meu pai lá. Meu pai não curtiu, não, cara. Pô, essa galera é maconheiro. Parecia o ratinho, cara. Esses maconheiros, só tem maconheiro aqui. Não, cara. O povo drogado. Não, não vai fazer, não. Isso aí é coisa de drogado. Fazer rádio e televisão. Pô, você pega um curso técnico aqui, você faz. Sabe? Eu falei, pô, não tem nada a ver, cara. Caramba. Fazer rádio e televisão não é consertar as paradas. É. E aí... Ele entendeu que... É. Aí você falou, cara, ou você morava no sítio ainda. Falei, pô, cara, ou você estuda, ou você vai trabalhar com a gente aqui. Eu falei, pô, cara, eu prefiro estudar. E eu já escolhi São Paulo, cara. Onde meu pai não queria... Não teria acesso. De jeito nenhum. Meu pai não queria de jeito nenhum. Mas aí eu fui, cara. Qual foi? Quando você estudou? Na Fian. Fian? Fian. Fian é que virou... Fian é FMU. Na época que eu fiz o vestibular, a Fian era no Morumbi. Ali bem perto da Band. Tá. E aí quando eu fiz, era lá... Mas no ano seguinte, quando eu comecei em 2007, ela mudou pra Liberdade. Aí começou o curso naquele complexo gigante. Chegou a terminar? Cheguei, enfim. Pô, fui até 2010. Quase eu fiz rádio e TV na FAP. Eu fiz a propaganda. Porque você começa igual e depois você vai ou pra rádio e TV ou pra publicidade. E eu me arrependi. Eu queria ter feito rádio e TV. E publicidade? Ah, mas publicidade, cara. Não vi nada demais, velho. Eu já queria ter feito o caminho inverso. Por quê? Quando eu entrei na faculdade de rádio e televisão, aí tinha ali... A gente fazia aula nos primeiros dois anos. RP, né? RP. Publicidade. E publicidade e jornalismo. Então, cara, pô, eu gostava das aulas de redações, cara. De redação, da criação, de você criar. Aí, pô, cara, rádio e TV é muito pobre. Você tem as aulas de roteiro. Não tinha equipamento bom lá pra fazer isso? Não tinha. Não, eu falo assim, pobre na questão... Na questão, assim, de literatura. Ah, tá, tá. De literatura de referência, de você poder expandir tua mente, cara. Eu gostava desses desafios de criar. Então, por exemplo, rádio e TV é uma parada meio técnica mesmo, mas a gente tem os textos lá. Tem os textos, você se apresenta. Então, eu tinha essas paradas. Pô, tinha o microfone, tinha as gravações onde eu me dava bem, pô. Ninguém queria apresentar, eu apresentava. Só que eu sentia a falta da criação. Da base pra criar, cara. E isso era nas aulas de publicidade. Então, eu tinha algumas aulas ali de marketing. Pô, você fazia tudo. Eu falei, cara, isso aqui é muito melhor do que o rádio e TV. Eu falei assim, pô, cara, e aí? Será que eu mudo ou não? Eu tenho esses dois primeiros... E eu senti falta da parte prática que tinha na rádio e TV. Porque alguns amigos meus estavam fazendo a rádio e TV e eu ia lá com eles e falava, putz, cara. Tá vendo? Então, mas aí... Não, não. Você fez certo, cara. Porque isso aqui... A rádio e TV é isso aqui, cara. Os equipamentos. Aí hoje você... Pô, não desmerecendo. Hoje tá fácil. Você via lá... Mas naquela época não tinha... Cara, não tinha como você sonhar ter aqueles equipamentos em casa. Aí era o seguinte, cara. Eu falei assim, pô, cara, será que eu vou mudar? Acho que eu vou mudar, cara. Eu falei, pô, não, cara. Eu tenho que ter foco aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar a rádio e televisão. Aí eu já engato dois anos de PP. Porque aí você elimina um monte de matéria, né? É, um monte de matéria. Tá, já vou ali direto no foco, tal, das criações. E depois, cara, eu acho que eu vou fazer mais dois anos ainda de jornalismo. Porque eu tinha esse período na faculdade. Eu podia fazer isso aí. Só que, cara, nessa época eu já tava na MTV. Então. Então aí... Aí já muda tudo. Aí já era, cara. A gente começou a gravar à noite já. Como você... Cara, a MTV era um lugar que todo mundo queria estar, né, velho? Todo mundo, cara. Era um lugar que era muito foda. E era um lugar que eu nem imaginava. Ah, você nunca sonhou em estar lá? Cara, eu não imaginava até porque, cara. Não tinha, assim... Você não era... Oportunidade. Você não ia ser, né? É, porque era muito musical ali. Tinha um Mion fazendo as paradas ali de humor. O que ele tava fazendo na época, nessa época? Na época, cara, ele tava fazendo... Ele tinha o Covernation. Ah, tô ligado. Covernation de praia. Tinha o Covernation... Inclusive tinha o Zacarias. Eu lembro de você. É, eu lembro do Zacca. Mas não era eu, não. Ah, foi o Zacca que entrou lá. O Cássio entrou lá, eu lembro. Tinha o Covernation. Cara, ele tinha também o Mutiomacho. Mutiomacho? Mutiomacho, que ele saia de uma vagina. Sei. E tinha as GMS. Tô ligado, tô ligado. Era nessa época também, eu lembro. Tinha o Beija-Sapo. Isso era da... Não, isso era um ano antes de eu entrar. Mas o Beija-Sapo era da... Da Sicarelli. Da Sicarelli, exatamente. Tinha isso aí. Nessa época era assim, cara. Tinha o Hermes e Renato, que era um elenco. Sim, sim, sim. Mas aqui era um elenco assim que não entrava ninguém. Era fechado. Era fechado o grupo dos caras lá e tal. Mas assistia algumas coisas que, pô, adorava pra caramba. Mas assim, não era o foco, né? Até porque... Foi virando, né? Cara, porque era uma emissora totalmente musical do rock. Rock internacional. E, pô, cara, eu sou de Penápolis, cara. Pé Vermel pra caramba. Do sertanejo. Tá ligado? João Paulo Daniel. Vai chegar a falar de rock. Que negócio de rock, hein? Então, pô, não tinha esse foco assim. Você trabalhar pra fazer as caracterizações, imitações, cara. Que eu via aquele Tom Cavalcante fazendo. Eu falei, cara, é perfeito o Tom, cara. Tom é foda, né? Pô, eu quero fazer. E eu via os caras do Café com Bobagem fazendo no Faustão. Então, eu queria... Cara, de algum jeito eu vou me direcionar pra isso. E aí eu vim. Aí fiz um ano na Fian. Eu lembro que no final do ano, cara, eu gravei todos os meus projetos em CD. Gravava lá os programetes de rádio. Spotes e tal. Um monte de coisa, cara. Vinhetinha. Gravava tudo assim. Falei, cara, vou oferecer em rádio. Fui na Jovem Pan. Fui na Mix. Mas como que é? Você deixava ou você designa lá na mão dos caras? Cara, eu chegava... Ficava na porta. Cara de pau mesmo? Cara de pau, assim, cara. Falei, cara, todo mundo vem aqui na porta, cara. Eu também vou ser um cara desses. Um desses doidos. E gravei, cara. Entreguei na Jovem Pan. Entreguei na... Transamérica. Transamérica. Lá na Lapa. Você... Mix, você chegou aí? Na Mix. Fui na Mix. A única que me chamou foi a Mix. Que era ali do lado, ali na... Era um paraíso, né? Ah, é verdade. Eu estudava na Liberdade. Fui na Mix e a Mix me chamou. Aí a Mix me chamou e falou, cara, eu vi aqui, pô, você tem um... Você tá começando agora e tal, beleza. Pô, vamos ter uma oportunidade de estágio. Aí eu fiz um estágio lá na Mix, lá. Mas é estágio, assim, de rádio escuta. De você anotar, de fazer o seu relatório, de atender telefone. Marcar lá as paradas. Eu lembro que eu tava atendendo telefone na Mix. Não sabia falar inglês, cara. Aí eu falava assim, cara, como é que... Pô, você não tinha o tradutor, né, cara? Como é que você traduz? Acho que na época não tinha nem celular, cara. Você esquece. Era um LG, daqueles de flip, assim, com antena. Com antena. Eu tinha um desse, cara. Eu saí de Penápolis, eu tinha um desse aqui. Apareceu um Roral Celta, né, cara? Saia fax dele, assim. É, daí eu, pô, eu mandava lá os caras 50 Cent com... 50 Cent com o Justin Timberlake. Ih, pra escrever essa porra. 50 Cent, Justin Timberlake. Não sei, acho que vocês não são dessa época aí. Não. Eu não sabia escrever, cara. Eu colocava lá, NX Zero. NX Zero. Ah, você não entendia isso que eu colocava NX Zero. O cara pedia, que era a música nova do 50 Cent. Ah, não escreveu não sei o quê. Ah, tá bom. Eu colocava NX Zero. Sei lá qual que era a música lá. Razões e emoções. Entre razões e emoções. Eu colocava... Porque eu não sabia escrever. NX Zero bombou por sua causa. Eu ficava lá, cara. Eu ajudei muito o NX Zero, cara. Red Hot Chili Peppers. NX Zero. Cara, e aí no final do dia... Eu lembro que a mocinha lá... Joey Satriani. Jerry Adriani. NX Zero. Só que a NX Zero, eu não sabia escrever, cara. Aí tinha... Tinha a mocinha. Cara, tinha um cara... Eu esqueci o nome, velho. Era um negão grandão. Amigo do Bolinha. Era um cara muito conhecido. Esqueci o nome. Que trampava lá. Que era o diretor da... Esqueci, velho. Esqueci o nome, cara. Mas enfim. Eu sei que tinha assistente dele. Que pegava o relatório. E cara, os caras já sabiam. Porque, cara, era um mesão assim. E porra, cara. A mesa de todo mundo tava lá. O Fifty Cent. Que tinha acabado de lançar a música. E o NX Zero na minha era no topo. Tá ligado? Não condizia com a parada. Cara, mas como assim o NX Zero? O cara não pede o Fifty Cent aí? Aí eu falei assim. Ah, a galera tá pedindo NX Zero aí, cara. MTV aí. Tá tocando MTV. Mas não. Aí depois eu vazei, cara. Aí na época tinha um programa do Paulo Ricardo. Que era o programa do Paulo Ricardo com o... Com o Max Fivelinha. Que aí tinha um pouco de humor lá. Eu até apresentei lá. Fiz uns roteirinhos. Ah, que legal, cara. Legal. Pô, vamos colar aí um dia aí. Mas aí nunca virou. Quando virou o ano, cara. Num carnaval em Penápolis. Aí tinha o Gabriel Giacomo. Os irmãos de Giacomo lá. O Fred. O Fred é um colunista do UOL hoje. Jornalista. Era diretor do Mundo Estranho. E aí... Lá com meus amigos lá. A gente trocando... Fazendo carnaval. Aqueles carnavais lá de Penápolis. Eu pegava o microfone. Animava. Animava bloquinho, né. Fazia essas passeadas. Aquela coisa de carnaval, né. É que todo mundo vai pro clube lá. Sei. Aí o Gabriel me conheceu. Já foi muito carnaval no clube de Penápolis. É. Penápolis. É bom pra caramba, cara. Hoje eu não sei como é que tá. É, não sei. Hoje acho que nem deve ter mais o carnaval, né. Não só pelo Covid, mas eu acho que... Antes do Covid você acha que já não tinha? Eu devo ter ido lá pro ano 90, vai. No final dos anos 90. É, eu já ia no... Ah, sim. Era matinê, né. Quando você tinha lá no Penápolis, matinê. E depois o... Aí já era 2005, 2000 e... É a época que eu saía, cara. Ah, tá. Que eu tentava sair, né, na verdade. E aí você fazia umas locuçõezinhas? Fazia. Fazia as vinhetinhas, cara. Fazia as vinhetinhas. Fazia, zoava a galera lá. Esquentava isso aí. Pô, animador de festa. Ainda antes da MTV. Antes da MTV. Mas já tava aqui. Já tava aqui em São Paulo. Isso aí foi 2007, 2008. Não, a gente fazia os bloquinhos lá. 2005, 2006. Aí sete já vim pra cá. Mas eu passava o carnaval lá, sabe? Claro. Você tem a família e você fica indo e voltando. Aí o meu amigo, cara. O Thiago, o Tite. Chegou e falou assim. Ele falou, pô, ele tem uma banda. Tinha uma banda com os irmãos de Acom aí. E ele falou assim. Ele falou, cara, os caras estão fazendo um piloto lá do Marcos Mion. Os caras estão trabalhando na MTV e tal. Mas eles fizeram um convite pra gente tocar lá. Que é um show de caloros. Eu falei, pô, cara, não vi. Não conheço esse programa. Não, é um programa novo. Os caras chamaram aqui, mas a gente não tá mais tocando direito. Cara, você faz várias imitações. Você não quer ir? Eu falei, ah, vou, cara. Vou. Tem, pô, em MTV ninguém vai ver. Eu falava isso. Sério? Ah, em MTV ninguém vai ver. Eu falei assim, pô, vou fazer, ninguém vai ver. Foda-se. Até o Júlio Pigouro falava, caramba, cara. Você vai nos lugares, você fala que em MTV ninguém vai ver. Eu falei, cara, não sei, cara. O Mion sempre zoava a galera lá. É? Então, assim, de calor. Ah, tá, tá. É tipo o Ratinho. Tô ligado. Tipo o Ratinho. Você vai lá, os caras sempre dão aquela zoada. Eu falei, cara, acho que ninguém vai. Ninguém vai. Foi, vamos embora, cara. Fui lá, fiz as imitações. Primeiro cheguei... Primeiro que era um pilotinho, né? Aí eu cheguei lá. Cheguei com o meu CD, cara. Cheguei com... Pra onde você ia ser legal? Totalmente errado, cara. Eu levava a minha pastinha, cara. Na MTV com CD de áudio, né? É, com CD assim. Falei, porra, cara, a gente já tá na era do movie já aqui, sei lá. E aí fui lá, cara. Aí o maluco... Falei, não, vou gravar aqui uns vídeos aqui. Cara, não tinha preparado nada. Mas nada mesmo. Nada. Nada. Você não levou peruca? Nada? Nada, nada, nada. Não, levei meu CD e meu currículo. Caralho. Eu falei, pô, é isso. Ele falou assim, não, cara. Isso aqui é um show de calor. Eu falei, então, mas não é pra trabalhar aqui na produção, alguma coisa? Porque eu faço rádio e televisão, tal. Falei, não, cara. Cara, vou ligar a câmera aí e você faz o teu negócio aí. Eu falei, ah, pô, beleza, então. Vai, manda aí. Aí eu comecei. Cara, um suador da porra, cara. Falei, cara, não preparei nada, não. De repente, você pode escutar meu CD. Ele falou, não, obrigado, cara. A gente não quer ir. Mas você não chegou a fazer? Não fiz, cara. Fiz lá. Fiz Raul Gil. Eu lembro que eu fiz Raul Gil. Fiz cantor Daniel. Você já fez, né? No teste, você já fez o Bonner ou não? O Bonner foi o último, cara. É? O Bonner foi... Ele falou, cara, você fez aqui. João Paulo e Daniel, cara. Ninguém... Cara, a gente tá nem TV. Não é da MTV, é. Cara, Raul Gil, cara. Não sei. Cara, não tem mais ninguém aí. Você falou, cara, tem o William Bonner. Ah, faz o William Bonner aí. Falei, ah, cara, mas não sei se é parecido. Eu fui fazendo microfone lá, que era um... Lá no Carnaval, que era um negócio com som alto, que a galera falou assim, ah, parece que é o William Bonner, né? Colocava a vinheta, então você prepara. Mas aqui, cara, eu vou falar que é o William Bonner, você não vai achar. Não, faz aí, ó. Cara, eu lembro que eu falei só isso. Eu só falei uma frase e a mesma frase eu repeti lá no Marcos Mio. E foi a frase que me lançou pra TV. Sério? Qual que foi? Que foi esse aqui, ó. Boa noite. Daqui a pouco, no Jornal Nacional, você vai ver os principais fatos do Brasil e do mundo. Uma boa noite. Só isso, cara. Caramba, velho. Nunca vi ninguém fazendo o William Bonner. Ninguém fazia, cara. Eu lembro quando eu vi você fazendo, eu falei, cara, que que é isso? Aí, com aquela peruquinha, com a manchinha na cabeça. É. Só você fazia, cara. Cara, eu fiquei uma meia hora lá, fazendo uma porrada de coisa. Bob Spawner. Não sei o quê. O cara caiu. Scooby. Ele fez assim, rasgou a folha, ele falou assim, é William Bonner. Ele fez só isso, cara. Suando, fazendo... E era uma imitação que eu achava ruim. Eu achava que... Cara, eu só tinha testado lá na minha família, e lá no microfone, que a galera... É, acho que... Não tá parecido, mas acho que é. Mas por quê? Eu preparava o negócio. Então, eu fiz lá. Falei, cara, se o cara achou que é bom, beleza. Na outra semana, me chamou. Aí, me chamou, cara. Eu fui lá. Fui lá, abriu a cortina. Pô, senhoras e senhores, vou trazer aqui o Gui Santana, que faz a imitação aqui. Malandro, senhor. Olha só. O senhor William Bonner é muito foda. E, pô, cara, fiz aquilo ali. Malandro, todo mundo ficou gostando pra caramba. Aí, eu lembro que... Que o Mion falou assim, falou, ó, chama lá o... O Doidinho lá, o Bonner. Chama o Doidinho lá, o Bonner. Eu sempre fui esse cara, cara, de ser o maluco do... O maluco da galera. Sei. É. O maluco do... O doidinho do churrasco. Pô, tá fazendo... Ô, cadê aquele doidinho lá? Pô, chama o doidinho da rádio. Cara, sempre tem... O doidinho da rádio. A Internaviz era o doidinho da rádio. Sempre tem um doidinho. É. No Mundo Carimbau tinha o Felipe, que era o doidinho também, que a gente sempre chamava ele. Qual que era o Felipe? Ele chama o Felipe Neto, mas não é o Felipe Neto. É o cara que fazia as vozes do Donizil, do Donizete. Pô, aquele dos irmãos lá. É, só que... Os irmãos, eu e o Filipinho. O Filipinho fazia a maior parte das vozes, cara. Cara, eu conheci vocês, eu lembro, eu era da MT, acho que foi no meu primeiro ano. Foi em 2008, quando tinha aquele programa Sem Contra Um. Ah, que foi lá? Dos comediantes, aí de repente sentou aqui do lado, cara. E eu não conhecia... Eu só escutava as vozes, né? Porque eu sou assim, sou um puta, cara. desligado, assim. Como eu tenho esse déficit de atenção, cara, às vezes eu escuto o negócio, mas não pesquiso direito e tal. E aí tinha as vozes. Aí, cara, tava assim nas cabines, tava você do meu lado, que era o mundo canibal, e o... O Rodrigo Piologo? Era só vocês dois ou eram três? Eu não lembro. Só os três, mas eu não sei se os três foram. Acho que fosse os três. Os três. Aí o maluco começou a falar... Mas você conhecia ou não? Não conhecia, cara. Não conhecia? Não conhecia. Eu falei assim, pô, maluco, cara, você tava do meu lado, velho. Puta, é mesmo, cara. A gente trocou ideia, você era o mais educado. Os caras são loucos. Eles são loucos, cara. Eu falei, pô, cara, cara, gente boa. E agora a gente tá aqui. Os caras são loucão, cara. Eles vieram aqui, cara. A gente bebeu com eles, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não, eles têm essa coisa de desafio, né? De aquece, de punk. Caramba, cara. E eu lembro, eu peguei então o comecinho o seu lá na MTV. Eu lembro desses programas. Você fazia no Bonner, então. É, fazia no Bonner. Aí depois... Aí o Mion falou assim, falou, pô, cara, tinha a direção da Lília Amarante e do Júlio Picone. Aí tinha o... Pô, era o Cazé, o Cazé e o Mion, a Dani Calabresa de Jurada, tinha a Madame Min, o Cáceres Jurada, o Zacarias. Depois entrou o Mr. Lúdico. Caramba. E era sempre assim, era um jurado rotativo. Então, por exemplo, tinha uma semana que era o Cáceres, na outra semana era o VJ lá, tinha a Sofia Reis. Aí na outra semana era... Pô, cara, aquela menina lá, esqueci o nome dela também, cara. E VJ? Luísa Micheleti. Ah, também. Luísa Micheleti. Luísa Micheleti. É? É. Felipe Solari. Então, era meio que revezando. E aí, velho, o Mion falou assim, falou, pô, cara, vamos lá, chama o maluco, a gente tá tentando formar um elenco pra ter uma galera mesmo que brincava com improviso e tal. E tinha umas materinhas. Eu lembro que a Dani, ela saiu do pânico naquela época lá, 2007. Ela foi pro SBT fazer o... fazer o... um descontrole, sem controle, sem controle? Qual o Dani que você tá falando? A Dani Calabresa. Ah, tá. Um programa de quinta-feira. Você lembra desse programa, cara? No SBT? Claro que eu lembro. Eu acho que era sem controle, se eu não me engano. Não, você é do Mion que você tá falando? Não. A Dani Calabresa, ela saiu do pânico. Não, porque o Mion teve o descontrole e depois com controle. Não é isso que você tá falando. Não, isso aí é de 2003. É. Qual que você tá falando? Tô falando de um que passava de quinta-feira à noite, que era uma galera do pornô. Cara, não lembro, velho. É, tinha. Tinha o Matheus Carriere, tinha uma... Tinha uma galera da Brasileirinha. Cara, era assim, é, esquetes, é, rapidinho, tiradinhas de humor, que aí a mulher chegava, tirava a roupa, sempre ficava de calcinha, isso tinha... Eu lembro disso, mas eu não sabia... É, cara, a Dani fez, a Dani fez... Acho que o... Também o Mansfield fez nesse programa. Cara... Acho que o... O Bruno Mota fez. Você não lembra? Eu não lembro, cara, direito. Pô, cara, eu chegava da faculdade, eu já tava aqui em São Paulo. Eu só lembro esse negócio, aconteceu alguma coisa, tirava a roupa, mas nem lembro como que era o programa, cara. Que era... Hoje em dia quem faz isso é... Rede TV faz, tinha uma... É, as pegadinhas. Tinha as pegadinhas lá do João Kleber, tinha um que chamava Feira também, você lembra? É, é sem controle mesmo. É mesmo? Sem controle. É? Que doido, cara. Cara, eu era um cara assim, que eu sempre acompanhava essa galera de televisão. Sim. É... Na... O stand-up, eu não acompanhava, porque, pô, eu acho que começou aqui, por aí. Pô, mas 2005 eu tava lá. Tava lá em Pelápolis. Depois você quer ser que começou a divulgar pra valer mesmo. Não era tão difundido assim, né? A internet também tinha a página do Rafinha, que colocava algumas coisas. Depois que começou, a galera... Mas na época da página do Rafinha nem tinha esse stand-up ainda. Era os quadros dele, a brincadeira dele. Mas eu lembro, cara, eu entrava lá no IG pra tentar ver alguma coisa, tinha uma paródia, tinha um negócio. Então, era isso, cara. Você garimpando o humor, né? Mas na minha TV você ainda não era contratado, você tava fazendo umas participações e tal lá no Mion do Salouro. Isso, é. Aí, pô, Dani Calabresa, cara, eu sou seu fã pra caramba. Pô, eu vi você no Pânico, você fazia lá o Tropa de Elite, Tropa de Celulite. Você lembra disso? Eu lembro. O Tropa de Celulite lá, era o Evandro, e fazendo aquelas brincadeiras lá com as gordinhas. Pô, é legal pra caramba. Aí depois, eu te acompanhei lá no SBT, pô, você saiu do SBT, ela fica quieta. Cara, eu nem lembrava dela, Era um programa meio bizarro, tá ligado? Que tinha uma galera lá que fazia esses... Era meio picante, né? Humor picante. Acho que era um formato da gringa, um formato da Espanha. Da Espanha, aquelas... Ou italiano, né? É. Bem coisa de... É bem europeu, né? Que a mina tira aqui, mostra a tinta, faz um negócio assim, tá ligado? Aí, pô, ela tava ali, cara, eu falava, cara, pô, sou fã da Dani pra caramba, por isso que eu sou amigo dela até hoje, assim, cara. Dani é foda. É, Dani é, cara. Ela é engraçada naturalmente, né? É. Muito, muito, muito... Assim, às vezes a gente manda umas mensagens, assim, bem pouco, mas, cara, de uma pessoa que eu carrego desde o meu início na carreira, na televisão, é a Dani Carabresa. Você chegou a contracionar com ela lá na MTV? Sim. Bem depois, né? Sim, sim. Logo nesse programa. Ah, nesse programa? Pô, a Dani falou assim, cara, eu gostei desse menino, desse menino maruquinho aí, pô, vai fazer o William Bonner e tal. E depois eu fui o integrante. Cara, quem passou nesse programa também foi o Rogério Morgado, no quinta categoria, fez piloto pra caramba. depois ele foi lá. Cara, Projota. Eu não lembrava do Projota. Ele falou assim, cara, você lembra do quinta categoria que a gente tava lá, cara, pra fazer as gravações? Eu falei assim, como assim, velho? O Projota. Ele lembrou numa entrevista lá na Jovem Pan, na época que eu fiz o Pânico. Eu falei assim, caramba, velho, você é o moleque do rap. Que a galera falou, pô, o menino do rap aí, Projota, cara. Que eu acho que ele, eu acho que ele, era outro nome, eu acho que era o nome dele próprio mesmo. Mas era, cara. Então eu lembro desses três caras, eu, o Morgado e o Projota. Mas como jurado, não? Não, não, como calouro, como calouro. Como calouro. Que o Projota, ele sempre, ele sempre também, cara. Um cara que tentava pra caramba, cara. É? É, tem uma história bem, batalhou, assim, assim como todos, né? Pô, todo mundo, cara, que tem sempre uma, um objetivo na vida, cara, eu acho que vem com muito sacrifício, né? Então, pô, mas é muito legal, e eu não lembrava, cara, é muito difícil eu lembrar as coisas mesmo, porque foi o Projota. Tem essa cabeça meio maluca, cara, então, a memória vai, por isso que, assim, eu não gosto muito do passado, porque tem coisa que eu não lembro mesmo, de verdade, e não é, não é uma, não é uma, não é uma nóia, não é uma coisa, pô, esse moleque usou drogas, não, cara, não. E às vezes você não lembra a linha do tempo, né? Eu não lembro, é tudo bagunçado, a minha mente, ela é completamente bagunçada. Então vamos tentar, deixa eu tentar colocar na linha do tempo, aí depois desse programa de calouros, você foi chamado pra fazer o que lá? Aí eu fui lá, fiz o programa do Quinta Categoria, que é esse Quinta. Mas o Quinta era os Barbixas e o Mion? Não, 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 eu sou do Quinta, do primeiro Quinta, de 2008. Não começou com os Barbixas? Não, não. Como que era? Então, por isso que ninguém via. Era de Quinta, quinta-feira ao vivo, era ao vivo. Os outros, o Quinta dos Barbixas, depois dois anos com a Tatá e com o Paulinho Serra e com a Pela, aí era tudo gravado. Ah, tá. Mas o Quinta era esse projeto bagunçado do ao vivo, toda quinta-feira, acho que dez da noite ou vinte e três horas, alguma coisa assim. Era uma hora de programa, mas passava muito rápido. Mas era o esquema já de improviso? Era ao vivo. Jogo de improviso? Jogo de improviso. Jogo de improviso e assuntos do factual. Sim. Então, quando eu entrei lá, aí o Bonner falou, o Picônia falou assim, ele falou, cara, eu acho que com a Aline, ele falou, pô, vamos botar o Bonner aí pra fazer, a gente fala as notícias do que aconteceu hoje, faz um textinho lá, bola um textinho, faz o texto da abertura. E sempre temático, né? Então, você jogava um tema lá pro Mion e o Cazé duelarem nessas piadas, sabe? Sei lá, surgiu um tema no telão, aí o Mion tinha que improvisar uma piada. Ou, sei lá, apareceu lá, é, ah, eu vou jogar com o Calouro, ah, eu vou escolher. Aí abria a cortina, o Cazé pegava o Calouro. E aí, falava, tem que improvisar uma música com a banda Sapo Banjo. Aí, improvisava, era isso. Comentários. Eu não lembro dessa época, então, da quinta categoria. Tinha a Dani que às vezes falava assim, ah, vamos fazer um solo aqui, sei lá, aconteceu tal coisa, sei lá, um factual da semana. Aí a Dani fazia uma piada, bolava lá um textinho. Era ao vivo, cara. Era ao vivo, cara. Cara, que terror. Pô, imagine eu, cara, com toda essa dificuldade e o mais cabaço de todos, cara. Então, pô, sempre foi um aprendizado pra caramba. Eu admirava o Mion demais, assim, pela rapidez dele, tudo que ele fazia. O cara pegava o roteiro ali e... E confiança, né? O cara é um cara que vai lá e faz. É muito bom, muito bom. E, pô, depois desse... Chegou no final do ano, teve uma ideia lá da Lilia de juntar a galera do 15 Minutos, que era o Kiabo e o Adnê, com o elenco do quinta categoria. Só que aí, assim, era pra ser mesmo com todos os apresentadores. Aí, pô, acho que ficou meio inviável de ter o Miom de agenda, alguma coisa assim, mas aí foi o elenco. Eu, a Dani, a Dani, ou a Madame Min, e o Mr. Lúdico. E a Adnê e o Kiabo. Aí fez a... Sempre tinha o Verão da MTV, gravado lá em Florianópolis. O Kiabo era o Quiroga? O Kiabo era o Felipe Ricotta. Ah, não sei o que é. O Felipe Ricotta era um... Ele escrevia, tinha uma coluna na... em uma revista da Abril, não lembro qual que era a revista. Ele era um colunista, tinha um blog também, e ele é um produtor da MTV, cara, de vários programas. Escrevia sobre rock, escrevia... É um cara inteligente, cara. Quando entrou a Adnê, arrebentou logo de cara naquele 15 minutos, cara. Fez um puta sucesso. Esse 15 minutos, cara, era uma referência do YouTube americano. Não sabia, não. A Lilian sempre... A Lilian Amarante sempre viajou, sempre pesquisou algumas coisas de televisão lá fora. E ela viajou, ela falou assim, cara, tem esse formato aqui que a galera tá fazendo na internet, cara. A galera tá fazendo em casa também, pô, isso aí era... Sei lá, ela viajou, sei lá, 2007, 2006. Voltou pra fazer esses pilotos. Pô, cara, os moleques de 15 anos aqui falam da casa, os caras fazem imitação, cantam, fazem um monte de paródia. Leu. Cara, isso aí tava bombando mesmo, os caras já estavam até fazendo reality, assim, umas coisinhas misteriosas, que ninguém inventava, né? Ninguém sabia se era verdade ou não. Já tava rolando na internet, a gente nem sabia. Não sabia, cara. E aí, a Lilian veio com esse formato, pô, começou a testar muita gente lá. Eu não tava... Isso aí é tudo coisa que eu já escutei lá, da galera falando. Pô, foi o Rafinha Bastos, já troquei essa ideia com ele. Falei, caramba, eu fiz o teste por 15 minutos. eu nunca iria imaginar. Rafinha, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê eu? Né? Eu guardo esses... É o jeito dele. Esse... E, cara, o Rafinha fez, eu não... O... O... O Kiabo, né? O Felipe, ele era roteirista, então ele preparava lá junto com a Lilian. E... Aí ele... Aí foi o Rafinha lá fazer, mas sempre assim, eles classificavam lá, faziam um ranking, né? De quem tinha mandado bem, tal, quem poderia ser o apresentador desse formato, que era um formato novo, né? Meu maluco, né? O cara tinha que segurar tudo lá. Cara, eu acho que o... Acho que foi o Rafael Cortez, é... Eu acho que o... Foi o... O Oscar Filho. Tá. E outros lá que eu não lembro. Ah, tinha muita indicação, cara. E o Adnet? Aí o Adnet, o Adnet, acho que pegaram ele quando ele foi no Rock Go. Quando ele foi no Rock Go lá, que ele tava lançando um filme. É, porque ele fazia improviso no Rio, não era um cara conhecido aqui. Ele fazia o Zenas. Nunca tinha ouvido falar dele aqui. De repente, esse cara na MTV, eu falo, quem é esse cara? Não era um cara conhecido, né? É, no Rio de Janeiro já tinha a peça dele de improviso e tal. O Zé, né? A Lilian já tinha ido lá no Rio de Janeiro. Não sei se eles tinham feito show aqui em São Paulo também. Tinha uns barbixas lá fazendo alguma coisa. E tinha galera do stand-up já arriscando alguma coisa que era, pô, um terço insano, alguma coisa em Pinheiros ali. E... E porra, cara. E colou, cara. Quando o Adnet foi lá, falou, pô, vem fazer um programa novo aqui. É o cara. Quando ele fez, já... Porra, foi lá. Tocou, improvisou, fez um monte de coisa, cara. Deu essa liga com o Kiabo também que queria tocar ali. Ele tá acostumado a fazer isso no som dele já, então. Então, pô, foi um cara que caiu como uma luva aí nesse projeto da linha. E o Kiabo, cara, aí foi um negócio assim. Falou, pô, mas você é produtor, cara. Você não vai aparecer. Mete uma máscara lá e acabou. Eu acho que deve ser... Eu acho que ele deve ter essa nóia até ele, esse complexo, né? Mas você participou de alguns 15 minutos ou não? Participei. Participei quando o Kiabo não ia. Você colocava a máscara? Eu colocava a máscara e falava porra, porra de nervo, a gente tem que fazer... E, pô, aí o cara mandava eu tocar e não sabia nada. E aí? A audiência falava, pô, cara, esse maluco é uma farsa. Esse maluco é... Cara, acho que foi umas três vezes que eu fiz isso. Aí depois... Mas aí você não tocava ou tocava errado? Não, não tocava. Fazia só a imitação dele lá. Você tirou a máscara? Chegou a tirar a máscara? Tirei, tirei. Teve que revelar, cara. Então a galera achou que era você o Kiabo todo o tempo. É, porque teve uma brincadeira que a gente fez também nessa época do quinto à categoria que foram os dois Kiabos, né? Aí os dois Kiabos apareceram. Aí foi isso. Falaram, não, pô, esse Bonner aí é um impostor. Então era... Naquela época, cara, a galera que vivia na Redoma, né? Nesse processo de retroalimentação da MTV, né? Então você era da MTV e você participava de todos os programas da MTV. Era meio, tipo, você tá aí por aí e vem pra cá, né? É meio uma família, né? Até porque a MTV também tinha essa carência, né? Na programação, né? Tinha a galera de clipe lá e tava crescendo, expandindo esse lado do entretenimento, né? É, e a comédia começou a crescer bastante. É, e eu fui até naquele programa de beijar, cara. Do Beja Sapo? Não, a Fila Anda. Não, o Beja Sapo já tinha saído. Qual que é essa Fila Anda? A Fila Anda era da Penélope Nova. Ah, tá. Você foi participar? Fui participar, cara. Todo mundo de personagem. Quem fazia personagem lá... Aí eu lembro que foi o Zaca, o Zaca com a peruquinha lá. Ai, ai, meu jiu-jiu-jiu. Tentado. Você foi de Bonner? Fui de Bonner. Fui de Bonner lá com a Samba Canção lá, tentando falar desse jeito lá e tudo mais. O importante ali não era ficar com a menina, assim, namorar a menina. Eu tava ali pra querer beijar, cara. Eu falei, pô, pelo menos eu tenho que pegar, né? Esse negócio de ser rejeitado é foda, né, cara? Aí fiquei até o final. Mas as meninas também eram personagens também? Não, não, não. As meninas eram? Era uma menina séria, uma menina de verdade, só que tinha um troll no meio, né? Eu era o troll. Então tinha uns caras de verdade, os caras todos bonitão, lá levando a sério, cara. E você de Bonner? Tinha um maluco de peruca, de Bonner, de Samba Canção, cara. E você chegou a beijar ou não? Eu beijei, cara. Sério? Você jogou uma cantada? Eu acho que eu fui o primeiro. Eu falei, cara, se eu ficar até o final, eu posso beijar primeiro, cara, que eu não queria pegar a baba dos caras, entendeu? Ah, eu podia beijar mesmo com várias pessoas? É, era um três. No final ela escolhia três, sei lá, tinha uma renca lá, não sei, dez participantes, aí cada um ia saindo. Era um programa, era um programa divertido, assim, que você ia vendo lá, cada um ia falando uma coisa, você vai, pô, esse mané tem que escrever um texto. Aí o cara escrevia o texto errado, aí, sabe, tinha umas provinhas lá, umas brincadeirinhas assim. Aí no final, três, pelo menos três, ela beijava. E aí eu falei, pô, cara, se eu ficar até o final, cara, pô, a gente é a broda aqui, cara, deixa eu ir primeiro. Faz um negócio aí, pra eu não ser o terceiro, eu fui primeiro. Agora eu não lembro, eu acho que eu fui primeiro. Eu fui primeiro. E beijou? Beijei, mas ela recusou, né, lógico. Por quê? Ela falou o quê? Ah, não... Hoje não, paro. Sei lá, cara, ela falou assim, ah, não, esse cara tá, eu acho que tá brincando mesmo, tem um cabelo que... Eu fui passar a mão no cabelo dele, o cabelo deu uma andada. Aí saí, cara. Mas você já começou a sentir que a galera tava reconhecendo, o pessoal tava curtindo o seu trampo aí, porque MTV tinha uma força pra caramba. Era um nicho, né? Era um nicho, mas era bem forte, cara. Não, eu acho que nesse primeiro momento, não. Assim, você ainda tava normal, assim? Eu vivia, eu vivia ali na... Eu era elenco do Mion, né? Então, pô, cara, o Mion tinha uma força muito grande lá, na época do blog, né? As bloguetes lá. Então, pô, cara, eu tratava todo mundo bem, e eu meio que colava ali nas fãs do Mion também, pra galera falar de mim, pra caramba. Porque a galera gostava. Então, gostava da Dani pra caramba também, do Mr. Dude, que era um meio louco. Nessa época você já recebia salário, ou ainda era... Então, aí que tá. Eu fiquei seis meses na MTV sem receber nada. Nem cachê? Nem cachê, cara. Eu chegava lá e falava assim, pô, cara, eu tenho cachê. Pô, então, a gente não tem verba, mas se você for ali na padaria real, a gente paga um... Caralho, velho! Você trabalhou por comida! Por comida, cara. Seis meses... Antes da Zara, eu já... Antes daquele trupé da Zara, lá da... Da escravatura, eu já fazia isso na MTV, cara. Então, era um negócio assim, falou, pô, o programa não tem verba, não tem nada. Mano, a MTV era tudo assim, né, cara? Era assim, cara, a galera... Se você trabalhou na Globo, você deve ter sentido a diferença, tipo, preciso de um figurino. Toma aqui três figurinos. Você tem uma fábrica ali. Lá era tudo improvisado, né, cara? Como que dava certo as paradas? Porque dava, né? É, dava certo, cara, ao mesmo tempo, parece que não tinha uma pretensão, né? E não tinha ninguém falando, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tinha uma liberdade, não tinha? Tinha, tinha naquela época. Não, assim, a liberdade tinha um limite, né, pô, você não vai falar. Mas você nunca bateu nesse limite. Não, não, você não vai denegrir, né? Claro. Quem tem denegrir as pessoas, você não vai matar ninguém também. Então, era esse limite, igual hoje a gente tem. A gente tem alguns assuntos, você tem que tomar algum cuidado, mas você pode falar, cara. Mas tipo, você chegava lá e falava, se vira, faz o que você quiser e... Não, é tudo... Tudo roteirizado? É tudo... O que você pensou? Ah, pensei nisso, pensei nisso. Ah, vai ter uma matéria, era sempre assim, aquele universo da MTV, cara, era assim, a passeata da maconha, a marcha da maconha, sei lá, a marcha do... o encontro dos raúses seixas. Dos raúses? Dos raúses, cara. Lá no centro da cidade. Tinha isso? Tinha, cara. Ah, vá. Tinha, tem lá o encontro, de vários raús lá, uma galera maconheira pra caramba, e pô, uns malucão lá, pô, a gente fazia lá a matéria. Fica um encostando no outro. É. Toca raú. É, toca raú. Que porra. Os caras só falam isso, Ele nem entendeu. Toca raú, toca raú, toca raú. Um encostando no outro, toca raú. E você não tá ligando o seu áudio, você tá ligado, né? Não, mas eu entendi a piada, eu entendi. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a gravar essas matérias, porque a Dani Calabresa, ela, 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 ela saiu do pânico lá onde ela fazia a matéria, e aí ela começou a fazer as primeiras externas mesmo, lá do quinta categoria, de ir na Bienal do Livro. Pô, tinha uns, tinha uns lances assim, ah, sei lá, o Japinha tá, tá lançando o livro, ah, tem que ir lá. aí eu lembro que a Dani falou assim, falava, ah, então, pô, eu gosto mais de fazer esquete, de jogar os textos aqui, de fazer um negócio mais desafiador, pô. Ela já era namorada da Diney nessa época? Não, não era. Aí, aí eu lembro, isso lá, lá nas reuniões e tal, aí eu cheguei e pedi, falei assim, pô, cara, se a Dani não quiser, eu posso fazer? Ah, não, tem que ver, pô, você ainda tem que aprender muito. Eu falei, não, pô, se fizer, cara, eu quero muito. Então eu pedia, eu pedia, eu pedia mesmo, de verdade, cara, pô, deixa eu fazer tal coisa, deixa eu fazer. Pô, aí me deixaram, eu lembro que a primeira, a primeira matéria que eu fiz, quando eu falei assim, tá bom, cara, vamos lá. Pô, era uma dificuldade, você pegar o microfone, fazer aquilo ali, você entrevistar e tal, era um processo muito, muito, muito novo, pra mim, apesar de estar fazendo a faculdade, mas era muito teoria, né, depois que a gente começa mexendo nos aparelhos. E eu já tinha passado pelo rádio, mas era sempre um bate-papo, ali era diferente, cara, o negócio, quando você, pô, chegava lá com o cubo da MTV, juntava uma galera, cara, caramba, ô, moleque do quinto, ô, ô, o boner do quinto. Eu falei, pô, vamos lá, fui fazer a, a primeira celebridade que eu entrevistei, foi o Maurício de Souza, na, na Bienal, ali do livro, que ele tava fazendo, ele tava fazendo a, lançando, o mangá da Turma da Mônica. Tá. A gente bateu um papo ali e falou, você tem só três minutos. Aí eu, pô, as perguntinhas da pauta e uma, eu falei, pô, uma eu vou fazer o pinga-fogo, né? É. Mas as perguntas eram engraçadinhas ou sérias? Não, perguntas sérias. Não era nada. Eu fiz uma, eu fiz uma que eu acho que nem foi pro ar, cara, ou foi pro ar, e os caras cortaram depois, que era assim, ó. Pô, não, e agora aqui, ó, o mangá da Mônica, a Mônica aqui, adolescente, adolescente, aqui tem a Mônica, eu falei, olha que bacana, seu Maurício Souza. A gente nunca imaginou, né, esses personagens crescendo, né, tendo uma, uma vida aí, chegando agora na, na, na adolescência, na puberdade. Pô, quando a Mônica fizer 18 anos, ela vai perder a virgindade com quem? Caralho! O Maurício Souza deve ter aberto o olho desse tamanho. O Maurício Souza falou, que isso, cara, que isso, não, não, isso não. Ele falou assim, que isso, cara, não, não, não. Aí acabou, acabou ali. O Cacete tá louco, cara. Nossa, cara. Pô, e aí, quanto que ela vai perder a virgindade? Caramba, essa foi a última pergunta. Foi, foi, a última e acabou. Aí, chegou lá e falou, pô, cara, não, beleza, cara, mas tem coisa que não dá, meu, tem, pô, você é muito louco, cara, você é muito, você fala as coisas, tá bom, aí depois eu fiz umas materinhas lá, mais tranquilos, dia do, dia do, do Mundial 100k, é fazer essas materinhas, sabe, as pautas do, pautas assim, da, é, sempre com uma curiosidade, né, a MTV sempre teve esse lance, da, de mostrar um pouco de curiosidade, e aí, e aí o do cachê, né, eu falei assim, pô, eu já tô até gravando matéria, cara, tô pegando aqui, a galera já tá me reconhecendo na rua, pô, não rola o cachê não? Não, você for aqui na padaria, cara, a gente paga o negócio e tal. Ainda agora a gente paga o suco. É, passou seis meses, cara, aí sim, aí depois de seis meses, não, você tá num período de teste e tal, eu falei, porra, cara, mas esse teste vai até quando, cara, a gente tá chegando? Escutou essa, ô Max? Aí, ó, a galera. Seis meses, de graça, cara. Seis meses, cara, seis meses assim, e só ali, autorizando, cara, todo mundo fazia, o Zaca já ganhava, já ganhava um salário, já ganhava um cachê, mas ele também penou ali. O cáceres, é, o cáceres penou. Mas tinha uma galera da antiga que sempre falava, pô, cara, MTV não paga, MTV faz as coisas lá. Depois aí, aí sim, aí eu já tava ganhando igual a Dani, que era equilibrado, era o mesmo cachê, mesma verba. A Dani fez umas participações do 15 Minutos também, ela, a Dani Calabresa, né? Sim, fez, eu acho que numa dessas aí que foi. deve ter sido que começou a namorar, eu achei que já namorava por causa disso, porque chegou lá, trocou uma ideia, foi engraçado pra caralho. Foi, foi, eu não lembro exatamente como eles se conheceram, mas foi, e já rolou dali, eu lembro que todo mundo foi convidado pro casamento, foi, foi bem legal, cara, aquela época lá, época da molecada, cara, todo mundo é meio, todo mundo experimentando, então vamos experimentando aqui, todo mundo despretencioso, é igual você aqui também, cara, você também aqui, você é totalmente despretencioso também, não, você faz os recortes, você sabe o que vai dar, hum, mas é despretencioso, cara, junta a galera aqui e vai falando, vai acontecendo. É, mas aqui é até mais fácil, porque aqui é meu, né, meu canal, mas lá na MTV ainda era uma televisão, né, cara? É, você tinha que responder, era o... Era da Abril, né? Cara, como é que era? É o... Você tá falando do chefe? É do chefe, esqueci o nome, cara. Eu vou lembrar. Não era o Vitor Tivita, Vitor Tivita era o presidente, mas era o... Não era o Drovandi, era... Mantovani? Mantovani? É isso? Acho que era, né? Voou uma... Não, não, acho que era Mantovani. Bruno Mantovani? Bruno Mantovani, acho que era, nessa época aí. Bom, o senhor Mantovani. E o Zico Góes? O Zico Góes veio depois. Ah, depois? O Zico Góes, ele veio depois, ele já era da Globosat, aí saiu. É, acho que sim. Aí saiu, foi lá na MTV, depois ele voltou. Cara, o Zico Góes é um cara muito... Ele era muito aberto pra tudo, Sim, ele faz muita coisa, cara, ele faz sério, faz uma porrada de coisa, mas sim, a gente tinha lá o Dr. MTV, que dava os cores, que falava, isso aqui não dá. A própria Lilian também, cara, como direção de núcleo. Mas o Comédia MTV começa quanto tempo depois? Depois, cara, nisso que a gente fez o Verão, aí veio o Furfles. Ah, o Furfles veio antes? É, o Furfles veio antes. Era o projeto do Adnei ou não? Que era o projeto, então, era o projeto de Verão, final de 2008, esse que eu lancei, que eu me lancei, na verdade, veio a ideia de fazer o MTV na Praia. MTV na Praia com o Furfles, que aí o Adnei já tinha feito uma música, Furfles, Furfles Feeling, não sei. Ele falou, vamos juntar o 15 Minutos com o Quinta Categoria. E a gente foi gravar lá em dezembro de 2008 e depois de janeiro de 2009. Aí virou, pô, cara, esse programa bombou pra caramba aí. Reclamando aqui? Não, e a pizza que chegou. Ah, tá. Ah, tá. É os vizinhos. Vocês estão falando muito baixo, pode falar alto. Aí, pô, juntou a galera, a gente fez o Furfles, o Furfles foi um programa que foi muito bom e a galera gostou, a audiência. Então, na MTV, cara, tinha sempre assim, uma resposta muito direta do público, né? O público falava muito, entrava lá no portal, lá, que todo mundo escrevia, cara. Então, manda aqui a sua opinião, a sua sugestão. Era isso, cara. Tinha um ombudsman ali, da MTV. E no Furfles você fazia o quê? Não, no Furfles, aí já era livre, né? Aí a gente podia fazer as imitações, o Adnir fazia várias esqueletes, eram situações de praia, situações de... Você escrevia também ou tinha uma equipe de roteirista? Não, não. A gente escrevia também, a gente dava ideia. Pô, pensei em fazer isso, pensei em fazer o Boni, não sei o quê. Aí o Adnir, ah, eu vou fazer os Tivos Santos, não sei o quê. Sabe? Tinha essas subversões aí. Então, cada um escrevia um pouquinho, tinha roteirista também, então... Mas era pequeno, né? O negócio era bem pequeno, sei lá, tinha meia, trinta e sete minutos de ar, lá, menos até. Era um programa de meia hora, acho que o... Quantas vezes por semana? Esse, era uma vez só. Uma vez. Furfles passava de quinta-feira, eu acho, na época da praia, do verão. Acabou o verão, pô, cara, esse programa tem que continuar, então vamos continuar, então vamos com Furfles. Então não vai ser Furfles Beach, on the beach, vai ser Furfles. Por que era Furfles? É por causa da música que ele tinha feito? Eu não sei o que significa isso, não sei. É alguma coisa que ele fez lá. Olha só, chegou a pista. Traz aí pra nós, cara. Muita fome, cara. Hum, que beleza. Deixa eu uma aqui. Eu gosto do Evandro, cara, o dia que chegou a pista do Evandro, tá gostoso. Grande Evandro, manda um abraço pra ele. Evandrão, cara. Essa é a sua ou não? Essa. Você manja? Não, eu acho que é a de Calabresa. Deixa eu ver a outra. Aqui as pizzas. Aí. Eu acho que é essa, né? Ou são iguais? Não, acho que é diferente. É diferente. Não é português. Então deixa essa aqui com vocês por enquanto, a gente já pega aqui. E fala de novo do... Você vai comendo também, né? Vou, vou, claro. Então a hora que você... Vamos aqui. Aí veio o Furfles. Só uma coisinha aqui, ó. Pega aqui. Só falar do iFood, que acabou de chegar aqui, e a gente volta pro Furfles. Então, essa é a pizza que a gente pediu aqui de... Grande pizza de Calabresa. Que maravilha. E a promoção aqui, Gui, é o seguinte. Primeiro pedido, 20 reais de desconto. É ou não é pequeno mandíbula? Exatamente, cara. O QR Code tá aí na tela. Só apontar, né? Só apontar o celular. O link tá na descrição também. Então, você entra lá no seu primeiro pedido, você pede... Você coloca o código Inteligência20 e você tem 20 reais de desconto. Isso. E, cara, é uma lista de restaurantes que você escolhe. Você vai lá. E como a gente aqui, todo dia a gente pede iFood. Todo dia os convidados vêm aqui, comem bem. E é o aplicativo de entrega de comidas mais famoso do Brasil. Eu sou fã. E você também, né? Pequeno mandíbula. Exatamente. O que você quer beber? Sensacional, cara. Você quer beber? Eu bebo Coca Zero. Coca Zero, meu. Coca Zero. Então, obrigado, viu? O cheiro tá bom aí, rapaz. Cara, a massa tá crocante, velho. Calabresa é calabresa. É, lê um chat enquanto isso pra gente comer aqui. Lê um superchat, alguma coisa. Eu vou ler aqui do Marcelo Leoman, cara. Ó, jornada gratuita, treinador, inteligência emocional. Nossa, tá bom demais, cara. Dia 17, 18 e 19 de agosto, lá no Instagram, Marcelo Leoman. Vocês têm mais informações. Leoman com L-Y. Aí ele manda abração. Mandíbula, Max, Vilela, Gui e pra galera que tá assistindo. Fala aqui que agora a gente tem três membros oficial no canal. Opa! A gente falou do Rafael, o OK Estúdio e o Evaldo Barreto. Bem-vindos. Ô, muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado da iFood, hein? Cara, que pizza maravilhosa. Pede mais vezes aqui, cara. Gostei dessa aqui, viu? Vamos. Pede sempre. Parece que é uma massa de esfirra, né? É, não sei. É uma massa muito diferente, cara. Tem uma pra vocês aí também, né? Fizeram uma piadinha. Cara, dá uma lida aí. É. Que eu vou só matar isso aqui. Aí eu paro. Então, ó. A gente tira aqui pro pessoal não escutar a gente comendo. Manda, manda aí. Fizeram uma piadinha aqui. O Luiz Cláudio perguntou. Pergunta pro Gui se ele comeu a calabresa. Da pizza, sim. Ó. Boa, boa. Essa da pizza, sim. É. Acho que é mais fácil perguntar pra dinheiro. E ela nem deve ter escutado essa piada na vida, né? Aí o pessoal tava dando muita... O pessoal falou que gostou... O pessoal que lembra do Gui com cabelo curto, o pessoal falou que gostou do visual dele aí. Então, visual meio... Meio motoqueiro, né? Uma coisa... Rebelde. Rebelde, né? É um personagem que eu tô fazendo numa série. Agora eu já acabei a minha... Ah, então. Da primeira série que você não pôde vir, foi por causa disso. Teve gravação da série. Porque eu não podia fazer... É. A gente ia testar tudo da hora, então não podia fazer nada. Não, tranquilo. Depois a gente fala dessa série, então, cara. Você me contou dela, depois você... Não sei se você pode falar muito dela. Não posso falar muito, mas vai ser um negócio legal. Porra. Manda, manda. Tem muita pergunta aqui. O Gustavo Damião mandou aqui um jabá também aqui. Ele falou... Desempregado ou precisando de uma nova fonte de renda, participe da startup que tá fazendo... Tá fazendo todo mundo ganhar mais dinheiro. Cadastre-se no WeTask e ganhe até 450% de comissão realizando pequenas tarefas. Olha só. É a chance do Mandíbula dobrar o salário. Olha aí, ó. Entre agora é grátis. WeTask.com.br O cara ganhar 100 reais vai dobrar pra 200, né? É. Melhor do que na época da MTV. Meu começo. Isso com certeza. Com certeza sim, cara. Eu estive muito naquela padaria real lá, cara. Sim. Puta ponto de encontro lá, cara. É. Ali, pô... Foram quatro anos. Quatro anos. Cara, sensacionais. Eu morava no Butantan. Ali... Por quê? Quando eu vim pra cá eu procurei um lugar pra morar perto da faculdade. Então eu ia fazer a faculdade ali no Morumbi. Na Avenida Morumbi. Acho que é a Morumbi que eu esqueci. É perto da Band? É o Varenga, eu acho. Mas era perto da Band? Eu não tô lembrado onde era a faculdade. É a faculdade FMU dali. Que era a FIAM, né? Virou a FMU. Acho que agora voltou a ser a FIAM. Então aí tinha a República dos Moleques lá de Penápolis. Os caras... O Tite estudava... O Thiago estudava na USP. Uma galera trabalhava ali por Pinheiros e tal. Então a rap dos caras era ali e eu fui pra lá os moleques. Pô, cara... A MTV era do outro lado, né? Do Rio. Você tinha que pegar um ônibus, cara. Eu lembro que... Pô, eu tava pegando um busão. Não tinha metrô naquela época? Não tinha. Pô, eu ia mesmo. Às vezes eu ia a pé, cara. Falei, pô, é só subir a pé. A pé da onde? Da Vital Brasil até... Caramba! É muito longe, velho. Não, não é. É uma subidona. Vital Brasil? Hoje a galera pedala pra caramba. Ah, pedalei hoje 60 quilômetros. Não sei o quê. Pô, você andar... Era mais fácil voltar do que ir, né? Não, era uma... Era uma... Uma cancerinha. Você passava ali, cara. Ficava passando nas lojas de instrumento e tal. Via aquelas... Pô, passava ali na... Na Teodoro Sampaio. Na Teodoro Sampaio. Benedito Calisto. Tô ligado. Você olhava ali, aquelas paradas, ia lá. Pô, eu lembro de um... Uma vez que eu ia gravar... É... Lá na MTV. Eu ia fazer uma matéria. E tava demorando muito, cara. Tava no... No... Tem até hoje. Não sei se... Não, acho que tem até hoje. Um Banco Itaú. Na Vital Brasil. Com a Francisco Morato. Ali... É bem... Bem... Ali na... Antes de você pegar a Elzebio Matoso. Pô, tava ali. Esperando o busão assim do nada, cara. Escuta. Pá! 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 Caralho, tiro! E, cara, ninguém tava assim, velho. Pá! 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 Cara, quando eu olhei, mano... Era um maluco mesmo descarregando uma arma. E, cara, ninguém pensou. Porque, sabe? Parece barulho de moto. Pá! 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 O maluco ali no ponto, cara. E eu... Nossa, velho! Um cara dando tiro, cara. Tá matando um negro aqui. O segurança saindo. Mas ninguém correndo? Cara, ninguém correndo. Cara, ninguém tava sabendo nada. Um cara... O cara com um capacete aqui dando tiro. Mandando bala lá no... No... No banco, cara. E eu lembro que eu pensei, ó... Ai, meu Deus. Cara, o que que eu vou fazer? Cara, me joguei no chão, velho. Joguei no chão, assim. A galera começou a baixar no ponto de ônibus. E aí, esse maluco se escondeu atrás da caixinha. Daquelas caixinhas de energia. Sabe? Tô ligado, tô ligado. Sabe aquelas caixinhas? Sei, sei. Aquelas caixinhas que ficam ali, né? De energia no chão. O cara fez assim. Nisso, ele abriu o tambor, cara. Começou a carregar. Aí eu falei, ah, velho. Agora é a hora. Agora eu vou sair correndo. Saí correndo. Achei que você ia falar. Agora eu vou pular em cima dele. Tira a arma e tira a arma. Aqui. E saí assim, ó. Bonner. O Bonner da MTV. Era, ó. Ó, o Bonner da MTV salvou a galera, cara. O cara foi lá e... Não, mas nem... Nem a pau, né? Rapaz, eu nunca vi um revólver disparando, cara. Eu nunca vi, cara. Nunca, nunca vi. E é um barulho seco, né? Não é muito alto, né? Como que é? Eu nunca vi, cara. Cara, é um barulho... Não, é um barulho estranho. É. Pá, pá. Meio... Era um 38, assim, sabe? Cara, é estranho, cara. Saiu correndo, aproveitou. Saiu correndo, cara. E entrei na base da polícia civil, que era do lado do banco. É assim, ó. É um banco. Ali tinha uma... Não sei se tem hoje. Eu acho que não. Que era um estacionamento ali e a polícia civil. Eu entrei correndo, cara. Os malucos estavam lá jogando um baralho e comendo, assim. Tinha umas marmitas lá. Porque eu entrei correndo, cara. O maluco já... Ô, o que tá acontecendo aí, véi? Eu falei assim, cara, estão assaltando o banco. Estão assaltando o banco. Assalto, assalto. Os caras estavam lá, assim, no horário de almoço. Esse barulho de tiro, cara. Mas eu acho assim, é uma coisa... Acaba ficando meio corriqueira, né? Essas motos aí. Cara, todo mundo pensou que era moto. Cara, ele... Entrou assim. Eu falei assim, meu Deus do céu. O maluco já entrou assim, ó. Começou a mirar. Assim, ó. Tinha bastante gente. A galera começou a entrar ali no... Cara, eu me enfiei debaixo de um carro da polícia. Nisso, tocou meu celular. Tocou meu celular. Eu fui lá na época. Abri o flip, ergui a antena. E eu falei assim, alô. Ele falou assim, ô Gui, cara. É um produtor da MTV. Pô, velho. Cadê, cara? Você não vai... Você não vai... Você não vai gravar? Não vai chegar, cara? Falei, cara. É o seguinte, velho. Mano, eu tô aqui no meio de um assalto aqui de um banco, cara. Ah, no meio de um assalto de um banco. E vai demorar aí? Me dá uma previsão aí. Dá uma previsão. Pergunta pros caras. É sério. Isso foi sério, cara. Sério mesmo. Pô, você vai demorar, cara? Eu falei, cara, eu não sei nem se eu vou sair vivo, cara. E eu tava tremendo, cara. Eu tava tremendo demais, velho. Cara, eu nunca tinha visto aquilo lá. Pô, um ano só de São Paulo. É, o cara de Penápolis veio no assalto ao vivo, cara. Meu Deus, cara. Lembra do que tá hoje, cara. Quando eu cheguei lá, eu assim, ó. Cara, cara, eu vi um assalto, cara. Eu não parava de falar. Porra. Porra, cara, que foda. Que foda. Que mais aí, pequeno Max? O que você tem pra... Como é essa daqui, ó? Eu assumi aqui o controle. É, o Mandíbula foi fazer xixi. Manda, manda aí. Ah, já tá de volta. É, mas esse tempo todo você já podia ter lido uma, né? Ele podia ter feito a pergunta, mas ele vacilou. Podia, cara. Vacilou e, cara, num momento a galera só tá... Da sua história. Ah, tá. Podia ter falado isso, é. Ó, mas tem algumas perguntas aqui, ó. O Gui sabe como é rádio. Não pode ter silêncio. Tem que ir, né? A gente para aqui. Quer falar do Purpose? Aí veio a chegada do Rabin. O Rabin quando... Ah, o Rabin não tava ainda lá. Não, não tava. E chegou em 2009. Cara, eu vi um quadro de você e ele, os dois fazendo o Rabin, cara. Porra, sério, mano. Porra, esse cara não imita porra nenhuma. Puta cara sem graça, mano. Cara, é igual, velho. É igual. Acho que é... Rabin vai ser meu vizinho aqui. Que legal, hein? Vai morar aqui na frente. Porra, Rabin. Até que enfim... Ele vem aqui amanhã. Virou rico, cara. Não, ele vem amanhã. Tá rico. Tá rico. Tá rico aí, ó. Vizinho do Vilela, porra. Porra, cara. Não, que legal, cara. O Rabin é muito batalhador. Porra, pra caralho, cara. Era um cara das antigas. Ele ficou... Não desistiu até hoje. Desistiu, passou uma fase difícil e depois bombou de novo, cara. Pra caralho. O Rabin é, cara. Vem lá das cinzas, vem... É. Todo mundo, acho que tem esse processo de resiliência. Todo mundo é alto e baixo. É. Nossa área, você sabe como que é. Opa. Não dá pra falar assim, puta, cara, acabou. Não, outra hora o cara se reinventa. E aí o Rabin, nesse ano de 2009, quando falaram assim, ah, a gente vai fazer o Furfus aí, esse programa deu certo da praia, então vamos fazer ele de grade, toda quinta-feira. Em estúdio. É, em estúdio. Estúdio, externo também. Tá. Aí, pô, mas a gente precisa ter mais gente. Aí, ah, vamos convidar aí uns colegas e tal. Aí vieram com o Rabin, não sei se... Acho que a Dani falou dele. Eu acho que eles faziam, não sei, o Rabin vai vir a unha, eu posso tirar essa dúvida, mas eu acho que eles já faziam comédia ao vivo. Comédia ao vivo, né? Acho que é. Show. Então é isso. Aí, ele falou, pô, o Fábio Rabin, ah, sei, pô, o Fábio Rabin é do Pânico. Não, acho que ele saiu. Ah, ele tinha saído do Pânico. Ah, ele saiu. Aí chegou lá, conheci ele, falou, pô, cara, sempre curti você fazendo as merda lá no Pânico, lá com o Daniel Zuckerman. Ele falou, não, agora eu vou tá aí. Eu falei, então beleza. Aí a gente fez, cara. Fez mais um ano daquilo lá, com esse elenco, eu, o Adnet, o Rabin, a Dani, Madame Mim e Mr. Lúdico. Cara, não lembra Madame Mim e Mr. Lúdico quem era? Era um cara que tocava o violão. Ah, tá. Tocaram o violão, fazia umas... Sempre fazia algumas músicas bem psicodélicas lá no final do programa, junto. O Adnet também fazia, tinha a parada dele com o Quiabo. O Quiabo, o Quiabo, ele gravou algumas, algumas dessas do Furfus, depois ele saiu. Depois ele... Entrou outra pessoa? Eu acho que no Furfus ele não fez. Ele gravou um começo, depois ele não faltava nas gravações. Aí depois... Eu não lembro agora direito. Quer mais uma? Quer mais uma? Não, depois, depois, depois. Aí chegou o final de ano também de novo. Aí falou, pô, pro ano que vem a gente tá pensando em mudar. Nisso, nesse programa que era de 2000, que era o quinta categoria, a gente já saiu pra fazer junto com o Adnet, que era o Furfus. Aí entrou o Barbixas. Aí entrou o Barbixas, em 2009. E aí deu uma estourada, né? Aí sim, aí ficou mais... parece que ficou mais profissional. É porque os... O quinta categoria ele ficou bem mais profissional. É porque ele tava fazendo sucesso, não sei se você acompanhava, mas um programa que era o Usline Is It Anyway, que era um jogo que, tipo, quinta categoria bebeu nessa fonte. Eram os caras lá nos Estados Unidos fazendo vários jogos de improviso. Aí virou de jogo de improviso mesmo, né? Ah, pô, cara, me falaram desse programa aí na Globo, quando eles tentaram fazer, acho que o Divertix, alguma coisa assim, não tinha muita referência desse... Exatamente. Mas, é... Mas, não, nessa época eu não tinha assistido, não. Eles tentaram até fazer com o Zenas também, mas aqui, tentaram fazer o Mion com o Zenas, mas eu acho que não deu certo por agenda, porque os caras do Rio de Janeiro e tal. E o Barbixos aqui do lado, né, cara, o Teatro Tuca ali, pô, do lado. Todo mundo morava ali na região, ali, Vila Madalena e tal. É, tudo lá perto. Então, pô, cara, aí eles fizeram esse... só ficaram um ano também. Ah, é? Fizeram um ano, saíram, em 2010 eles foram pra Band fazer o... O É Tudo Improviso. É Tudo Improviso. Com o Balas. É, e o Mion foi pra... foi pra... pra Record. É mesmo, cara. Aí ficou essa lacuna. Aí falou, pô, cara, e aí? Vai ter... Foi uma puta perda, né, quando ele saiu, a MTV. Sim, saiu, a MTV, pô, eu lembro que o Mion levou a galera praticamente quase que inteira do entretenimento, né? É, levou o Hermes e Renato inteiro, cara. Eles contaram até essa história aqui, né? Com produção, com produtores, com maquiador. Ah, é? Tudo? É, foi. Assim, o Hermes e Renato era uma parada meio independente deles, né? Eles tinham a produtora deles lá. Tudo separado, é verdade. Tinha... Tinha quem fazia maquiagem. Acho que o cenário... Acho que tinha o Bruno, que também fazia, mas... Mas eu sei que tinha quem também fazia efeitos especiais pra eles lá também. Mas assim, daquela forma tosca, que era legal. Pô, pra caralho. É, aqueles bonecos lá. Não, eles até falaram, quando foi pra Record era um absurdo de recurso. Eles estavam acostumados a fazer com nada, né? É, isso que é o engraçado, né? Você fazer essa tosqueira. É que, lógico, que chega um momento que eu acho que a galera vai enjoando também da tosqueira. Hoje, se você... Hoje tá muito profissional... Exatamente. E se você vier com uma tosqueira, a galera vai dar risada. Não sei. Será que vai? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Assumidamente tosteira. Não, o duro é quando você tenta fazer uma coisa legal e ficar tosco. Mas quando é assumido... O próprio filme do Danilo Gentili, cara, aquele da escola lá. Da escola ou do terror? Não, os dois foram da escola, né? O terror. O terror da escola. O segundo. É bem tosco e legal, cara. É bem tosco. Só que assim, é uma história bagunçada, mas, por exemplo, eu gosto daquela tosqueira, daquele bonequinho, cara. Pô, cara. Do feto? Ele lutando com o feto? Mano, aquilo é demais, cara. Pô, sabe? É tipo Hermes e Renato mesmo. Faz comédias besterol americanas, cara. Cabeça da pessoa, sangue pra caralho. Dá uma surra de cordão umbilical, cara. Eu gosto dessas paradas, cara. Eu vejo esse bonequinho aí, cara, do fofão. Gravamos com ele lá na MTV. Orival Pessini. Ah, é, cara? Orival, pô. Eu lembro que não podia fazer nada, cara. O Adnê queria fazer umas piadas assim. Pô, vamos fazer o fofão, né? Não podia, né? Vamos fazer o fofão aí, pô. MTV, né, cara? Pô, a audiência que adulta, com as gostosas. Isso aqui. E ele não podia. Não, meu, ele respondia assim. Não, não, o meu personagem é infantil. É. Falei, fofão, cara. Fofão comendo uma... Muito, é. Não, assim, sabe? Fazer umas piadas mais... Picantes ou não? Não, não só picantes, mas assim, sabe? De raciocínio não tão infantil, né? Porque é um personagem infantil. Total. Olha só a estrelinha que chegou aqui no meu. Olha mais esse coraçãozinho. Não, eu ia fazer piada. É. Sabe? Seguir a linha do stand-up, né? Sim. E aí, pô, cara, não rolava isso. Porque o cara fala, não, essa piada do meu personagem não conta. Não faria. Isso aqui é adulto. Isso aqui não. Enfim, cara. Grandes pérolas. Mas eu gosto disso, cara. Gosto dessa disformidade. Quando tem personagens disformes. Eu gosto dos bufões do teatro. É. É. Sabe? Personagens deformados. Eu gosto dessa tosqueira. Eu gostava da tosqueira do Hermes e Arato. Eu gostava pra caramba, cara. Nossa, tem coisa que até hoje eu lembro e dou risada. E aí foram lá. Aí é uma questão assim. Cara, você tem a política da emissora também, né? É. É que todo mundo já pega. Ah, ficou sem graça. Ficou não sei o que. Cara, você tem que entregar. Imagina, você tá numa televisão do Bispo, cara. Não é a mesma coisa que você tá na emitida. Não é a mesma coisa que você ir pra Band também. É. Que não é a mesma coisa que você ir pra Globo. Cada um tem a sua política, né? Você tem que trabalhar naquela forma ali, pô. Tem patrocinador diferente. Dá pra eu falar disso aqui. É isso aí. Ah, quando você tem patrocinador, né? Grande, né? Aí você... Mas aí abriu essa lacuna do... Aí abriu a lacuna do quinta categoria. Que aí o Mion foi pra Record. Aí assumiu o Capela, o... O Capela, a Tatá e o Paulinho Serra. O Paulinho Serra, é. Aí eles falaram assim. Falei, pô, cara, mas é um programa que... Sabe, a gente já tem um público definido, né? Esse do quinta categoria, tal. Já começou com aquela bagunça do Ao Vivo, que foi legal. Depois a gente começou a seguir mesmo... A focar mesmo só nas piadas de improviso. Então com pessoas de improviso mesmo. Pô, deu muito certo, só que uma pena. Que, pô, a galera foi pra Record. Só que ainda a gente quer. Então, aí já não era mais... O foco já não era mais o Zenas. E tinha o Paulinho Serra com o número de improviso. Que era o 10 Improvisa. É, Desimprovisa. E aí falou, pô, beleza. Desnecessário. É, que era o 10... Não, tinha o 10 Necessários e o 10 Improvisa. É, mas veio por causa do quinta categoria, sabia? Era Desnecessários. E por causa do quinta categoria, eles tiveram que criar um show novo, entendeu? Ah, entendi. Eles tinham um show de sketchs. Era ele, o Edu, o Stébio. Eles tinham a Maíra Charkin, um pessoal, né? Então, mas a Tatá tava lá nesse elenco. A Tatá não era, não, não era desse elenco. Porque ela fazia... Ela entrou no Desimprovisa. O Desnecessários era um grupo das antigas. Sim, isso eu sei. Aí eles entraram no MTV, começaram a fazer sucesso com quinta categoria. Aí eles montaram um show de improviso chamado Desimprovisa. A Tatá, ela fazia o elenco, esqueci o nome da peça. Era outro. Era um outro lá com uma galera do Rio. É. Que eu acho que ela fazia com o Rafael Infante. Com o Becker, talvez. Com o Becker. Acho que tinha um Rafael Infante. É, eu acho que sim. Eu não lembro, cara, agora, mas era assim. Aí depois o Paulinho... Eu não lembro do nome do... Mas a Tatá, ela chegou a fazer parte do Desnecessários. Não, do Desimprovisa. Que era o Desnecessários fazendo o Improviso, entendeu? Então, mas isso era antes do quinta, né? Ele já tinha esse show. Você falou que ele já formatou. Eu acho que ele já tinha esse show. Pode ser, mas ele... Porque assim, o Edu acho que já tinha saído já do Desnecessários. É... Capela ainda tava. Capela tava. Eu acho que a Maíra Charkin saiu. Saiu também. Entrou a Mia Mello. É... Acho que é um negócio assim. Isso. Então já tinha dado um ruído ali. Exatamente. Tava um reforço. Acho que até o próprio Marcelo Marron acho que tinha saído também. Saiu pra fazer o... Pra fazer o Mion. Mion, é. Então acho que ele fez isso. Ele fez esse... Ele aproveitou que saiu um bom dia e te viu. Um bom dia e te fez o negócio. Eu acho que foi. Ele vai vir aqui. O Paulinho vem e a gente conta a história. Ah, então beleza. Então o Paulinho encerra pode explicar isso aí pra gente. Mas eu acho que é isso, cara. Depois aí chamou a Tatá, o Capela e eles fizeram esse Desimproviso. Aí eu lembro que a gente fez essa reunião com já um elenco inteiro do Comédia MTV pro ano de 2010. Que era assim, ó. Ah, vai ter o Furfos 2009. Que é isso que a gente fez com o Rabin. Mas já pensando no Furfos 2010. Aí, pô, chegou lá, reuniando todo mundo aqui e tal. Falei, ah, então a gente queria trazer aqui novos integrantes também. Que a gente tá conversando muito aqui do projeto continuar também no quinta categoria. Que é o Paulinho Serra, a Tatá e o Capela. E o caramba, velho. O Paulinho Serra. Eu não conhecia a Tatá Werneck. Não sabia quem que era. Eu também. Não sabia quem era o Capela. O Capela já tinha... Ele fazia o rambo, cara. Na verdade, é o cara que fazia o rambo lá na peça. Exatamente. Tinha visto o negócio, mas assim, não conhecia ele pessoalmente. Era mais o Paulinho que tinha explodido com o traficante. Traficante gay e o repórter chorando o pânico. É verdade, é verdade. Mas assim, já via ele nas novelas. Tanto é que quando ele entrou no pânico, ele falou assim, caramba, cara. O Paulinho vai... Eu não lembro dele das novelas. Ele fazia novela na Globo, cara. Fazia novela. Pô, eu sou um cara que... Ele namorou a Vera Ficha, cara. Namorou. Saiu na capa da revista. Estava famoso pra caramba. Eu lembro, cara. Ele fazia uns personagens... A novela da Sete. Cara, eu não lembro. Aí ele dava muita entrevista no pânico. Porque o Emílio gostava muito do Paulinho. Gosta até hoje. E ele era um cara totalmente maluco fora. Eu lembro... Cara, eu lembro que tinha aquela semana em pânico que os caras gravavam o programa de rádio. Sim. E falava, ó, estamos aqui recebendo o ator Paulinho Serra. Ele lá com aquele cabelão dele. O cabelo doido, né? Cara, o cara totalmente subversivo e tal. Eu falava assim, caramba, o cara da novela, né? E agora tá aqui no MTV. E agora faz lá no pânico. Aí chamaram ele pro pânico. Aí eu assistia. Pô, via lá o repórter. Não, o Jeff, o Jeff Michael, o que ele fazia, pô. E aí ele fez, acho que uns dois anos no pânico. E aí entrou em 2010, lá junto, lá no projeto do novo programa de humor, que ainda não tinha nome, mas era a Comédia. Não ia ser mais Furfles, então? Aí ele falou, tem um programa da Comédia MTV aqui. Aí, faz Comédia MTV mesmo. E a gente fez aqui, caramba, Paulinho, cara. O Bento entrou nessa também? Ou depois? Nesse ano entrou. Nesse ano entrou. Eu até fiz piloto também do Furo MTV. Todo mundo lá da MTV começa a ser testado também pra fazer esse projeto, que eles queriam fazer um jornal maluco. Eles queriam fazer o jornal junto com o Comédia ou vem depois o jornal? Isso era um projeto de 2009. Ah, tá. Eu acho que era de... A Dani, que eu acho que na época do quinta categoria, e a gente não sabia se ia ter o outro ano, né? Então a gente já tava fora do quinta categoria pro ano seguinte, 2009. Aí veio o Seforço, mas eu acho que ela já tava falando alguma coisa de jornal, de apresentar umas notícias, zoado e tal. A galera começou a fazer piloto, não dava certo. Depois eles retomaram. Eu sei que em 2010... Não, em 2009 que eu comecei a fazer uns pilotinhos lá. Fiz um quadrâneo também, fazia as imitações. Furo, cara. Era o furo. Esse projeto demorou pra... Já tinha esse nome? Não, não, não. Era um jornal. Era um jornal lá pra fazer uma zoada. O Bruno Mota... Escrevia, né? O Bruno Mota escrevia. O Bruno Mota também apresentou. Apresentou também? Cara, uma porrada de gente fez esse piloto. Acho que o Danilo Gentili também fez piloto. Foi, cara. Será, cara? Foi, cara. Lembro, velho. Porra. Lembro, cara. Ele foi depois também. Ele já tava no CQC e foi lá fazer umas participações. Mas eu lembro de piloto, cara. Pode perguntar pra Dani aí. E aí veio o Bento. O Bento fazia a novela da... Fazia a Malhação? Fazia a Malhação, mas eu não lembro dele da Malhação, não. A novela chamava Favorita, se eu não me engano. Tá. Galanzão. Galanzão, cara. Tem mita ele também, não mita? Porra, cara. Pô, já fui melhor nessa porra, cara. Hoje em dia, acho que não mais, né? Acho que é convivência, né? Tô muito feliz, é. Não, ele é assim, cara. Eu fui no podcast dele. Eu também fui. É essa vibe, né? É, essa porra, cara. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, né? É, essa porra aí. Fala de fumar, porque ele fumava pra caralho. É, fumava, é. Ele dá uns... Ele dá uns... Ele dá uns picos, assim, e cai mesmo, assim. Pô, eu gosto do... Do... Dessa persona dele, cara. A persona dele é muito bom pra personagem, cara. Eu gosto da persona do Rabin, que são figuras que são assim... E eu não tenho uma personalidade formada, cara. Eu também não. O Rabin é muito forte. É, ele é. O Bento é muito forte. O Bento, cara. A Calabresa também, a persona dela, né? É, também. O jeito dela falar em italiano, não sei o que. Isso. Muito legal. E, cara, aí eu lembro... Eu lembro que tava fazendo um piloto lá. Acho que eu fiz... Eu fiz... Eu fiz um. Eu fiz um. Você e a Calabresa. É, a Calabresa. A galera testava. O Adnet também fez. Fez todo mundo, cara. Aí começou a chamar umas pessoas de fora também. Aí veio o Bento, cara. Veio o Bento e falei, pô, o maluco da novela. Pô, o maluco da novela tá de novo aí fazendo piloto. Eu falei, cara, que legal, cara. Eu não sabia, assim, que esse cara tinha uma veia cômica. Sério, né? E, pô, cara, vendo ele fazendo piloto lá, eu falei, caralho, velho. Você já achou que... Deu uma liga aí. Eu falei, pô, não viu os outros. Assim, porque a galera falava muito do Adnet, né? Porque, pô, é um fenômeno, né? E aí, pô, cara, deu essa liga aí. Que ele fazia muito contraponto, né? A Dani é toda... É toda expansiva e ele... Ele é, pô, cara, a cara mais na ironia, né? Mistura da Marília Gabriela com o Ronaldo Fenômeno, não é? É, essa região, né? Não é? Esse registro aí. Você sabe fazer a Marília Gabriela? Porra, mas por que? Não, eu sei fazer o Bento. É, mas é o mesmo. É o Bento com a... É, pô. E você sabe que as vozes são parecidas, né? Quando você tem essa ligação aí. Às vezes você vai fazer o Otávio Mesquita. Aí você pode fazer também o Diogo Portugal. Vamos lá. Ô, ok, pessoal. Bom, é o seguinte. Eu moro aqui do lado desse funhento aqui, mas... Eu não sei. Você esteve aqui, Otávio? Eu estive aqui. Eu tentei pegar os seus patrocínios, é isso? É, você tem muita coisa aqui. Eu quero ser iFood pra mim. Eu quero... Cara, o que você tiver de contato, me dá. Tá, esse é o Otávio. Eu sou pouco ligeiro. Aí você falou que o registro é parecido com o... O registro é um pouco parecido. Quando você leva... Fazer um showzinho aqui. É, eu vou fazer um showzinho, uma piadinha. Te pago mil contos. Você vai... Pode ir, só mil contos. Vai ser bom pra sua carreira. Vai ser bom ir e tal. É o jeito, cara. Eu te pago lá. Tô fazendo um festival. Eu acho que é fundamental... Otávio, agora. O pessoal... Oh, ok, pessoal. Ah, entendi. É muito. É parecido. É quando você vê. Então, você tem que tomar cuidado, cara. No meio de um, você começa a fazer o... No meio de um. E quando você for falar assim... Cara, eu vou fazer aqui um festival de imitação aqui. Você não pode colocar perto. Ah. Que aí te entrega, né? Aí te fode. Mas... E nunca revelar. Agora que eu já revelei aqui, tem algumas vozes que são... Os times são parecidos. E pessoas que conseguem fazer... Por exemplo, o Bonner. Em alguns momentos, o meu timbre lembra um pouco do Bonner. É. Lembra um pouco do Bonner desse... Eu só não sou tão bonito. Mas você faz a testa igualzinha, né? A testa igualzinha, eu não sei. O William Bonner fez muito sucesso. Faz muito sucesso no Jornal Nacional. Hoje nem tanto, né? Eu já tô com a barba feita aqui. Eu só tô esperando o momento ideal pra falar que eu sou gay. E abraçar essa diversidade de uma forma maravilhosa aqui no Jornal Nacional. Uma boa noite. Cara, é muito igual, velho. São coisas, cara. Mas o dele é parecido com o de alguma outra pessoa, não? Que você imita? O do Bonner. Do Bento? Não, do Bonner. Não, do Bonner. O registro é diferente. É que se acordar de manhã, você tem um pouco da voz do Bonner, né? Dessa coisa de você encaixar aqui, de fazer o grave. Você tem técnica. Você tem técnica, né, cara? Eu estudei técnicas. Não é nada. É um doido. Olha eu o doido aqui fazendo... Não, mas você tem... Quem mais que você imita? Ah, cara, um monte de gente. Ao longo a gente vai fazendo aí, né? São 380 vozes de famosos. Tá zoando. Mentira, são 510. Ah! Eu vejo 510 e falam, cara, nem existe esse número de pessoas. Porpetone, 800, não sei o quê, cara. Aí tem voz que ele faz só... Oi, o que é? Quem que é esse, cara? Ah, é o meu vizinho aqui. Pô, cara, o Porpetone, o... Como é que chama? O Pedro Manso, cara. Vocês são os maiores mentirosos. Coloca, eu faço 500 vozes. Também. Da minha tia Cecília, eu também rito. Cara, é lógico. Ninguém conhece? Não. Às vezes você tem, sei lá, você tem uns 10, você faz bem, né? Às vezes você faz só alguma... É. Algum bordãozinho bem, né? Agora você faz só aquele... É um registro, né? Na verdade, né? É um registro que você pegou daquela pessoa ali e você consegue ter essa variação de time. Porque é uma coisa muito difícil. Quando você fala, por exemplo, o Bolsonaro, eu não sei fazer o Bolsonaro tão bem quanto o Morgado faz, o André Marinho, cara. E eles fazem dois tipos de Bolsonaro, né? É, que é diferente. Um é o mais agitado e o outro mais contido. Eu, assim, de você for colocar mesmo todos os atributos, eu prefiro o do Marinho, que é muito parecido. Mas aí você vai conversar, eu estive com ele há um tempo aí que eu conheci ele, umas semanas aí, e você vê, cara, pô, ele falando normal ali é um pouco parecido com o Bolsonaro. É, lembro um pouco, então isso facilita, né? Eu não sei fazer porra nenhuma dessa merda aí. Eu vou fazer um cara muito imbecil, um cara meio estranho, eu não sei fazer essa aí. Cara, é meio um Bolsonaro com o Nércio da Capitinga, né? E aí, é o que você vai fazer, ué? E a pessoa é bobão mesmo. Eu sempre que eu coloco essa subversão meio aí, eu sou eu mesmo, ué. Pô, senhor Faustão, agora, meu, agora o Bolsonaro fazendo aquelas coisas, o Bolsonaro misturado com o Nércio da Capitinga, meu. Olha, isso aí, eu, 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 não, você tá com problema na barriga, isso aí, eu acho que a merda saiu agora, né, velho? Que foda, cara. Pô, cara, então aí, aí você tem essa facilidade, então é uma percepção, né? Mas você sabe que tem gente, cara, tem, tem muitos, muitos atores que tem esse dom, cara, tem, pô, Eduardo Galvão, que já, que se foi, né, em Covid aí, mas ele fazia vários personagens, cara, inclusive o Nércio da Capitinga, Eduardo Galvão. Cara, você tem o Caio Castro, que faz várias imitações. Caio Castro? Então, a galera não mostra, sabe por quê? Porque, assim como vários cantores da música, também conseguem imitar outros, só que assim, fica um negócio meio, parece que a imitação, como você tem essa, é um negócio engraçado, parece que ela vai te puxar mais do que o próprio trabalho, seu autoral. Então tem, tem o próprio Edu também, cara, faz várias imitações. Edu Stébris? Faz. É que as imitações dele não era tanto em cima da voz, né? Era mais do trejeito, da coisa exagerada, né? É, então, aí você, não, e tem imitação que você dá uma roubada, né? Às vezes você não sabe imitar direito, aí você faz um negócio meio, igual esse Bolsonaro que eu faço, que é horrível. Não, mas, porra, eu não sei, não sei, essa merda aí, sabe, eu não sei. E o que que acontece, que às vezes ninguém consegue imitar, aí uma pessoa imita e todo mundo consegue imitar a partir disso, não é louco, cara? É, então, mas aí é coisa de vagabundo, né, cara? Mas acontece, né? Acontece, aí um imita, aí todo mundo vai atrás, porque... E nem o Jô Soares do Carioca, foi ele que começou, né? Ah, é, foi, foi. Ninguém imitava, assim, aí. Cara, não, na verdade, o Jô Soares tinha um cara que fazia até umas participações no Pânico, que era um cover. É? É, esses caras, cover, eles são meio estranhos, né? O cara vive a vida da pessoa, e geralmente é uma galera meio chata, né, quando você cover do Roberto Carlos, cover do, né, cover de não sei de quem, tinha muito de... Cover do Raul Seixas, cara, que ia lá na MTV. Pô, cara, uns caras malucos, cara, meio xarope. Um cover do Keanu Reeves, né, o Marcos Gives, já viu? Não, não vi, não. Tapa na gostosa. Tapa na gostosa. Não sabe quem é esse, cara? Não, não vi. Tapa na gostosa. Cara, ele é o Keanu Reeves que caiu no chão. É, ele caiu no chão, não, não, não. Meio de... Não, John Rick. Não. É que eu tô com um laranja. É, não parece. Tá bom, cara, beleza. Falaram que ele tá igual o Monarque. Tá, quem, quem? O Monarque, se deixar a barbinha, vai virar o Monarque, cara. Cara, verdade, cara. É verdade. Já me chamaram de Loki também. É, Loki. Loki. É, mas uma variante bem... Pra quem viu a série, ele é uma das variantes bem distante aí. Terminei, aliás, terminei a assistir o Loki essa madrugada. Puta série, foda, cara. Falaram do final, eu não assisti ainda. Eu não vou te falar, mas pô, é bem foda. Então, vamos embora. Onde que a gente tava mesmo? O lance de quando um cara consegue achar uma personalidade que ninguém consegue, de repente, a outra galera vai na cola. Vai. Porque ele acha um jeito de... Então, o que acontece nesse processo é que é o seguinte. Se a personalidade, a celebridade, se vem em evidência, todo mundo vai imitar. Vai tentar. E o estranho é você pegar uma pessoa que não tá em evidência, não tá aparecendo em um lugar, aí você tenta achar uma graça naquilo ali. Aí, de repente, todo mundo vai. Aí você fala, pô, tá óbvio que todo mundo foi na onda do comediante que foi imitar o... que pegou lá. Ah, mas no caso do Jô, não. É um cara que todo mundo tava tentando imitar, né? É, todo mundo tentava, mas não conseguia chegar no timbre ali. Mas tinha um cover que... Que era parecido, cara. Eu não lembro disso. Que fazia umas participações no Pânico na época da Rede. Cara, eu lembro. Porque eu sempre assisti, cara. Saberina da minha cidade. Da nossa cidade, né? Mas você não conheceu ela lá? Não, não, não. Não é da mesma época? Não, não, não. Ela é mais nova ou mais velha? Ela é mais velha. Ela vem 40, ela vai fazer... Cara, eu vou fazer 35. Acho que ela vai fazer 41. Então ela saiu de lá mais cedo do que você? Mais cedo. Ela saiu com 16 anos. Caramba, é? Carreira de moda, tirar foto e tal, viajar. E aí, tinha esse cara que fazia lá... O Jô? O Jô, mas não era... Depois, o Carioca começou a desenvolver isso do Jô Soares. Naquela parada de... Nem eu sei imitar, né? Mas talvez... Eu sempre falei que o Jô Soares, ele tem um timbre do... Hum... Cara, como é que chama aquele? É... Cara, é um ator. Não, não é o Torinho, mas é um ator que ele sempre falava assim, que eu não sei o que... Leila Torraca? Não, não é o Leila Torraca, não. É um cara que sempre falava, um velhinho. Cara, como é que chamava? Ator, cara, eu tô tentando... Não é o... Cara, ele fez... Nanini também, não. Não, não, não. Mas ele fez TV Pirata também. Ah! Em alguns... Caram... Não, não. Era o Caram... Algumas participações, cara. Como é que chamava esse cara? Ah, não era do elenco fixo do TV Pirata? Como é que ele chamava? Cara, já fez um padre na Globo. Cara, agora a memória aqui... É, eu também não vou... Se alguém no chat aí puder ajudar, mas eu não tô lembrando. É, um ator que falava meio assim, um velho, que não sei o que... Aí você fala assim, pô, se você pegar o timbre dele, às vezes você imitar o Jô Soares, você acaba imitando esse ator aqui. Eu esqueci o nome dele, cara. Pô, agora que eu chegar em casa, daqui três dias... Não é o José Wilker, não, né? Não, não, não. Era muito assim, né? Daqui uns três dias, quando eu chegar na minha casa... Aí você vai lembrar. Aí eu vou lembrar. Eu sou assim também. Cara, quando eu quero muito lembrar uma coisa, esquece. Enfim, aí o Carioca fez aquele... Ah, claro, foi um sucesso lá do Pânico, cara. Mas aí veio um monte de gente, cara, fazer. Mas eu não sou desses aí, cara. Ah, o cara já tá fazendo. A não ser que foi evidência. Falaram do Arifoltura. Não, não é o Arifoltura. É... Não, não é, não. É Pedro Paulo Rangel. Ah, tô ligado. Ele fazia. Pedro Paulo Rangel. Ele fez uma fase do TV Pirata. Fez, fez. Eu lembro que... Verdade, um batinho de barba. Assim, cara, ele fala assim mesmo. Pedro Paulo Rangel. Se você pegar um pouco daquele timbre dele, assim... Mas o mesmo que eu... Aí eu já iria mais desse lado. Mas dessa sensibilidade do Pedro Paulo Rangel com o Jô Soares, eu já faria uma associação aí do que a associação do Carioca. Daquela coisa mais... É, mais palhafatosa. É, mais... É uma caricatura. O Carioca é muito caricata nesse sentido de extrapolar. Eu já sou mais contido, né? O próprio Lu Santos dele também. Ah, o Lu Santos, bem over, né? É. Overacting, né? Exato. Eu gosto dessas coisas bem over, assim. Acho engraçado pra caralho, cara. E ele tem essa linha. Então, aí o cara, quando faz um personagem dele, faz sucesso, aí começa. Aí começa a aparecer nos canais de humor também, que todo mundo começa a ver... O cara vira referência. Então, se, por exemplo, se lá na Praça Nossa vai ter um Jô, com certeza foi referência do Carioca. Você vai ter lá na MTV, todo mundo assistiu o Carioca. Todo mundo viu lá. Vai ter na Globo lá. Mas no Bonner você não teve referência de ninguém, né? Não, no Bonner eu fiz. Não lembro também, é. E depois, cara, não sei. Depois apareceu algumas coisas. Ah, eu acho que não. Ah, não. O Adnet faz. Cara, mas não tem como. Ah, é o Adnet faz, né? Cara, é um jornal nacional que... Quando a galera fala assim, fala... Pô, cara, o fulano roubou a tua imitação. Cara, ninguém rouba a imitação de ninguém, não. Esses programas existem até hoje. O Faustão existe até hoje, cara. Cara, cada um vai ter a sua vertente, né? Cada um faz o teu... Põe a tua visão ali, o teu jeito de fazer. Exatamente. Então... E voltando ao Comédia MTV, cara, esse programa meio que revolucionou, né, cara? Eu acho que não teria Porta dos Fundos se não tivesse Comédia MTV. Você não acha, não? Porque era um formato de esquecimento. Claro, vendo TV Pirata... Vem lá do... É, caceta, até, um monte de coisa. Eu assistia... Pô, tinha umas referências lá. O Box do TV Pirata assistia inteiro. Eu também. Aí você fala assim, caramba, cara, que legal. E eles também beberam na fonte do Monte Paito. Do Monte Paito, é. Pô, assistia o Monte Paito e não entendia porra nenhuma. Sério? Mas você assistia com legenda? Tinha alguns episódios que tinha legenda, outros não. Eu falava, porra, cara, mas às vezes tinha umas... Tinha umas coisas muito... Tinha umas coisas que eram muito tiradinhas. É, muito... Cara, tem uma que eu nunca me esqueço, que eu rio pra caralho. Cara, era numa... Tipo numa doca, nas docas, assim. Chegam os dois caras com a mão pra trás, andando assim, todo estranho. O cara vem e bate um peixinho no outro. Vem outro cara com um peixe enorme e dá uma porrada e o cara cai na água. É isso, cara. É não um senso total. É não um senso. O cara tentando devolver o papagaio que tá morto. Lembra isso? Lembro. A do frango também. Você me vendeu o papagaio morto. O cara falou, não tá morto. Aí ele bate, pode, tá morto. Aí ele fala assim, ó, se mexeu, se mexeu. Não se mexeu. Cara, os caras ficam discutindo que é um papagaio empalhado. O cara quer provar que ele... Olha lá, ele se mexeu. Então, mas isso é britânico, né? Você tem... Eles são finos, né? Pra fazer. Mas, por exemplo, o Brasil você tem que adaptar. Tem, tem que fazer um negócio mais... Ah, mais escrachado, mais... Então, cara, a gente já assistia muita coisa lá. Cacete Planeta também, algumas skets. Aí veio o Comédia, né? Pra fazer isso. Comédia durou quanto tempo? Comédia durou... Eu fiquei dois anos. Eu acho que o Comédia durou três anos, eu acho. Quer ver? Doze, doze, doze ele foi ao vivo. É isso que eu falo, ele começou ao vivo ou depois ele virou ao vivo? Não, ele virou ao vivo no último ano. Mas aí só tinham cinco pessoas, quatro, cinco pessoas. Que aí, o Comédia MTV, quando acabou em 2011, quando falou assim, ó, o Comédia MTV acabou, a gente não tem mais condições aqui, a MTV tá estranha, tá sem dinheiro, foi vendida, aquela parada lá que, pô, muita coisa que não vai continuar. Então, acabou. Aí acabou, aí, pô, cara, surgiu o convite do Pânico e o Capela foi pra Fazenda. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Comédia acabou porque o Capela foi pra Fazenda. O problema foi a Fazenda aí, ó. Ó, já tem o título do corte, né? A Comédia MTV acabou porque o Capela foi pra Fazenda. Foi na época mesmo? O Capela traiu o movimento, né? E aí... Não, não foi. Foi nessa época. E você ficou até o final? Eu fiquei até o final. Aí, quando saiu que o Comédia MTV... Ó, Comédia MTV acaba. Porque tinha uma série de programas da MTV que estavam acabando mesmo, porque surgiu mesmo. Só Comédia? Ou você tava fazendo outras coisas? Eu tava fazendo o Comédia MTV e tava fazendo algumas participações no Furo. Mas contratado mesmo era a VJ mesmo do Comédia. Ah, fazia uns eventinhos. Ia lá, tentava fazer stand-up. Porque, porra, cara, eu admiro muito. Admiro... Pô, eu fiz um ano do emprorriso com o Bruno Mota lá no Procopio Ferreira. Com a Nanny People. Ah, todo mundo passava lá. Você passou em Moema, no Paon. No Paon também, várias vezes. Então, cara, o Bruno Mota me arrastava muito. Falei, não, você tem que fazer, você tem que fazer. Conheci o Luiz França. Não, você tem que fazer. Cara, eu me cagava de medo, cara. Assim, nervoso pra caramba. Sério, cara? Não tinha um raciocínio. Não tinha raciocínio, lógico. Você não escrevia as paradas? Escrevia, mas era meio ruim. Eu sempre tentava encaixar umas imitações. Pô, você lembra lá dos testes de piada lá? Ruim pra caramba. Você era o melhor lá. Verdade. Você fazia. Você que fazia lá. Você era o melhor, cara. Obrigado, cara. Você fazia. Você abria. Mas era só você insistir, cara. Não, mas é bem... Esse raciocínio. Eu tenho um raciocínio muito perdido. Mas era muito maluco. Mas é que o lance, cara, é que você tem que quebrar a cara pra depois acertar. Esse que é o lance da coma. É, pode ser. Talvez você não teve essa paciência de vou me ferrando, testo, escreve de novo, faz de novo, testa, faz de novo. Então, o Bruno Motto que fazia decidir, assim como o Luiz França também. Pô, tem que fazer, tem que fazer. Aí eu lembro da Dani, cara. Que os caras também... E a Dani, acho que ela tinha pavor também de fazer. Cara, ela ia bem no palco e chegava no camão e... Ai, eu fui horrível. Ela ficava muito nervosa, cara. Eu também igualzinho a Dani Calabresa. É engraçado porque eu vejo você e ela nunca imaginaria que vocês ficavam nervosos pra fazer. Pô, cara, não. Não tem essa manha de vocês, não, cara. Vocês são muito foda, cara. E aí você vê gente muito tímida que no stand-up fica de boa, né? É. É outro tipo de registro, né? É. Hoje em dia tem uma galera que fuma, que bebe e tal. Eu também tive um problema desse de beber pra caramba. Ah, tenta... Não, não dá, cara. Mas não por causa da comédia. Você já bebia desde... Não, já bebia desde antes. É, mas aí você... Porque no interior é foda. Todo mundo bebe lá, né? Mas quando... Sim, bebe pra caramba. Bebe pra caramba. Calor, né, cara? Aguentar. É, calor pra caramba. Aí você fala, cara, eu vou dar uma soltada aqui. Então você bebe um pouquinho, mas não resolvia nada, cara. O seu nervosismo tá tão alto que, pô, qualquer grau passa rapidinho. Mas eu lembro, cara, do Bruno Motte, que eu não falei assim, ó, você tem que escrever, você tem que fazer isso aqui, dá as referências, ó, vai ler isso aqui. Tá, beleza. Chegava lá no... Cada terça-feira que era do Emproriso, era uma parada diferente, né? A gente fazia muito do factual. Ah, você vai fazer o factual aqui. Ah, aconteceu alguma coisa com... Ah, fazer piada em cima da... É, com Faustão. Ó, você viu que quem foi lá no Faustão fez isso? Então, Gui, faz isso aqui. Tá. Bola aí a esquete aí, porque tinha uma esquete no final com todo mundo do elenco. É. E com os convidados. Aí fazia. Aí tinha dia, cara, que eu fazia lá na MTV, tava lá gravando, tava lá pensando nas coisas lá, de lá, da TV. E... E o Bruno chegava e falava assim, o que você trouxe? Eu falei, cara, não fiz nada. Vamos ver. Falei assim, não vai subir no palco, não. Ó. É, não vai, não. Não, não, não vai, não. Falei, porra, cara, deixa eu fazer, não vai. Não vai ganhar cachê. Porra! Eu falei, porra, cara, beleza. Mas tá certo mesmo, cara. Tá certo, de certa forma é. Pô, todo mundo escreve, todo mundo faz as coisas. Quando eu não escrevia, eu não participava. Então, isso era um estímulo, cara. E ele é bravo, né? Sim, cara. Foi o cara que... É, foi o cara que, pô, é o... O cara que começou, né? A Dani, que me apresentou, o Bruno, o Luiz França, ó, vem aqui, vem aqui. E eram aquelas roubadas, né? Que... Ó, vai lá assistir. Vai lá assistir. Aí o cara, ó, tá um maluco ali? É, vem pro palco. Nossa, cara, que desespero. Que isso, cara? Não, não, não. Eu sou criança ainda, cara. E era assim, cara. Mas tá aí. Aí você saiu de lá e já veio o Comédia pro Pânico ou você ficou um tempo sem fazer nada? Saiu da comédia? Já tinha um esquema? Já tinha feito algumas participações. No Pânico? No Pânico, por quê? Quando veio esse lance da MTV acabar, né? Todo mundo tava meio que já esperando. Sim, acabou com... Acho que acabou com Notícias MTV, acabou outro programa lá de banda, que era Encontro de Banda. Acabou não sei o quê, acabou com a média. Aí a galera começou a procurar. Aí a Globo foi atrás do Adnê. Pô, foi... A galera começou a surgir muito convite aí. Aí nisso, a produção do Pânico foi assim. Falei, cara, a gente aqui do Pânico aqui, vem... Você quer... Quer dar uma... Uma... Uma participada aqui? Participada em algum quadro? O Carioca, na época, fazia o Jô Soares. O Jô Soado. Eu falei, pô, vou... Eu fui lá, cara, fazer uma participação, uma imitação lá, receber um contato. Ah, então é quem? Com ele é bom, né? Não sei o quê. Ah, tá. Fazer a piadinha. Os caras gostaram pra caramba. Ô, como é que tá lá na MTV? Falei, cara, a gente tá sem saber mesmo. Parece que o programa acabou. A gente tem frente pra caramba, né? Tinha um programa lá que... Cara, a gente tinha... Acho que uns quatro meses. Quatro, cinco meses de frente. Gravada mesmo. Porque, cara, a gente gravava muita coisa e muita coisa tudo atemporal. Então... Ah, podia soltar qualquer momento. Então foi um negócio assim, cara. Que gravou tanto. Tinha muita ideia, cara. Todo mundo. Eu escrevia. O Capela, todo mundo, cara. A Dini, todo mundo. Todo mundo contribuía. Cara, a época de ser muito legal criativamente, né? Sim, e era pequenininho, né? Hoje você tem que pensar nos negócios maiores, né? As esquetes podiam ser muito curtas, né? É, hoje podia ser curto, né? Mas... E... Eu lembro que deu aquele rolo com... Não sei com quem a gente falou aqui do... Casa dos Altistas. Ah, é. Isso aí. Quem que a gente falou aqui? Foi o... Dessa época de... Acho que foi o Capela mesmo. E... Cara, era... E tinha muito esquetezinho muito curto, né? Coisas... E era uma piadinha e tal e... Lá no Comédia funcionava bem. Esse da Casa dos Altistas era assim, era... Primeiro ano do Comédia MTV. Tava lá. Não sei de quem que é essa ideia. Mas veio lá e a gente... Pô, cara. Isso aqui era só um trocadilho mesmo. É. Tinha vários trocadilhos lá. E era... Eu acho que era pra ser só um negócio rapidinho. Só que aí é aquele tempo de arte, né? A gente... Aí já começa, né? O Comédia já fica grande. Já era... Já tinha... Era isso aqui. Depois aumentou. Vai aumentando o horário. Aí você tem que... No final você tava com quanto depois de arte? Uma hora? Não chegava? Chegava uma hora? Não. Chegava... Tava com... Acho que com 37. Aí depois foi pra 40 e... Era uma hora de programa com 40 de... Depois acho que virou uma hora e meia. Não sei. Ou uma hora e 15, uma hora e 20. Acho que ficou assim. Acho que foi um negócio assim. Eu sei que ele aumentou um pouquinho. Aí você começa a esticar, né, cara? E aí que deu o problema. Aí que deu o problema, cara. Era só pra vir uma piada pontual... Era só pra fazer igual o Tá Noir, sabe? Eu acho. Assim, ó. Assim, ó. Casa dos Autistas. Não. Aí não. Agora vamos fazer mesmo o que é a casa. Foi lá que teve o... Eu vi você falando no... Lá no... No Bento. Bento. É do... Do Zacarias... Como que era? Era o Zacar... Ô... É o Zacarias Psicodérico, né? Como é que era? Era o... É... Era o Didi... Didi Abólico. É. Didi Abólico. É, Zacari Abólico. É. Porque, na verdade... Assim, o programa do Didi... O Didi lá, o VJ da MTV. Sim. Ele falava de moda, né? O cara... O cara... É... Todo... Todo da diversidade aí e tal. Falava das paradas lá. E a gente queria fazer um negócio muito do mal mesmo. Só que aí falou, pô, vamos fazer... O cara faz o Didi. Vamos fazer o Zacarias. Mas era pra ser assim, ó... O Didi Abólico, né? Mas aí a gente falava, não, faz o Zacarias. O Zacarias Abólico. Que era estourando rojão, jogando, quebrando as paradas da MTV. Era só assim, bem rápido mesmo. Às vezes tinha umas ideias que era só trocadilho. Como... E a gente, às vezes, não conseguia, né? Justamente por esse tempo de produção. É. Não tem como, às vezes, você armar todo um cenário. A MTV não tinha... Pra fazer 30 segundos. Pra fazer uma piada, cara. Pra fazer uma piada de trocadilho. Então, por isso, o altista lá, pô, vai só fazer isso aqui? Não, vai ter que fazer a esquete. Desenvolver a ideia. Aí que veio o B.O. E tempos depois, o Adnet conseguiu fazer, contar no ar lá com o Marcio Smele. Às vezes tinha o Beto Carteiro. Era só Beto Carteiro. Aí era o cara com cavalo, Carteiro. E era só isso, cara. Aí não tinha esquete. Puta produção. Então, ele conseguiu fazer rápido pra caramba. Você vê que tem a dinâmica, né? Não, tem o DNA do comédia em TV total lá no ar, né? Que era uma coisa que a gente não tinha essa rapidez, mas... Não tinha grana, não tinha grana. Não tem como. Mas você tem que fazer uma esquete. Bona, você tem que gravar uns 10 coisas aqui nesse cenário, cara. Pensar em outras coisas. Pra aproveitar o cenário mesmo. E, pô, cara, é muito legal. Eu vi o do Pânico, não sei se era logo no começo, que você fazia vários personagens. Fazia o Emílio, fazia o cara junto com a Sabrina. Nem lembro quem fazia a Sabrina, mas era... Era o Pânico... Pânico na bunda, Pânico Santana, isso aí. Mas isso ainda era como participação ou você já tava no Pânico? Não, já tava no Pânico. Já era na época da Band. A participação do Pânico foi em 2011. Ainda na RedeTV? É, na RedeTV. Isso foi quando saiu mesmo. Ah, acabou com a média, todo mundo começa a especulação. Você começa também a procurar outras coisas, vai aqui. E aí o Pânico veio e falou, pô, vamos fazer uma participação aqui. Vamos testar o cara, ver se dá certo. Tinha alguém saindo pra você entrar ou não? Não, não, não. Não, não tinha. Nessa época já tinha saído o Rabin, já tinha saído o Paulinho Serra. Não lembro se tinha... Não, não, acho que o... Acho que não, né? Não, não. Os caras gravavam a época do Jô Suado. Então era o elenco, quase que o elenco inteiro do Pânico participando do quadro do Carioca. Não tinha ninguém, não. O Edu já tinha entrado ou não? Já, ele fazia. Ele fazia o Sabrina Sapo lá, né? Fazia o... Como é que chamava aqui lá? Ele fazia o Faria. Ele fazia o melhor do mundo. Olha, estão recebendo o melhor do mundo. Olha, o Jô é só o melhor do mundo. Sim, conheci o Edu lá. Conheci o Carioca lá. Não, o Carioca eu já tinha conhecido numa entrevista que eu fiz na Jovem Pan. Acho que 2010. Então na virada pra Band, já foi logo no começo ou não? Na virada pra Band, já foi no começo já. Nessa virada aí. E como que foi o... Você curtia pra caramba o Pânico? Não, eu curtia pra caramba. Comecei a fazer as participações lá. Pô, cara, não rolou lá. A gente até tinha conversado lá com o Zico Góes. Feito uma reunião. Pô, escritório. Eu fiz uma reunião particular. O escritório também fez. Tipo, vai ficar, não vai? E aí, o que vai acontecer? Vai ficar? Falei, cara, a gente não tem projeto. A gente tem interesse. Mas, cara... Renova aqui. E aí eu falei, pô, mas renovar... De repente, cara, não tem nenhum projeto. Nada fixo. Ninguém tava. Nem o próprio... Acho que o Quinta Categoria também chegou a acabar também. Eu acho que acabou. Acabou porque o Capela foi pra Fazenda. Aí, ó... Aí, ó, tá vendo? Mais um programa. Não teve mais o Quinta Categoria porque o Capela também foi pra Fazenda. Ficou só o pessoal do TV Quase lá. Qual era o programa deles? O Daniel Furlan e o Juliano. Exatamente. Último programa. Acho que era o... Antes do Fim do Mundo. É. Alguma coisa assim. Bom pra cara, né? Bom. A vibe dos caras. E os caras fizeram esse programa aí. E aí fizeram assim. Pô, já que tá o elenco enxuto, então vamos fazer o Comédia ao Vivo. Que era o Paulinho, o Adnet, a Dani, a Tatá e o Bento. O Queiroga já tinha saído também. Ah, é? O Queiroga saiu. O Queiroga saiu. Eu acho que ele já foi pra Globo mesmo na questão de roteiro. Então, aí você saiu. Mas essa reunião que você teve com o Cicco Gói, você já sabia pra ter que sair. Aí veio o convite do Pânico. É, eu falei assim. Falei, pô, eu tenho algumas propósitos aqui também. Pô, não vou falar. Nunca fui de ser traíra nesse sentido. E sempre conversei com as pessoas. Ah, de abrir o jogo, né? É, de conversar. Falei, cara, a gente tem interesse, então. Mas aí, pô, a gente renova. Tem um aumento aí também e tal. Negociação e tudo mais. Só que a gente não sabe ainda o que fazer. Eu falei, pô, cara, mas não tem como fazer o Comédia. Pô, não tem como. A galera é tão legal, cara. Eu acho que a gente fez um ano tão bacana, cara. Pô, já é o segundo ano. Ah, então não sei. A gente tem sempre que ficar renovando. Eu acho que provavelmente... Pode ser que tenha um programa de Comédia aí, mas não o Comédia MTV com esse nome. Alguma coisa assim. Eu falei, ah, achei meio incerto, sabe? Deve ficar assim. Eu acho que o furo também... O furo teve... Agora não lembro. Eu acho que ele arrastou mais um pouco. Mais um ano, acho que sim. E foi aí que eu saí, cara. Você ligou que tava todo mundo já sabendo que a MTV tava pra acabar mesmo. Saí, fui lá pra... Cara, eu tô com um cigarro aqui. Desculpa. Véio, né? É. É isso aí. Falando bastante, cara. Nunca falei quanto tempo já. Ah, duas horas e quatorze. Tranquilo. Tranquilo. Tem mais umas sete. Sete horas. Saí daqui, a gente já passa na padoca. Vamos lá na Real. Na Real? Não. De Ola ali, que eu era do pedaço ali. Você ia na De Ola da Pompeia. Da Pompeia, direto lá. Você morava ali? Morava lá perto. Ah, é? Ah. Eu morei dez anos na Pina Gessa. Morava na Paris. Sabe onde é a Paris? É, Paris. Eu sempre pego aquela subidona assim, ó. Comprava um carro... Não, você anda assim, né? Pô, na Paris, cara. Aquela é a maior subidona. E a fábrica Drinks, que era a produtora, ficava do lado do metrô Vila Madalena. Era lá. Tinha aquela... Pô, tinha um Indac ali, tinha a Franz Café. É, Franz Café. Do lado do Franz Café. Exatamente. Franz Café ali. Ia falar isso. Ah, o Reduto nosso ali. Do lado, do lado. Legal. E aí, cara, fui lá e, pô, conversei com o Emílio também. Falei, pô, a gente tem um interesse. Pô, legal. Você sabe que quando eu comecei na MTV em 2008, tinha o... Nesse programa do Marcos Mion, o Vesgo assistia muito. O Vesgo assistia e o Emílio também. Caralho. Porque, pá, o Mion, o Mion trabalhou com os caras lá na MTV, na Jovem Pan. Fazendo o programa? Não lembro. O Mion fazia o programa na Jovem Pan. Ele era da MTV e era da Jovem Pan. Ah, tinha um programa. Ele era radialista. O Vesgo trabalhou com ele, era estagiário. O Vesgo era o... O Luciano Huck também. O Vesgo eu fazia... Você lembra? Ele fazia um vestido de não sei o que lá. Corvo. Corvo, exatamente. Era o Corvo, é. Tô aí um dia lá, né? Porque o Mion era dono da disco. Aí, da balada, lógico, nem tem mais essa balada. Eu acho que não. Aí ia lá... Eu sou o cara das baladas também, pra saber. Não, eu já fui em algumas, assim, mas eu não sou... Eu sou muito fechado em casa, cara. Sou um cara muito caseiro. Aí, tinha... Tinha de vez em quando... Toda quinta-feira, o Mion fazia uma disputa de iPod. Ele levava um famoso, uma celebridade lá e ele duelava lá. Então, tava rolando um momento da balada, sei lá. Duas e meia da manhã, entrava o duelo. Prepare-se. Agora é o duelo. Marcos Mion e... Oh, my God. A melhor. Agora, Marcos Mion e... Júnior. Aí, o Júnior Lima. Aí, o outro era Marcos Mion contra o Amaury Júnior. Mas como que era essa batalha do... Não, o cara só... Colocava música? É dez músicas. É só isso. Era isso. Vamos ver quem que é melhor lá. E a galera... E aí, vocês gostam de quem? Mion ou do... Sempre a galera gostava do Mion. O Mion era o dono ali, todo mundo... E a gente fazia um auê ali. É, Mion, Mion. Tinha o Mionzinho também. Total. E... E aí, cara, numa dessa, tava numa festa... De disputa. Aí, tava o Vesgo lá. Aí, eu tô assim... Deu uma esbarrada assim. O maluco esbarrou em mim, cara. Quando eu fui olhar, era o Vesgo. O Vesgo parecia um pai de santo. Todo de branco, assim. Parecia um réveillon. Eu... Que isso, cara? É o Roberto Carlos aqui. Eu falei... Cara, o Vesgo, cara. E aí, velho? Beleza. Oh, prazer. Oh, cara. Você é o Gui Santana. Eu falei... Ué, você me conhece, cara. Isso no meu primeiro ano. Você me conhece. Cara, você trabalha com o Mion. Pô, trabalha com o Mion. Então, assim, tudo. Pô, você é muito bom, cara. Você faz o bônus lá. Pô, muito legal. Pô, e me te assista. Cara, você não quer ir lá um dia, lá no Pânico? Caramba, cara. Claro, quero, mas... E aí, cara? Você me procura lá. Me procura aí. Na rádio ele falou? É. Não, ele falou lá, na balada. Então, mas pra ir pra rádio... É, pra ir pra rádio lá. Aí eu falei assim, ah, cara, uma vez eu fui lá e tal. Não encontrei ninguém e tal. Deixei um CD. Aí ele falou assim, pô, vai me procurar. Cara, ficou isso. A gente bebendo, cara, no outro dia. Ah, já foi. Passou. Passou um tempo lá. Ele lembrou. Pô, eu lembro que a gente se conheceu. E vinha nisso, cara. Os caras sempre... O Emílio tá sempre de olho, cara. Tá sempre assistindo tudo que é programa de comédia. Assiste o teu também. Assiste tudo, né? Principalmente os recortes que você fala do... É, exatamente. Eu já vi lá. Ele falou, olha lá. É, o cara fica lá falando essas merdas aí. O Emílio é um cara que você pode zoar. Pode falar porque ele não pega píneas. Não pega? Não pega. Eu vi que foi o Marcelo Taz. Ele ficou cutucando o Marcelo Taz pra falar mal de mim. Porque o Marcelo ficou cinco horas aqui. É, sem o Marcelo só falou bem. Aí ele ficou puto, cara. Não, mas você ficou lá, não. Aí ele falou, não, o Vilela, o programa maravilhoso e tal. Mas não ficou... Não, mas dá pra fazer essa treta. Mas é render o bloco. É render, cara. É, ninguém. Falei, ó, o cara pegou pilha lá. É, pegou pilha. É, sabia que o Vilela ia pegar uma puta pilha. Os caras vão assim. É o Emílio japonês. É, o Emílio japonês. Dando risada. Ele fica com o olho pequenininho assim, ó. Ele tem o olho meio puxadinho, cara. Eu lembro dele apresentando um programa na Band, eu acho. Ele e uma outra mina. Não lembro qual era o programa. Era um programa de auditório há muito tempo atrás. De novinho, cara. Não é da sua época. Eu acho que você nem vai lembrar. Eu acho que era um programa de sexta-feira. Pode ser. De clipe. Você é? Eu acho que era um programa de sexta-feira de clipe. Pode ser, pode ser. Ah, cara. Você é? Eu acho que eu já vi. É uma atriz. É. É uma atriz. É uma atriz. É, mas não é da sua época não, cara. Não, não é. Eu já vi. Ah, tá. Aqui você saiu. Acho que é de 85. Pode ser, pode ser. Acho que é de 85... 84, 85. Não, eu não tinha nem nascido. Mas e aí? Você tá num programa foda de humor? Aí você tá, né? Você chega num pânico. Pô, esse aqui é o ápice, cara. Sucesso, pô. O cara famoso, dinheiro. Porra, cara. Você já entrou com uma grana legal lá? Não, entrei, entrei. É mais do que MTV. É mais do que MTV. É mais do que MTV. E também tem um espaço de merchandising. Então é um programa aberto. Que é onde até ganha mais. É, você ganha mais. Você faz mais eventos, você faz mais... Você tem mais a procura. Mais show. Você faz tudo. Com certeza. E aí... Pô, vou comer todo mundo, cara. Você entrou no... Pô, agora eu tô no pânico, porra. Isso aqui é uma putaria do caralho aqui. Eu vou comer. Ih, cara. Comecei a chavecar um monte de gente, cara. Cara, se fosse hoje eu estaria preso. É. Estaria preso. Estaria cheio de processo interno, de assédio. É. Que coisa. Eu mostrei até um pau pra uma menina aí que eu nem lembro. Televisão, galera. Acha que é fácil comer as pessoas. Não é assim também, né? Não é não, cara. Eu precisei virar... Ir pra TV, virar famoso pra perder a minha virgindade, cara. Você perdeu a minha virgindade com quantos anos? Não, não zoa. Pô, cara, hoje eu posso... Você demorou? Hoje eu posso falar, cara, porque já tem mais de 10 anos. Mas é... Cara, eu perdi... Eu tinha 21 anos, cara. Sério? 21 pra 22 anos. Bem cabaço. Você era bem tímido mesmo. Cara, muito, cara. Sou até hoje. Sou até hoje. Estranho. Uma figura estranha. Sou uma figura estranha. Mas pra trocar ideia com mulher, você é de... Ah, não, não. Aí... Aí tudo bem, né? Não, não. Mas antigamente, sim. Hoje eu... Lógico que eu tenho... Eu queria ter essa cabeça que eu tenho hoje. É. Quando você tinha lá 15 anos. Cara, o meu foi 18 também. Demorei pra caramba. Eu fui mais, cara. Eu fui mais. Eu já tava na televisão já, cara. É? Pô, aquela plateia da MTV, cara. Pô, depois que eu fui morar do lado ali. Malandro de céu, cara. É um abraço. É um abraço, cara. É muito... Aí o trabalho é menor, né? Elas vêm atrás. Vêm. Então, aí ficou mais fácil, né? Pô, eu era um cara tímido. Não sabia desenvolver muito com mulher, cara. Então, vira famoso, cara. Isso aí. Aí depois começou a dificuldade. Por quê? Você é famoso. Aí você... As mulheres vêm. Então, você já desenrola um pouco. Você só não tem o dinheiro. Elas acham que você tem. Tem, né? É. Então, aí a dificuldade sempre vai existir, cara. Porque tá na televisão, a galera acha que você é muito rica, né? É, muito, muito. Pra caramba, cara. Mas é histórias boas. E aí, cara? O que você lembra, assim, de... Quais foram os primeiros quadros? Você era fazer mais imitação? Eu sempre fui desse lance de ser um cara mais performático, né? De gostar mais. Eu acho até que eu te mandei uma mensagem quando você entrou no pânico, cara. Porque eu me lembro que eu fiquei feliz pra caramba. Eu acho que eu mandei uma mensagem pra você há muito tempo atrás. Pô, legal você estar no pânico. Então, eu te conheci numa festa daquela menstruação. Você lembra? Que até que você mostrou a tua habilitação que tava lá, Pénápolis mesmo. Menstruação, pra quem não sabe, era uma festa do Luiz França. Eu te conheci na menstruação. É, porque eu só entendi. Era uma festa que aconteceu uma vez por mês, por isso se chamava menstruação. É, era isso aí. Também era uma putaria aquela festa. Era, pô. Você via só a galera nos cantos. Era a festa dos comediantes pra comer mulher. É. Ele fez isso. Na época era solteiro, então, pô. Então, pô, todo mundo ia lá. Todo mundo ia lá. Então, era mais fácil. Eu já sabia também. Eu já sabia, pô. Esse vai ter fulano, vai ter os caras que esquecer. É, aí o cortejo já tá pegando alguém. Não sei quem tá pegando. Ah, sobrou vilela aqui. Então, vamos nele. Era as minas eliminando. Eu também era há muito dias, cara. Vai pegar o cortejo? Não, não. Nem sabia que ele era gay, cara. Não é, cara. Tá conversa louca, né, mano? Foi de um lado pro... É, olha esses cortes aí, cara. Rafael Cortez é gay. Aliás, fui no programa dele semana passada. Também tá com podcast agora. Todo mundo tá com podcast. O mundo inteiro. Me chamaram pra fazer podcast, um monte de coisa. Cara, eu não tenho essa habilidade. Eu sou um cara... Você é um cara muito inteligente. Que eu falei... Eu até tinha trocado ideia com você. Porque é o seguinte. Você já é do universo geek aqui, cara. Que já abrange uma porrada de coisa. Chegar aí e falar assim. Falar, cara, vamos falar de super-herói. Eu tenho umas blusas aqui, cara. Você curte? Não, curta um pouquinho. Mas se eu vier aqui... Uma blusa que eu tô usando todo dia. Que eu não tô nem lavando. Que era um super-herói aqui. Mas se eu vier aqui, cara. Lembrei de trocar até. Eu não vou nem saber explicar daquilo ali. Mas eu sei que, pô, é um super-herói legal. Ah, você só curte, mas não é um cara... É, então é um cara que... Pô, você tem várias formas de você expandir, né? O assunto. Eu sou muito diretão, cara. Eu sou muito diretão. E, por exemplo... Ah, é? Ah, então... E você fez lá o Mundo Canibal, né? Pô, legal aquele Havaianas, né? Doía, cara? Que negócio? Ah, tá. E aquele gordinho que eu tome de rola? Tome de rola. Ah, tá. Tá bom. Ah, valeu, gente. É isso aí. Dura 20 minutos. Eu sou muito ansioso, cara. Eu sou muito ansioso, então... Aqui você tá conduzindo. Aqui você sabe levar. Então, pô, o caralho é maluquinho aqui, então tem que ir assim. Maluquinho. Cara, pior que eu não te acho maluquinho. Eu acho normal pra caramba. Pô, cara louco aqui, cara. Tô suando aqui, cara. De entrevista, eu não dou entrevista direto assim. Tem que ser com quem eu conheço. É, e é bate-papo. Eu falava lá do podcast, eu falei assim, pô, cara, eu vou começar uma série mesmo. Eu sei que começou todo mundo do pânico a falar... Você pode falar da série, não? O que é a série? Não, ainda não. Mas é uma série dramática ou é comédia? Cara, vai ter tudo. Assim, não, a comédia em si é relacionada... Não é uma série de comédia. Não, mas eu acho que vai ter umas partes engraçadas. É uma pessoa muito famosa aqui do Brasil. É baseado na história de uma pessoa muito famosa do Brasil, é. Comediante ou não, você não pode falar? Não, não é. Não é comediante. Mas é uma pessoa, é um ícone da TV brasileira. É. E aí... Você fez a voz do Luciano Huck. O Rucony. É, é um apresentador, mas não é. Então é cheio de mistério aqui. Não, é um negócio legal. É uma série que se passa... Provavelmente é pro ano que vem. Porque, cara, é uma pegada de cinema, né? Então... Porra. Não, é sério, é essa qualidade. É streaming, é pro streaming. É que é o seguinte, é... Era da... Era pra Fox. A Fox foi vendida pra Disney. Então aí mudou de nome, mudou um monte de coisa. E vai surgir... Vai sair na Disney? Vai sair... Não, vai surgir uma nova... Não, é que a Disney virou dona de tudo, né? É, cara. É Marvel, é... Caralho, coisa... Vai sair daquele Star... Star... Star Plus. Star Plus. Mas não veio pro Brasil ainda, ela. Vai chegar agora. Vai chegar? Chega agora dia 31 de agosto. Cara, os caras estão pegando pesado, né? Dia 31 de agosto é uma nova plataforma aí de streaming. E essa série vai pro streaming deles aí, que é o Star Plus. Caralho. Que é legal, cara. É legal. É que eu não... Eu não posso falar mesmo, cara. Eu faço um personagem muito legal dessa nossa época aí, dos anos 80. Dos anos 80. Então é uma série de época. É o Zaca. Não, não é. Não é? Não é que não, cara. Eu tô com o cabelo grande aqui mesmo, porque a pessoa também tinha um cabelo grande. Depois, em off você pode falar ou nem assim pode falar? Em off? Cara, em off eu posso falar. Ah, depois você me fala. Eu acho que eu posso falar porque você é amigo. Claro. Não, não vou falar pra ninguém, mas depois você fala. Não, é. Mas é uma série muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Eu acho que vai dar o que falar aí, cara. Cara, que foda isso. Isso que é duro. Não pode falar, né, cara? Não pode falar. Não, mas depois eu vou poder falar. Eu sei, mas porque é um projeto meio secreto ou... Porque a gente sabe mais ou menos o que é rolando de produção por aí. Ninguém falou nada sobre ela? Não, ninguém falou. Ah, então eu nem imagino. Não tá autorizado. Não, não. Então eu não imagino, porque eu sei das coisas que estão rolando. Eles vão fazer teaser, vão falar tudo. E eu acho que já nessa estreia... Você já viu algumas coisas filmadas? Não, não vi nada. Os finais? Não, não vi. Cara, a gente não tem... É um projeto de dois... Tem uns dois anos, cara. Já tá rolando? Fez dois anos. Quando eu fiz o teste pro personagem, quando vieram lá da produtura, cara, da produtura de cinema, e falaram, pô, tem um teste aqui, quer fazer? Eu falaram, pô, faço. Aí eu fiz, sei lá, junho de 2019. Fiz junho de 2019, fiz o teste, passei no teste, ó, final do ano a gente começa a trocar uma ideia, pô. Sei lá, com algumas pessoas do elenco, um elenco grandioso, pô, fazer as leituras lá. Pô, que legal, cara. Tô num projeto fodido, cara. Qualidade de cinema e tal. Muito, com muita gente grande. E aí, ah, puta, teve esse lance da venda, né, do canal, do estúdio, né? Sei. E aí segurou, pô, veio 2020, que a gente ia gravar. Nossa, aí veio a pandemia. Aí parou. Aí parou mesmo. Aí começou a falar, ah, então 2021. Aí veio aquele começo de ano com nova onda também. Piora ainda, né? Parou. Começou a gravar aí, tem uns três meses. Mas você ainda tem coisa pra gravar ainda? Não, já gravei a minha parte. Já gravei a minha parte. Aí os caras estavam gravando com duas frentes mesmo pra fazer, porque é muita coisa e já tá atrasado, né? Mas só que, assim, surge agora, já tem lá fora a Star Plus e agora no Brasil dia 31 de agosto. Será que vai colar na Disney, você sabe se vai ser dentro da Disney a Star? Que ela tá, ela tá, no Amazon você pode pagar a parte, sabe, né? Sim, sim. Mas pelo que eu vi, parece que você faz um combo junto com o Disney Plus. Disney mais uns, deve ter um desconto, né? Mas acho que, se não me engano, é um aplicativo separado. Tá, tá. Não, já é um aplicativo separado, mas a Amazon vende ele também em fórmato de combo, sim. Eu acho, Vilela, que, assim, a gente vai fazer. Não é esse que tá na Amazon. Ah, não? Esse é o Stars. Ah, não é esse? Não, é Star mesmo. Star Plus. Ah, é outra coisa. Então viadinho, gente. É outra coisa, cara. Viadinho. É outra parada aqui. É um negócio... Porra. É igual o Star Channel, que era a antiga Fox, é Star Channel, Star Premium, Star não sei o quê. É porque tem essa Star com Z no final. É SZ. SZ. Que é um logo preto com Star escrito branco, é. É. Isso aqui, ó. Ah, não, não é. O logo é diferente, totalmente diferente. É a antiga Fox. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Dá. Tá com reflexo. Então, vem uma série muito legal, cara. Porra, legal. Uma série muito legal que vai falar da vida de uma pessoa que a gente gosta muito. Que bacana, que legal. E a sua experiência lá no combo? O convite pra fazer o Zaka na... Ah, teve isso aí também, cara. Isso foi no meio do pânico? Isso foi. Foi em 2016, quando surgiu isso de fazer o Zaka. A Globo tava vindo numa série de projetos, de remakes, que tavam dando certo. Escolinha? Escolinha. Tinha não sei o quê lá também. Que eram... Acho que chegaram a fazer o Sair de Baixo. Mas acho que não foi pra frente. Acho que foi. Tiveram alguns episódios lá. Depois parou. É. Aí... Aí surgiu esse da... Dos Trapalhões. Os Novos Trapalhões, cara. Eu lembro que começou a aparecer lá. Acho que o CQC já tinha acabado, né? Então, assim, ó. Possíveis nomes para os personagens. É. O Novo Zacarias. Tinha o Rafael Cortez. O Cáceres, não sei quem. É, tinha, cara. O Rafael Cortez. Tinha, cara. Tinha uma lista muito nada a ver. Tinha um monte de gente, cara. Assim, ó. Tava o Cáceres ou não? O Cáceres também tava. Inclusive, o Cáceres, cara, me ligou. Me ligou falando assim, ó. Pô, a Globo já tinha falado comigo. Já tinha... Cara, a gente já tava andando bastante. E aí, o Cáceres até... Até me ligou e falou assim. E, mano, os caras pediram um sigilo. Ó, não pode falar nada e tal, tudo mais. Falei, pô, eu tenho um contrato ainda com o Pânico aqui. Ah, como é que tá aí? Falei, cara, eu não sei ainda. Vai renovar? Não, mas já tinha uma parada de falar do Pânico lá, de acabar. Não sei. Ah, é? A galera tava meio cansada e tava muito esse papo de... Ó, o Pânico... Ó, saiu o CQC. O Pânico, ano que vem, não tem. O ano que vem, não tem. E foi isso. Aí foi o último ano do Pânico. Que foi 2017. Aí você já tava conversando com a Globo. Aí já tava nesse papo. Eu lembro que, pô, cara... Fiz até uma reunião com o Ricardo Odton, né? E tava falando, cara, não pode falar nada. Não dá, é totalmente sigiloso. Falei, pô, mas tá divulgando aí muitas coisas. Não, vazou e tal. As pessoas tão falando. Mas não é um projeto, assim. Que, pô, tem que manter uma confidencialidade. Tanto é que meu nome não saiu em parada nenhuma, cara. Só foi sair depois mesmo quando tava certo. O material de divulgação da Globo mesmo. E aí o Cáceres me ligou e falou assim... Falou, Gui, eu fiquei sabendo aí. Você ficou sabendo que, cara, vai ter os novos tarpaleões? Eu, não. Não podia falar, né? Não, não tô sabendo, não. Ah, cara, o cara me ligou aqui. Vai ter o... Ou, vai ter mesmo. Vai ter o Zacarias, cara. Aí eu pensei, pô, pô, cara, só tem dois. Dois aqui no Brasil, que é eu e você, né? Eu, é. É, eu sei. Cara, que situação. Eu não podia falar, coitado, cara. É o sonho da vida do... É o sonho dele, cara. E ele dando uma sondada. Tipo, sabe alguma coisa? Você sabe mesmo, cara? Eu, não, não sei, velho. Não sei. Mas se eu souber, eu te falo aí. Não, beleza. Não, eu conversei com o cara. E, assim, é que você tá no pânico aí, cara. Eu acho que... Eu acho que não vai dar pra você fazer, né? Tipo, fica no pânico. Você não vai sair no pânico... Pra fazer o Didi, mano. Não vai. Vou. Vou. Porra, que sacanagem. Porra, cara. Porra, cara. Que sacanagem. Me perdoe, me perdoe, cara. Perdoe. Eu não podia falar, não podia falar. Mas eu... Caramba, velho. É verdade. Olha o sonho do menino, cara. Mas, cara, eu queria muito escutar essa conversa, mas vocês dois falando... A de Zacarias, né? É, de Zacarias. Oi. Ai, eu fiquei sabendo que vai ter os novos sapalhões. Não sei. Não, é verdade, sim. Eles estão correndo atrás de Zacarias. Não sei. Não, fala aí, viado. Você já fechou, não? Não sei. Eu fazia, cara, uma esquete, todo mundo de Zacarias, né? Até o Daniel Gentili falou lá, uma vez, que ele tava fazendo aquele UFC de piada lá. Sim, sim, sim. E ele falou assim, não, a gente quer ver aqui os dois Zacarias aqui, ó. Gui Santana e o Cáceres, mas no... Batalha de... No gel mesmo. Fazer um negócio de porrada, meu, cara. Porque, porra, é o projeto da vida do menino, cara. É, cara. Do Cáceres, cara. E o Cáceres tá no corre aí antes do que eu. Já há um tempo, pô. Ele era do Covernation. Ele fazia umas paradas. Fazia o pânico. Já fez o pânico. Ele tem uma puta história, cara. E aí o convite veio. E qual que era a parada? Era fazer por um tempo já determinado? Eles falaram? Vamos fazer um teste? Como que era? Não, era mesmo. Fazer o elenco, novos... Assim como a escolinha, né? De novos atores, novos comediantes fazendo os personagens antigos. Só que aí eu até falei. Falei, cara, mas qual que é a durabilidade disso? Qual a ideia? Pô, vou lá fazer um negócio e de repente é só aquilo ali. Porra, perdi aqui. Não, é continuar mesmo e tal, tudo mais. E aí, não é que eu fiquei seduzido, nem por grana, nem por sucesso, nem nada. Cara, simplesmente, cara, é só pela situação do programa em si lá, que tava muito... Tava pra acabar e você... Tava nisso, igual a MTV, cara. Eu me senti de novo, cara, na mesma situação. Falei, cara, e agora, velho? Eu continuo aqui, isso ia acabar. Aí eu perdi lá, não sei como é que ia lá. E esperar acabar pra depois procurar é um idol, né? Já era, cara. Já não ia ter mais. Eu falei assim, cara, e vocês não esperam? Não, não. Então, esse projeto já era pra ter lá. Já era pra ter começado. Sim. E eu falei, pô, cara, de novo, mais uma vez eu tento tomar essas decisões aí em deixar o elenco, né? Deixar o elenco lá do Comédia, que a galera às vezes fica meio triste e tal. Conversei com algumas pessoas. Não, mas acho que todo mundo entende, né? Não, é. Entende, entende. Entende, mas entende mais ou menos também. A galera já começa a fazer uma pressão na internet, rola tudo essas porra. Quando você lida com fã, né? Fã do programa. Exatamente. O Comédia tinha fãs também. O Pânico tem fã pra caramba. Porra, fã pra caralho até hoje. E aí eu fui lá, cara. Fui, acabei falando com o Emílio, mas eu falei assim, vou sair, mas cara, vou fazer um outro negócio lá. Os caras, vai pra Globo lá, gente. Eu falei, cara, é... Pô, é sim, não. Pô, eu quero ficar aqui. Cara, eu lembro que quando eu saí do Pânico, cara, bicho, que depressão, cara. É. Depressão... Pô, você ficou quanto tempo lá? Fiquei cinco anos. Cinco anos trabalhando quase todo dia, cara. Não, intenso, né? Intenso, cara, com muita coisa. Não, não, não só intenso de quantidade de horas ou de trabalho pesado, mas intenso de coisas que fizeram muito sucesso e coisas que, porra, muito foda. Sim, uma dedicação muito enorme, cara. A maior dedicação que eu tive. É, até hoje, né? Até hoje foi do Pânico. E você, eu acho que hoje é mais associado ao Pânico do que qualquer outra coisa. Ah, qualquer outra coisa, cara. Isso é sem dúvida, cara. Isso com certeza. Tem galera, assim, que lembra de alguma, poucos, assim, mas, sabe aqueles fãs raiz, mesmo, que vão te lembrar do quinta categoria? Ah, você era o bom, né? Pô, te acompanha da MTV. Tem alguns que falam. Outros falam do Comédia, mas, assim, mais ou menos, assim, bem pouco, mas Pânico pra caramba. Outros do Zacarias, mas aí já é um público mais velho, assim, sabe? Uma galera que fazia, porque a Globo tava indo numa vertente de fazer esses clássicos domingo, meio-dia, né? Domingo, uma hora da tarde. Ah, era isso? Então, você tem uma restrição, cara. O problema é de 12 anos, de 10 anos, a classificação livre, até, eu acho. Então, você teve que trocar ideia com o Emílio antes de acabar o contrato e falar, ó, me ofereceram isso, o que que eu faço? É isso? Ah, sim. Você tem esse, essa, ó, vou lá. Não é por grana, cara. Porque, pô... Mas ele entendeu, né? Ah, ele entendeu. Não é por grana, não é por nada. Pô, cara, o Emílio... Sensacional. Se fosse propitado, você continuaria no pânico? Sim. É, que tava lá, o Emílio até falou, pô, fica aí que eu quero muito, cara, eu preciso de muito de você. Pô, cara, mas tá uma situação meio complicada. Pô, esse papo aí, sabe? Mas é, poucos meses, eu saí em fevereiro, né? A hora que acabou o contrato mesmo, foi até o final. E o pânico acabou quando? Pô, o pânico, cinco, seis meses depois, já começou a falar. Sério? É, eu lembro que o Trapalhões, ele estreou em setembro, em setembro, cara, já tinha boatos lá do, já começava a sair na internet, pânico vai acabar, pânico não vai renovar. Aí já cria aquela, aquela... E não renovou mesmo, né? Não renovou, e acabou. Ele tinha, assim, o contrato, acho que tinha por mais dois anos, mas não foi. Terminou naquele ano de 2017, lá. Assim, uma pena, né? De, de... O pânico, pânico... No total, eu não sei quanto tempo ele teve. Ele foi pra um outro caminho, né? Ele foi, acabou indo pra um outro caminho. Eu não sei quanto tempo no total teve na televisão, mas... De dois mil e três a dois mil e dezessete. Quanto que é? Quatorze, quinze anos? Quatorze anos. Quatorze anos na TV. Durou pra caralho. Durou. Você não durou tanto, né? Você vai ser mais curto. No rádio ele tem desde 93, né? Ah, não. No rádio é absurdo. Eles reinventaram agora, tá outro formato. Pô, foi isso. Então, quando eu saí lá da... A galera fala mesmo aqui de carreira, eu, cara... Eu assisto a alguns recortes. Ah, fala. Você tá achando que tá chato? Não, a galera fala aqui. Tô achando que é uma trajetória da vida, cara. Mas é isso mesmo. É mesmo? É. Quando sai... Cara, assim, você tem uma desaceleração muito brusca mesmo, cara. Daquilo que você fazia. Não é porque aparecer, cara. Porque tem uma galera... Cara, eu acho que, assim... De aparecer mesmo... Eu acho que quem tem um espírito de celebridade, né? Como assim? Assim, aquele espírito de... Ah, eu sou artista. O Pânico nunca foi um programa, assim, de... Do elenco virar artista. Não. Parecia uma molecada juntas. É. Pode ser que uma... Que chegue um outro novo ali. Uma paniquete ali que acaba dando esses... Esses estiliques de estrelismo aí. Mas nada de... Assim, a galera é trabalhar. Acordar todo dia lá. Ir lá fazer o rádio com o Emílio. E fazer as viagens lá. E aí, eu fui... Tive essa desaceleração muito grande, cara. Malandro, cara. Fiquei mal, cara. É mesmo? Fiquei mal pra caramba, cara. Aquela angústia, assim, cara. É mesmo? De chegar na Globo lá. Não conheci ninguém, cara. Conheci ninguém porque, pô... Te acolheram bem lá? Não, sim, bem. Pô, like cada um na sua. Não, é que demorou também, cara. Demorou pra começar o projeto. Ah, tá. Você tava contratado, mas não é. Já vinha bem gravar. Entrou o contrato aqui. Ah, beleza. Aí você... Vai lá, olha. Me mudei pro Rio de Janeiro. Fiquei uns nove meses lá. Você curtiu a cidade? Cara, eu conheço o Rio de Janeiro desde 2009. Trabalhando. Sempre gravando pela MTV. Depois pro Pânico. Mas nunca aproveitei a cidade em si, sabe? Nunca teve tempo. É mesmo? Nunca fui no Cristo, cara. Tá zoando, cara. Nunca fui no Bondinho. Já gravei tudo nesses lugares, mas nunca subi, sabe? De turistar. Não, nunca turistei, cara. Nunca, nunca, nunca. Eu conheço muitos pontos ali do Rio de Janeiro. Acho uma cidade agradável nesse aspecto de clima, de praia. Nunca vi nada violento lá. Não, sério mesmo, cara. Nunca vi, né? Nunca vi nada. Assim, já vi os policiais da Rota. Não, Rota não. É Bope. Os caveirão lá, subindo, passando ali no centro, ali naquele centro velho ali do, como é que chama? O bairro Cristo ali, sei lá, do lado da rodoviária. Ah, não manjo de nada do Rio. Tem um hotel que eu ficava muito ali. E aí passava lá. Cara, os caras aí, mas... Mas você foi lá pra morar mesmo, assim? Não, fui, fui. Aí morava ali, tudo pela Globo. Morei uma época nos hotéis ali do lado, depois fui pra um apartamento na Barra. Pô, maravilhoso. Porra. E como que é, cara? Cara, aí você chega na Globo. Então, aí você chega lá, cara... Band pra Globo. Deve ser um absurdo, né? Você fala assim, cara, olha o tamanho disso, cara. Mas, cara, é muita coisa, cara. É muito setor. Muita gente. É muito profissional. Estúdio pra caramba? Como que é? Um monte de estúdio? Cara, tem, tem, tem uns... MG1, MG2, MG3, MG4. MG4, acho que é o último aí. Cara, são enormes, cara. Você vê assim... Cara, eu já achava o da quanta, quando a gente gravava algumas coisas lá, fazia VMB da MTV, tinha umas esquemas lá da quanta ali, cara. Que você achava um absurdo, porque se você saía do Estúdio S da MTV, ia pro da quanta, você já ficava... Caramba, velho. Aí, de repente, você tá na Globo, lá no Rio de Janeiro, uma cidade cenográfica, você dá um rolê, você vai fazer um monte de maquiagem, um monte de coisa. Cara, é uma indústria. E tudo que você tem, tá ali, tudo que você precisar, tá na Globo e os caras fazem na hora. Assim, é lógico que tem que passar tudo pra um setor. Não é assim de... Pô, tive uma ideia agora, ô Vilela, vamos aqui? Imagino que não. Demora, pô. Tem protocolos. Não é assim, arranja uma peruca aí, não, né? Tem protocolos lá, cara. Mas peraí, tudo tá pensado um ano antes, seis meses antes. Já tá tudo pronto. Cheguei lá, já tá tudo pronto dos Trapalhões. Caramba. Tá tudo pronto lá. Falei, pô, quero ler. Aí tinha uns calhamaço lá, a gente fez uma leitura e eu... Com o Didi já ou não? Não, não. Só o elenco novo. Só o elenco novo com o Ricardo Jorge, tô lá. E eu, ah, cara, isso aqui tem muito clássico aqui. Não, a gente vai dar uma mudada, tá, beleza. Pô, e preparação, cara. E fazer as preparações lá de palhaçaria. Lembro que a gente ia ter uma aula de, assim, do universo do circo, porque os Trapalhões eram bem circense, né? Total. Conversando também com o Renato Aragão, mais pra frente, e o Dedé, eles falaram, cara, o único ator mesmo dos Trapalhões era o Zacarias, sempre foi o Mauro. O Mauro Fach. Os outros não eram atores. Os outros não. O Sum vinha do samba, né? O Sum era um músico, tinha esse time da comédia aí e tal, de ser engraçado e tal, mas era do samba, então ele tinha esse jeito dele, todo extrovertido e tal. O Dedé era o único artista circense, que aí a família dele lá do, é, Manfred Santana, ele se chama Manfred Santana, o nome dele é Manfred. Eu não sabia dizer, o primeiro nome? É, é o Manfred Santana. O Dedé chama Manfred Santana. Nossa, caramba, cara. E o, aí é Dedé, cara, o tio dele que é o Manfred, sei lá, é, que é um cara, um palhaço premiado no circo, que é a família circense, e o Renato Aragão que é um advogado, ele fez direito, mas ele sempre teve esse lance do teatro, de querer fazer as skates, de querer fazer o, ele trabalhava numa TV local lá do Ceará, e pô, e é o cara que batalhava, sabe, é o cara que escrevia, corria atrás, tentar formar o elenco dele, aí ele formou com todo mundo. Caramba. Então, mas ele fala assim, cara, o único ator mesmo, de verdade mesmo, era o Zacarias, porque ele, lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, ele fazia radionovela, fazia imitações também. Ah, é? Fazia, fazia umas imitações lá dos artistas da época, tinha um programa de rádio, fazia radionovela ao vivo, e, e, e às vezes ele se apresentava com alguns personagens que ele criava, apresentava na rádio, e ele criou esse, esse personagem que era o Zacarias, não era Zacarias, era Garçom Moranguinho. É? Garçom Moranguinho. Ele vinha lá tudo, tudo de preto, assim, da, de, aquela, aquela roupa de garçom, com uma gravatinha borboleta, uma bandejinha, e era essa voz, era tudo assim, era o Garçom Moranguinho, sabe, não tem muito registro, até procurei algumas coisas, mas não achei. O primeiro programa dele, nacional, na, na, na TV, assim, aberta, foi na Praça da Alegria, que ele tava fazendo com o Manuel. Tá. E ali ele fazia o Garçom, chegava lá, fazia tudo. Você achou alguma coisa disso? Não achei, cara. Pô, queria ver. Não achei, eu queria ver também, cara. Será que tinha peruquinha já? Tinha. Ah, já tinha. Era o Zacarias. Ah, já era o Zacarias. Era o Zacarias, só que de Garçom. É, o Zacarias. E esse personagem dele era baseado numa figura local ali da cidade, não sei quem, cara. É. Caramba. Cara, eu falei, cara, quem... E aí o Didi viu isso e trouxe pro programa. Aí ele viu, viu isso aí, na época eles, pô, os caras faziam, Record, Band, eu acho. Tem uma história lá que, cara, tem muita coisa que eu não lembro. Eles contavam bastante coisa. E aí o Zacarias foi o último a entrar. Ele saiu lá da Praça da Alegria, chegou lá, e aí falou, pô, cara, mas a gente não vai manter esse nome aí, até porque a gente não vai precisar, a gente precisa de você fazendo várias coisas aqui. Então você... Não pode ser um Garçom. Não pode ser só um Garçom, né? Então você... Até mesmo que o... As esquetes dos Trapalhões eram assim, né? É. Um, às vezes, é comédia de situação, né? Igual um Monty Python. Podia ser Garçom numa, no outro era um Frentista, no outro era um... É. E aí falou, pô, cara, a gente vai bolar um nome, vai bolar alguma coisa, aí virou Zacarias. Não sei se é alguma coisa religiosa, sei lá o quê, mas... Também não sei. Não sei de onde veio isso, mas virou Zacarias. Porra. O nome, quando ele entrou lá nos Trapalhões, aí mudou. É, cara, virou um sucesso. Total, né? Os Trapalhões, é... Sucesso mesmo, cara, pro Renato. Não é assumidamente gay, não é? Esse papo eu já ouvi, não sei se... Não, não. Não era, não, cara, não era. Porque já ouviu esse papo, né? Ah, o Zacarias é gay. Mas eu nunca vi nada falando... O Zacarias morreu, né? Que ele morreu de AIDS, que não sei o quê. Não, isso eu não tinha ouvido falar. Não, tem. Ah, tem umas histórias, né? Que a galera fala, cara. Mas nada é confirmado, né? Isso aí... Isso aí... É lenda urbana. Você tem que ver com a família lá. Tem que ver com uma porrada de coisa. Tem algum livro de biografia dele? Zacarias? Saiu alguma coisa? Hum... Eu não lembro, cara. Eu lembro... Já me falaram de um filme. É? Que poderia surgir da história dos Zacarias. Aí, quem sabe, surgiu o filme, né, Rodrigo Cássaro? Aí você pode fazer. Então trabalha no filme, cara. Aí você liga pra ele e fala, você tá sabendo do filme? Ele fala, não, não sei. Não sei. Ele não vai aguentar, ele vai te contar. Ele não vai aguentar. Ele vai, vai. Não, mas é... Aí seria pra fazer, quem sabe, a mãe do Zacarias, o Cássaro, o pai do Zacarias, né? Gordão. Cara, tem uma história... Eu já contei pra ele também, mas é uma história do Zacarias. O Renato Aragão chegou lá na reunião. Foi a primeira reunião que a gente teve com o elenco todo. Com o Dedé e com o Renato, né? E o novo elenco. Aí chegou lá, cara. Foi uma puta do alvoroço lá. Ó, o Renato Aragão tá vindo aí. O seu Renato tá vindo aí. E o Renato já não gravava lá um tempo já. Ah, é? Então ele voltou, assim, contratado, mas ele voltou só pra fazer esse especial. Então era um especial dos 40 anos. A Globo, ela queria mesmo. Por isso que, assim, nunca teve, assim, um projeto pra continuar. Porque, na verdade, a ideia era pra fazer os 40 anos. Entendi. E, assim, nada impedia. Assim como a escolinha também, que entrou pra fazer uma vez e continua seis anos. Aí chegou lá e falou, pô, o Renato Aragão tá chegando aí. Renato Aragão tá chegando aí, então. Pô, todo mundo aqui, uma mesa enorme, assim, cara. Toda a cúpula da Globo. Todo mundo. Pô, o Dedé chegou. O Dedé foi o primeiro a chegar. E tal. Oi, Dedé. Beleza, cara. Que legal. Aí chegou o Renato, cara. Chegou o Renato lá. A gente bateu um papo. Todo mundo, pô, todo mundo feliz pra caramba. E ele de boa, tranquilo. É de boa. Aí ele começou assim, ó. Olha, gente. Eu vou falar aqui como é que eu escolhi os nossos tapalhões, né? Eu acho assim. Quando eu tava vendo esse menino fazer aqui, que é o filho do Shaolin, que é o Veloso. Eu vi esse menino na novela lá, fazendo lá o Velho Chico. Que eu falei, nossa, esse menino aqui tem que ser o Didi. Ele é nordestino. Então, tem que ser. O moção aqui. Eu vi o Momozinho com a Regina Cazé ali, naquele programa do Esquenta. Eu falei, ah, tem que ser. Esse aqui é o moção escarrado mesmo. É do samba, então é engraçado. Tem que ser mesmo. O Dedé, eu queria que fosse um ator bom, um ator bonito. Mas chamaram o Bruno de Sani, mas tá bom. Tá bem. Tá bem. Tá bom. E isso aqui tem que ser você mesmo. Tinha que ser o Zacarino, tem que ser você mesmo. Porque tem a estrutura, a estatura aqui. Então é muito perfeito. Tem até o outro menino que faz. Só que ele é muito grande, ele é muito gordo. Ele nem pra sargento de pincel serve. Sargento de pincel. Sargento de pincel. E ele falando assim, dessa cara. Cara, eu fui o único que dei risada. Só eu, assim, todo mundo da Globo, assim. Porque eu conheço o Cáceres, cara. E aquilo ali foi uma puta piada, cara. Mas pra mim, cara, só eu que dei risada, cara. Ninguém riu. Ninguém riu, cara. Não, é assim, mas ele é muito gordo. Aí eu... O Cáceres, cara. Cara, ninguém tava entendendo. Cala a boca, velho. É que você tá dando risada, cara. E eu chorando a risada, cara. Porque, porra... Maravilhoso. Maravilhoso. Ele tá meio grandinho, né? Tá, cara. Você... O Didi se forçar um pouco vai pro... Pro Bolsonaro, não vai, não? O Didi, né? Acho que... Assim, não sei. Acho que... Será que vai? Talquei? 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 Não, não. Não, acho que não, né? Não, acho que não, né? Pô, quem faz muito bem o Renato Aragão é o Luiz França. É. Luiz França faz muito bem, cara. Até no Rizadaria, acho que ele fez o... O Marrom fez o... Eu tentei até chamar o Luiz França, mas ele é muito feio. E ele só conta as mesmas coisas. É a mesma piada. Então, o Luiz França não deu. É brincadeira. E... Você só teve essa reunião com o Didi ou você conviveu com ele lá nas gravações? Não, a gente só tinha um contato... É, essa foi uma leitura grandona, assim. Uma... De umas esquetes grandes, assim. A gente ficou... Sei lá. A gente chegava na Globo todo dia às sete horas. Todo dia às sete horas, cara. Acordava às seis horas, tomava banho. Sete horas lá. Caramba. Da sete até às cinco e meia. Assim, acabou de sair. Então, tudo lendo, fazendo as preparações lá. Tem tudo aquele... Você pegar muita referência, ler... Assistir também. Não, a gente assistia bem pouco, assim. Mas era muito pouco. Porque, cara, os trapalhões, todo mundo acho que já viu, né? Todo mundo sabe. O lance, então, é você fazer técnicas de circo, saber a literatura circense, né? Um pouco do universo da comédia, as referências dos trapalhões que eram, né? Os caritos lá pro Renato Aragão. Então... Então, mas ele participava? Não, isso não. Isso não. Isso não. Você não chegou a trocar ideia com ele? Antes da gravação, só foi isso aqui. Só foi essa reunião. E falou, ó, daqui duas semanas a gente grava. Então, beleza. Então, chegou lá no diário da gravação. Pô, todo mundo decorava o teu texto lá. A gente batia alguma coisa. E o Renato Aragão chegava lá pra gravar. Assim como o Dedé também, né? A gente chegava lá cedo. Todo mundo chegava cedo e gravava. Mas o pessoal chamava ele de Didi. Ah, não. Seu Renato. Tem essa lenda. Seu Renato. Ó, não pode chamar Didi. Ah, não. Todo mundo fala isso aí, né? E não, né? Não, cara. É de boa, né? Não, é de boa. Quando, às vezes, soltava o Didi. Aí fala, não, é... Bota pra me chamar de Renato. Mas, cara, velhinho. É velhinho. Tinha 83 anos gravando. Tem cara de bonzinho, cara. Tem bonzinho pra caramba. Cara, aquele cheiro de talco, de bebê, cara. É verdade. Pô, um avô. É um bonzinho, né? Você sabe que ele sofreu... Ele é baixinho. Ele é baixinho. É mesmo? É baixinho. Pequenininho. Ele sofreu o quê que você falou? Pô, ele sofreu... Na época, eu lembro do aniversário, cara. Eu tava no pânico. Não sei se foi 2015. Acho que foi 2015, cara. Isso aí que aconteceu. Tava lá no pânico. A gente fazendo uma matéria na porta da casa dele. Que era o aniversário de 18 anos. De 15 anos da Lívia. A menina tava fazendo... A filha dele tava fazendo o aniversário lá. E a gente foi lá. Pânico. Estrapalhões lá. Fazer aquela arruaça toda na festa. E, cara, chegou um momento lá. Veio uma ambulância. Veio uma ambulância lá. Falei, pô, cara. Será que alguém passou mal aí? Ah, acho que não. Depois o Renato Aragão desceu aí. Ele convidou a gente. Aí a gente ficou brincando assim, né? Pô, olha lá. A ambulância. Ó o Renato. Cara, ele infartou naquele dia. Mano. Na festa. Caralho. O primeiro infarto dele foi ali, sabe? Fizeram já um pré-atendimento. Ficou internado. Depois, ele sofreu, acho que, um outro infarto também. Mas, assim, tudo coisa que dá pra você... Não é aqueles fulminantes, nem nada. Meu pai morreu já. E um fulminante mesmo. Morreu com a mesma doença do Mussum também, do coração. Coração crescido. Perdeu a musculatura. Mas ele cresceu. Não é aquela doença de Chagas, não, né? Não, não. Ele cresceu por quê? Ah, cara. Eu acho que é coração hipertrofiado. Eu acho que aí ele atrofia. O meu coração também tava, cara. Maior do que o normal? É, inclusive tem um negócio aqui que eu tenho que falar no final. Que era... É, porque ele tem que bombar muito. Pressão alta. Ah, ele tem que fazer mais força? Tem que fazer mais força. Meu pai nunca cuidou disso e foi perdendo... Mas ele sabia que tinha isso. É, um problema de válvula. Meu pai tinha um problema de válvula. Até chegou a tentar fazer uma cirurgia cardíaca pra ver se trocava essa válvula aí, que colocava uma válvula de carneiro ou de porco. Não sei, mas não aguentava muito, não. Infartou, infartou. Ah, chegou a entrar, né? Começou a mexer uma papelada pra transplante de coração. Cara, o mesmo problema do Mussum. Tanto é que o médico sempre falava, pô, cara, isso é o mesmo problema do Mussum. Falaram isso? É, falaram pro meu pai, cara. Anos depois, tô eu lá nos trabalhões, cara. Caramba. Que louco, né? E ele então na fila não deu tempo de arranjar? Não, não deu. Não deu. Não deu tempo. Tava mexendo uma papelada aí pra poder entrar na fila. Aí morreu. Foi em 2009. Meu pai se foi. E o Renato Aragão também, cara. Infartou duas vezes. Mas ele não teve sequela nenhuma. Ele tá bem, né? Tá bem. Não, fica um pouco lento, assim. Não, não. Eu acho que é pela idade, né? Eu acho que é mais pela idade do que pelo infarto, né? Então, cara, quando a galera começa a falar de você, a... Pô, você vai trabalhar com os trapalhões. Você vai trabalhar lá, pô, é... O Renato Aragão humilha as pessoas. Opa. O Renato Aragão humilha as pessoas, que não sei o quê. É verdade isso, sabe? Tem uma figura negativa do Renato Aragão. Cara, não. Eu gravei com o Renato Aragão com 83 anos de idade. Senhor de idade. Não é nem os trapalhões. A gente não tá falando lá quando o cara tinha 30 anos, 40 anos. Agora ele só tá de boas e de boas, sabe? É, cara, já tem tudo. Não tem como. Então, não tem... Chega lá, grava e... É, cara, não tem como você saber o que era há 40 anos, cara. Qual que era a pega dele lá. Enfim, tinha muito problema. É a mesma coisa de você perguntar dos podos do pânico. Claro que deve ter essa agitação, essas coisas mais pesadas, assim, de tretas internas. Ah, sempre tem como tem uma banda de rock. Como tem uma banda, como tem na Praça é Nossa. Deve ter, cara. Não sei, deve ter. Deve ter um monte de lugar, cara. Porque você fica intenso, né? Daqui a pouco vocês... Vocês que já estão virando aqui... Já tem treta aqui, já. Já tem treta aqui. Eles não se olham. Mas o... E ele de energia era de gravar? Sim, não, não. Na hora de gravar... Na hora de gravar... Cara, ele tem uma cabeça. Ele decorava tudo aqui. O cara não é... Não para. Ele não para. Às vezes você tem até vergonha. Você dá umas engasgadas lá. Que é isso? Tá aprendendo. Menino tá aprendendo. Aí faz uma dança de TikTok enquanto você tá... É. Então você tem isso, cara. Então é maravilhoso, cara. Mas também a gente não ficava pedindo. Eu não sou assim de ficar perguntando. Ô, Rui, naquela época... Claro que naquela época é um sucesso. Claro que você sabe, né? O cara viveu um sucesso. Então... Eu queria muito trocar ideia com o Didi, cara. Imagina o tanto de história que ele tem. É, tem. Pô, falar com a... Com a Lilian. Não, o Dedé vai vir aqui já. Ah, então. Ah, então. Posso falar com a mulher dele, tá? É, de repente. Eles deram uma entrevista pra Record, cara. Uma entrevista maravilhosa lá pro Geraldo. Cara, queria muito. Cara, é sensacional. Eu não sei se ele chegou a falar com o Datena. Uma época que pediram lá. Eu até conversei com a Lilian. Ele falou, ah, se vê se conversa com o Datena. Acho que o Datena conversou com ele. O Datena tava fazendo um programa de rádio. Esse cara, ele passou a... Ele pegou a televisão do comecinho até agora. Não, tem muita história, cara. Imagina, cara. E era assim, não que a gente ficava perguntando. Porque, pô, você fica meio sem graça. Você tá ali pra gravar. Você tá pensando ali no... Pô, e aí? Como que era? Pô, como que era? Então, nessa de fã, né? Eu ficava meio assim, sem graça, de ficar perguntando. Só que ele contava. Ah, é? Ele queria contar. Ele e o Dedé, eles querem contar, cara. Que legal. Eles querem contar muita coisa. Pô, cinema, cara. Os caras fizeram as maiores bilheterias. Muita coisa, cara. Era muita coisa. Pô, na época dele, essa guerra de audiência, né? Não tinha, tinha. Tinha. Mas a Globo era muito mais alta do que a Globo. Sim, aí você tinha o Chico Anísio na mesma... Ah, entre eles na Globo, tá? Você tinha o Chico Anísio. A galera do Chico Anísio, que era forte pra caramba. Renato Aragão. Jô Soares, que fazia lá os quadros de humor. Pô, esses três passando no corredor, cara. E ele sempre falou, o Renato Aragão sempre falou que o mais engraçado que ele achava na vida era o Golias. É mesmo? Não, quem tem graça é o Golias. Eu não tenho graça nenhuma. Ah, Golias. É, eu sou fã do Golias. Mas o Golias era engraçado pra caralho. Ele era, também. Porra. O cara era cínico, né? É. Ele tinha esse lado cínico, né? O humor cínico. Exatamente. Pô, você falando dessas histórias aí do Renato Aragão, cara, pô, os caras ficavam... Ele ficava um pelado no teatro, passava assim... Pô, ele conta cada história, cara. É mesmo? Pendurava assim, peladão mesmo. Eu falei, colou, cara. Não dá pra imaginar, né, cara? Você não consegue imaginar, né, cara? É que hoje a gente vê essa figura carinhosa, né? O velhinho, os dois, né? Mas, pô, cara, tem muita história. Muito legal, cara. Muito bom. Vamos pro chat um pouco pra direcionar a conversa pro outro lado. Três horas já. É, vamos lá. O pessoal aqui no chat tá perguntando muito das histórias. Histórias do Pânico. Tem algumas histórias mais famosas, né? Cara, o que eu lembro famoso... Cara, a história do Paraquedas foi no Pânico? Que eu até perguntei pra você. O que foi isso, cara? Você acordou na queda? Qual foi a história? Sabe dessa história? Sim, sim. É, foi uma dessa. É, eu não lembro muito de jeito. É, eu não lembro, mas o que o pessoal perguntou dessa história? Pra contextualizar. O pessoal perguntou se é verdade mesmo. Não, verdade, verdade. Qual foi a história? É, era uma daquelas gravações de bebida, que tinha que beber pra caramba. E eu já não queria mais fazer isso, cara. Porque, assim, cara, beleza, eu fiz no começo, tentaram... Cara, tentaram fazer um Pânico Delivery. O Pânico já não tinha. Ah, o Gui Santana chegou aqui em 2012, vamos resgatar aquele quadro lá de beber. Era, bebia? Bebia pra caramba e depois o Pânico, as gostosas te levavam em casa pra você tomar um banho. Cara, eu passei mal, não teve essa gravação. Não aconteceu. Não aconteceu, cara. Eu vi uma, você com o Cossiello e mais não sei quem. Acho que com... Isso também. É. Bebendo, cara, que você tava... Bebendo. Você queria morder a orelha do cara. É, cara. Você tava achando um petasso, cara. Não, eu dei tapa num funcionário lá. Opa, deu uma confusão do caramba. Saiu do corpo, né, cara? Não, eu não gosto de fazer isso. Não gosto nada, nada mesmo de fazer isso. Porque, cara, você perde a noção. É, você perde a noção, né? E... Esse do paraquedas foi outro? Não que eu fico agressivo, mas assim, o problema são as pessoas do lado. Porque essas pessoas que tão te conduzindo, né? Então, você... É, é um moto muito louco, né? Eu viro completamente uma marionete, cara. Você pode fazer o que você quiser, juro. Sério? Se você me embebedar aqui, você faz o que você quiser comigo. Sério mesmo, cara. É sério, então eu não quero ter mais essa... Mas o lance do paraquedas foi outro, não foi nesse dia. Foi também, uma gravação da... Falei, pô, vou fazer de novo. Mas, cara, sabe uma matéria que vem do nada? Aí, do nada, te chamam lá, grava lá, bebendo. Eu, cara, mas isso aqui não tem nada. E eu falei, cara, isso aqui deve ser trollagem. Era só isso, bebê e aloprar. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. E não tinha. Era uma matéria lá. Falei, pô, vou gravar com alfinete. Eu nem gravo com alfinete. Mas eu fiquei assim, cara. E aí? E aí? Cara, é isso aí, é isso aí, é só isso. Eu, pô, cara, que merda. Então, eu vou beber mesmo. E a matéria era isso, cara. É beber e zoar, beber e zoar. Eu falei, ah, cara, o pânico não tem... A gente tava com umas pegas aí, mas, pô, que triste, né? Só gravar e fazer isso. Beleza, fui gravando, fui gravando. Fui gravando, bela, que era dormir. Não lembro, cara. Apagou. Apaguei. Cheguei lá. Não lembro, não lembro. Assim, eu lembro de uns vus, assim, muita gente, assim, falou, cara, eu acho que eu tô no hospital, eu tô na cama. Eu acho que eu peguei um negócio, assim, cobertor, frio. Sim. E apagado, cara. Apagado, não lembro do avião. Não lembro de nada, cara. Eu lembro de um vento, cara. Que era assim, ó. Você acordava e... Acordando, acordando. É um dos freds, assim, ó. Muito tonto, cara. Joguei. Me jogaram lá. Junto com o cara. Aí o maluco começou a bater aqui, cara. É um negócio muito absurdo, cara. Rodando, rodando, bêbado. Cara, é sonho. Não sei, velho. Pra você. Pra mim, não era nada. Não aconteceu. Um perigo total, né? Mas você acordou no céu? Então, eu lembro de algumas coisas. É flash. Eu não tenho muita coisa. Acordei. Acordou, mas... Eu ia lá o negócio. Eu falei, cara, o que é isso, cara? E rodando um frio na barriga depois, cara. Que abriu... Lembro do tranco, cara. Lembro do tranco, cara. Mas não entendi, cara. O que é isso, cara? Sabe? É surto, é psicótico. É um negócio... Devia ser muito sonho, né? Não sei, cara. Imagina, velho. Você tá louco, cara. Então, entrou pra história aí do pânico. Exatamente. Então, é muito fácil. Eu sou um cara muito fácil de você me pegar. É só dar bebida. É, né? Então, parei. Parei com esse negócio, cara. Até... Agora só na aguinha e na copinha. Não, é. Que mais? Cara, que absurdo. Aquilo ali foi um negócio muito absurdo, cara. Que eu... Você pularia... Sóbrio? Você tem medo? Não, não. Tem medo, tem medo. Não, hoje eu acho que... Eu quero. Se você tiver afim, eu... Hoje eu... Eu quero uma... Um dia... Eu sei que eu vou cagar de medo, mas eu quero tentar, cara. Quero tentar. Hoje eu até... Poderia, cara. Hoje eu... Mas era um negócio até então que eu não... Não faria. Não, eu tenho medo. Pô, você vê essas histórias, né? Depois o menino do pânico foi tentar saltar também. Ele estava fazendo uma matéria lá. E aí teve que acionar o Reserva, cara. Nossa, mano. O Lucas Selfie saltou. E aí deu um... Que rolou lá o negócio. O cara falou, vou acionar o Reserva. Agora eu já fiquei com medo. É, então. Eu falei, pô, cara. Mas é esporte radical, né, cara? O Caio Castro pula, salta, né? O Caio Castro salta. Tem uma galera que salta. O Capela salta. O Capela salta de prédio. Pô, eu lembro... Ele sobe no prédio e salta. Todo um evento que a gente fez lá da... A nova programação da MTV foi no Terraço Itália. Estava todo mundo lá. De repente, cara, o Capela... Ó, eu tô com o paraquedas, eu vou saltar. Não fala pra ninguém. Só que aí, ele mesmo falava pra todo mundo. É. Porque ele queria. Não fala pra ninguém. Não fala pra ninguém. Tava todo mundo lá, assim, ó. Na janela aqui, ó. Assim, ó. E o Capela foi lá e saltou, cara. Caiu do lado de uma caçamba. Cara, que doido, velho. Cara, é doido. O cara... Falei, não acredito, cara. O maluco saiu lá, subiu lá. Ó, o segurança tá ligado. O que que é? Vai se jogar. BAU! Capela lá embaixo, lá, velho. Que louco, cara. A noite. A noite? Meia-noite. O negócio era assim, cara. O Ricardo de Alta Atenção tem alta tensão. E o Lobão lá, tocando o piano. O Lobão lá. O Capela passando. O Capela passando, assim, cara. Tô indo pra fazenda. Cara, que louco, cara. Manda aí. Fica boa. O que mais aí que o pessoal tá perguntando? O pessoal tá perguntando muito também da história da trollagem do Gui na cama com o travesti. Essa daí é a... Essa tá do top ten do pânico de... É, hoje tem que ter cuidado, né, pra falar disso aí. É, cara. Então vamos tomar cuidado, então. Houve uma época que a Carol... Cara, eu fiquei fascinado na Carol Dias, porque a Carol Dias, eu conheci a ela, assim, da TV. Ela fazia o Legendários. Ah, é verdade. Ela fazia o Legendários. Ela era uma pessoa totalmente diferente, cara, assim, de um outro peito, uma outra cara, assim, e ela entrou... Ela não era tão... Tão sarada? Não, não. Tinha uma bunda sensacional. Uma perna... Não, falando assim, a estrutura dela como mulher mesmo. Sim. E aí, quando ela entrou, cara, ela entrou com uma nova paniquete mascarada e não sei o que, entrou lá mascarada. E eu, pô, vai falar pra um taradão aqui, cara? Eu falei assim, ih, eu conheço essa mulher. Eu conheço, não conheço, não conheço, chega perto, eu conheço, conheço, conheço. Cara, só eu que ficava assim, ó, eu sei quem que é, eu sei quem que é. Ah, a galera não sabia. Não, ninguém sabia. Eu, pô, cara, essa menina trabalhou com o Mion, ela trabalha com o Mion lá, pô, é a mais bonita lá do Mion. Ela saiu lá da Record, então ela tá aqui, os caras, cala a boca, não sei o que. Cara especialista. E eu, cara, sempre quis, cara, essas mulheres de TV, não peguei nenhuma. Acabou ficando com a Marlene Matos, lá no pânico. Lembra? Porra, comi muito, cara. Aí, cara, e eu, é ela, é ela assim, pô, eu fiquei lá fascinado, cara. E aí depois, aí revelou e ela mesmo, cara, ó, quem que é aqui? Fez uma aposta lá, o Edu falou tal coisa. Alguma máscara, você já disse, já sabia? Eu falei assim, Carol Dias, essa menina se chama Carol Dias, aí ficou nisso, cara. Aí a gente começou a gravar junto ali, eu já comecei a mandar umas mensagens, assim, ah, não sei o que, vamos jantar ali. Foi sumida, é. É, e aí, pô, eu não esperava disso, né, desse, que eram reveladas essas coisas aí. Então era muito inocente. É, um pequeno... Minerato, eu mandava mensagem, mandei uma porrada de... Carol Belli, Carol Belli, aí depois ela virou a namorada do Bolinha. É mesmo, atirou pra todo lado. Atirou pra todo lado, cara, boa, fascinado, pô, nunca vi. Televisão, né, cara, moleque. Eu nunca vi, não, mas as mulheres do pânico eram sempre diferentes, né, sempre diferentes, assim, da beleza, né, desse corpo ali. Virou padrão, né. Eu não peguei mulheres bombadas, não, tinha uma época aí que a mulherada começou a ficar forte, né. Agora estão mais bombadas do que na época do pânico, eu achava que era bombado, você vê hoje, elas não são tão bombadas quanto as meninas do Instagram hoje. É. Estão mais bombadas ainda. E aí, eu sempre gostei desse lado natural, né, não tão exagerado. Não forte, né, cara. Pô, eu lembro que... E a Karol não era tão forte, né? Não, totalmente natural ali. Ah, cara, fui pra cima e fica muito, cara. Pode ser que ela achou chato alguma coisa ali, né, e o meio impetulante. Tem mó carinho por você, cara. Tem. Ela falou aqui. Aí ela começou a falar as coisas lá. Eu falei, pô, caraca, tudo que eu falo aqui... Ela mandou mensagem aqui pra você. Mandou mesmo? Mandou, mandou. Ah, tá brincando. Cara, tem um tempo que eu não vejo a Karolinha. Será que eu vou chorar? Não sei, vamos ver aqui. Será que eu vou... Tem, hein? Se prepara que a hora que o podcast acabar eu tô te esperando. O quê? Eu vou... Não, não, não. Daqui é da minha mulher. O quê? Não, pera aí, cara. Ai! Que merda! A Karolinha... Não, não, não. Tô te esperando aqui. Calma, calma, calma. Calma! Depois de tantos... Calma! Eu pedi pra Karol mandar o recado e minha mulher mandou logo em cima. Ô, louco, cara! Não, cara, não faz isso, cara. Ai, caralho, tô vendo aqui, cara. Não faz isso comigo, bicho. Pera aí, cara. Fico doido, cara. Ah, calma. Agora não, agora é real. Ah, cara, agora não quero escutar, não. Ela deve falar mal de mim. Vilela, eu quero fazer uma pergunta importantíssima. Quero saber se o Gui Santana já está investindo ou se ele continua parado. Tem mais um aqui. Um beijo, Gui. Fica com Deus. Te adoro. Que Deus te abençoe muito. Você merece. Um beijo no seu coração. Estou com saudades e ainda tenho o seu sapinho maravilhoso que você me deu. O sapinho. O que foi isso? Eu dei um sapinho pensando que ela ia me dar a perereca dela. E agora mandou um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. É muito de quem não quer ter nada contigo, né? Um beijo no coração. Que saudade de nada. Tava com saudade de nada. Pô, cara... Agora virou a... Eu gostei daquele primeiro áudio ali, cara. Pô, o primeiro áudio foi... Cara, não faz isso, velho. Acho que eu ia transar hoje, hein? Olha, a Carol Dias... É aqui que eu nem sei o que foi a pergunta, rapaz. É... Ah, o sapinho foi o seguinte, foi essa viagem que eu fiz lá para o Uruguai. E aí tinha que dar um presente, não tinha muita grana. E aí eu peguei e comprei um presente e falei, cara, eu acho que eu vou dar um sapo. O sapo tem a ver com inteligência, não sei. É sagaz e tal. O sapo tem a ver com inteligência? É, não sei. É um bicho inteligente. Não sei porquê. Aí o que tinha lá. É o que tinha. Do 99 do Uruguai. Peguei lá e dei. Falei, pô, cara, o que é isso? Me deu um sapo aqui. Enfim, é muito fofo, né? É uns queima-filme que eu já passei a vida. E tem tudo porque é dessa história da trollagem, né? É, então, mas isso foi antes da trollagem. Sim, eu sei que... Cara, sério mesmo, cara. A gente tinha... Quando as pessoas... As pessoas grandes do pânico lá, os famosos, vesgos lá, os caras... Eles ficam lá, assim, entre eles, assim, nas gravações. E essas gravações pequenas, os caras não estão. Não iam mesmo. Porque já fez. Então fica mais no elenco novo. Aí o elenco novo tem que fazer... Gravar algumas coisas ali. E, porra, você tem... A Carol Dias é nova também. Então eu era do elenco novo. E tinha mulheres novas. E eu era solteiro. Entendeu? Então você tem um monte de coisa ali. Então, porra, cara, falava mesmo. Falava mesmo de convite. Falava, não, sempre... Nunca fui. Nunca fui, assim, ofensivo. Nunca fui. Não, ela falou que você era super fofo e tal. É sempre convite, cara. Pra todos. É sempre convite. Nunca fiz nada. E nem tinha poder pra fazer esse negócio de assédio, né? Quando a menina fala aqui, o cara mostrou o papo. Cara, eu não lembro. Será que ela... É porque eu ouvi que essa menina falou lá um monte de coisa. Não, ela foi o do diretor que ela falou, né? Ah, é. Você tá esquecendo de ligar o microfone? Não, não. É que eu tava chegando lá. Ah, tá. Ela falou a história do pau pra fora foi do diretor. Foi a história de assédio mesmo. Assédio mesmo, assim, tipo... Chega aí que eu te consigo alguma coisa. Aí foi outra coisa. Mas acho que ela falou do seu... Do seu foi de zoeira. Foi de zoeira uma gravação. Mas é. Aí eu lembro que foi lá e falou, pô, cara, eu acho que ela deve ter falado. Falei, ó, o cara fica muito em cima de mim aqui. Dá uma controlada aí, sei lá. Acho que não. Você acha? Eu acho que a galera sacou... Cara, mas quem que ia falar? Ela só sabe quando tá afim, né? A galera ficou de olho. Você fica nessas gravações. É, pode ser, né, cara? Eu também não disfarçava nada, né, cara? É. A gente quando tá afim, mesmo que você não fale pra ninguém, fica naquela... E aí foi isso. Depois fizeram essa... Eu lembro que o Carioca falou que é uma ideia muito antiga do pânico, de tentar fazer isso com o Carlinhos. Ah, de fazer isso. É, porque o mendigo pegava muita capa de revista na época lá e falou, pô, cara, a gente podia fazer uma trolagem, assim, combinar com uma capa dessa de revista. Aí vai pro motel, cara, vai achar que vai pegar a mina lá e a gente sai. Ah, não vai transar, não. Tá. Os caras, ô, beleza. Mas, cara, como é que você vai fazer isso com o Carlinhos? O Carlinhos é um puta cara malaco, assim, maluco e malaco, né? O cara já se... O cara se liga, pô. O cara é do bullying, né? Daquela que conhece a galera. Pegar um novato, né? Eu não conhecia. Não conhecia a galera mesmo. Não tinha essa proximidade, né? Dessa mente dos caras do pânico. Pô, fui amarradão, cara. E ela lá no Xaveca, uma semana antes ou duas semanas antes, ela só aqui falando, cara. E eu, pô, mandando um áudio, mandando um monte de coisa, cara. E tudo já combinado com a galera, já. É, e vai acontecer. Tipo ela falando assim, tipo coisa bem... Não fala pra ninguém. Tá bom. Malandro, cara. Pensa num negócio, cara. A mulher mandando fotinha, assim, ó. Aí, não sei o que. Eu falei, cara. E aí, cadê? Ah, então, eu tô gravando hoje. Hoje já saiu. Ah, não, então. Aí, eu falei, cara, que mulher enrolada. Mulher enrolada, cara. Pô, será que essa mulher... É, essa mulher namora, cara. O que que tá acontecendo? Eu, pô, você tá enrolando demais, cara. Aí, pô, chegou uma semana lá que eu ia gravar. Aí, eu... Eu ia gravar. Eu não fui na reunião porque eu tava gravando. E, cara, nem... Essa foi a primeira trollagem. Eu nem imaginava. Mas depois que eu fui saber que, pô, você não ia na reunião do pânico, você virava alvo do domingo. Porra, porque aí os caras tudo bolavam quadro. Quem não tá aqui, você pode. E aí, pô, eu fui lá e falei assim, falou, vai ter uma gravação aí. A gente tá junto, hein. Eu falei, que gravação? Uma gravação na praia. A gente vai na festa fantasia. Eu falei, caramba. Festa fantasia C aí, lá do Sirena. Falei, nossa, cara, já gravei. Perfeito. Falei lá, só gostosa, cara. Falei, cara, que maravilha, cara. Eu peguei essa menina no hotel. Eu já tô... Nossa, cara, muito louco, cara. E eu acho que ansioso aqui, ó. Os caras na gravação lá. E eu falando aqui, os caras... Ô, e aí, Gui, você não sai do celular? Eu... Não, nada não. Falei, cara, nossa, eu vou mandar bala nessa menina. E aí, foi pra viagem. E eu nem desconfiado, cara. Nada, nada, né? Nada, nada, cara. Chegando lá, essa menina meio que enrolando. Já era na casa lá, tudo cheio de câmera lá. Eu não sabia. E enrolando, enrolando, enrolando pra caramba. Eu falei, ô, bicho, vai, vamos logo. Ela chegou e falou assim, vamos lá em cima. Tem um quarto lá. Eu falei, nossa, agora. Eu não tava aguentando, cara. E o Ieia tava lá. Ieia falou, pô, isso tá estranho, cara. Eu, cala a boca, cara. Eu falei assim, pô, vamos sair daqui. Vamos pro hotel lá, onde tá o hotel lá. Ah, melhor, pô. Tem uma... O Ieia falando. Não, eu falando pra Carol Dias. Não, tem aqui, tem quarto aqui. Vou dormir aqui. Eu falei, não, vamos pro hotel. O hotel lá. Fala que você... Ah, tá. Ah, tá, eu achei que não é. O hotel. Vamos lá pro hotel. Não, não, não. Vim aqui. Falei assim, ah, então, beleza, cara. E o cara aqui, desespero, cara. Falei, cara, vou pegar essa menina aqui. Daqui três minutos eu já vazo aqui. Ninguém vai saber. Dois minutinhos, olha, eu já vazo. Pô, eu cheguei lá, cara. Quarto escuro pra caramba. Meio louco. Falei, vou no banheiro rapidinho. Falei, ah, então beleza, cara. Vou passar um lencinho ali. Bicho, ela voltou, cara. Eu já taradão. E já fui pra cima. Nossa, cara. Aí beijando, beijando. Eu nem reparei nada, cara. Eu só reparei... Você não tinha beijado nela antes? Não, não, não. Ah, porque senão você sentiria a diferença. É, não, não, não. Cara, eu não tinha beijado ela. Eu fui lá e mandei a mala. Você meteu na mala já ou não? Eu mandei aqui, cara, beijando a mina pra caramba, apertando os peitos. O cara já mandei ali embaixo. Quando eu vi, eu falei, ué? Ué? Tem um saque de limão aqui. Carol? Cara, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Cara, o que é isso aqui? Cara, eu peguei por dentro, cara. Peguei por dentro, mano. E aí? Aí já entrou luz. Mas isso demorou? Ou foi rapidão? Cara, foi mais ou menos, né, cara? É, porque você não foi direto com a mão lá, né? Não, eu lembro que demorou um tempinho. Tem cena que até que não foi pro ar. É? Ainda bem, né? Tem cena até que não foi pro ar, velho. Eu lembro que eu tirei a parte de cima da menina e tal. Caramba. E aí? Porra, cara, eu tava me deliciando ali. E aí eu mandei, a hora que eu fui lá, pô, chegou. Ainda bem que eu mandei a mão, né, cara? A pessoa se eu vou lá com a boca, com a língua. A pergunta que não quer calar, beijava bem ou não beijava bem? Fala a verdade. Tamo só nós dois aqui, cara. Era um beijo bom ou não? Não, a língua é muito áspera. É mesmo? Língua de homem é áspera. Já me falaram isso. Não, é verdade. Falaram que a língua é mais áspera. É, é. Mas até então você não percebeu. Fala lá. Não, não. Eu falo assim, de homem aqui, porque, na verdade, acho que é trans. Não, não é trans. Trans é operado, né? Putz, eu não sei a diferença. Não, trans é operado. O trans é quando tem a operação. Fez a operação de mudança de sexo. Eu acho que pode ter. A menina não tinha feito a mudança de sexo. Eu acho que pode ter trans sem operar também, não sei. Alguém pode ajudar a gente no chat. O LGBTQIA+, pode alguém ajudar a gente aqui. Da diversidade, mas eu acho que não. Eu sei porque eu aprendi. Eu aprendi na raça. É porque eu já beijei. E eu até hoje também não sei se de repente... Mas agora você falando da língua... Você já beijou? Não, eu já beijei. Sem saber? É, bêbado e tal. A gente não sabe. É a bebida sempre... Agora você falou da língua. Eu não lembro se a língua era mais áspera ou não. Não sei se... Eu acho que não era mais áspera. Então era mulher mesmo. Eu acho que não era... Você era a Avilaela. Ah, não sei. Ah, não. Só de beijar. Só de beijar. Mas só de beijar quando você vai saber. Não dá pra saber, cara. E é melhor... Eu nem... Nem sou um aí no chat falar. Eu... Não, é áspero. É áspero. Porque eu fui... Cara... Porque depois disso veio uma série também de outros beijos que eu... Que eu dei também em balada sem saber. Porque, cara, era um negócio que tava crescendo bastante. É, cara. Tava sendo difundido aqui no Brasil, principalmente. Da... Da... Dessa questão da diversidade, né? É. Transsexuais. Depois teve até a... A Tereza Abranti. Tereza Abranti que virou... Tommy. Eu acho que eu não sei. Aquela... Aquela... A Tereza que fez agora o reality da MTV. Sei. A gente fez uma fritada com a Thalita. Eu acho que é aquela... Thalita Zampironi já beijou também. Já beijou também? Já numa praia mesmo. Linda! Linda, cara. Sim, sim, sim. Linda. Beijou também? Não sabia. Bejei. Eu bejei. Eu não lembro da língua. É que dessa marcou muito, cara. Porque eu fiquei meio traumatizado. Então você deve ter beijado bastante até. Essa sim. Essa da trollagem, sim. Porque depois, cara, isso me marcou muito porque... Entrou a equipe. Entrou uma galera. Entrou... Que festa, sabe? Tá susto, né? Tô com susto, estourando rojão. Eu, caramba, cara. Cara, fiquei meio chocado, meio... E falei, porra, eu ia transar aqui. Os caras iam gravar isso. Ia, porra, cara, pornô. Não, cara. Não, não ia. Claro que não, né? Não, mas você pensa um monte. Falei, cara, pensou, cara. Se eu tivesse transando... Mas eu ia, sei lá, cara. Eu tava meio... Nada. Eu acho que ia parar lá de qualquer jeito mesmo, sabe? Caramba, bicho. Mas ainda bem que sempre, na vida, sempre tem uma boa mão. É. Exatamente. Que mais aí, mandíbula? Teve uma vez que eu tava também nesse esquema, assim, eu levei a mina pra casa, não conhecia. E aí eu tava beijando também, ela pegou a minha mão e falou assim, eu tenho uma surpresa pra você. E foi descendo, assim. Aí eu dei aquela travada... Aí era o piercing dela no umbigo. Aí parou no umbigo. Manda aí, mandíbula. Ufa, cara. Deixando claro que não tem problema nenhum, né? Também não. Exatamente. Hoje em dia, o que os olhos não veem, o coração não se sente também. Não, mesmo. Deixa lá. O beijo é bom, né? É. Ó, pedir pra ele contar a história de quando ele zoou o Stablish sem saber. Eu não sei dessa história. Ah, era do quadro. Daquele quadro lá do Bem Dormido, né? Bem Dormido tinha uma... Sem saber o quê? O Edu sem saber? É, sem saber. Sem saber que era o seguinte. A gente fazia aqueles negócios lá de jogar maionese, raspar o cabelo. Todo mundo isso do Pânico já fez. O Carioca já fez isso. O Edu já fez isso. As coisas de Jack Cass. Aí, pô, sempre que entrava um nego novo lá, do elenco, fazia esse remix. Era meio que um exército, né? O Pânico é um exército, né? Então, você vai lá e tem que passar por tudo aquilo que o elenco antigo já passou. E foi isso. Foi de fazer as zoeiras lá que ele fazia comigo. Falar, no final vai ter o troco, cara. Porque as coisas, elas têm um começo, tem um fim. E o fim desse quadro aqui, daqui uns meses? Ah, daqui uns meses tem que fazer o... A volta, né? A volta, né? Então, já era meio que programado isso pra gente fazer o final. Só que é o seguinte, o quadro foi... O término dele foi adiantado. O Pânico sempre ficava com os quadros até o final do ano. Por exemplo, o cara tem um personagem lá, tem um quadro. Aí, o quadro é bom, ele segue até o final do ano. Você vai tendo umas ideias pra aquilo lá. E aí, foi adiantado esse final, cara. Foi um final brusco, assim, sei lá. A gente tinha uns quatro meses de quadro. Aí, chegou lá a Band e falou, ó, acaba com esse quadro aí. Aí, o Edu não tava na reunião. Abraço. Quem não tá na reunião, já percebi. Quem não tá na reunião, me pega lá. E o Carioca, ah, já sei, cara. Vou pegar os caras de imobilização lá. Os caras que pegam um louco na rua. Sabe? Tipo uma carrocinha de dois. Sim, sim, sim. É o G8, sei lá. Esses caras malucos lá de... Com aquelas... Esses fortão. Pegaram o Edu lá e... E tudo que o Edu fez, no decorrer de, sei lá, quatro, cinco meses de quadro, eu fiz num dia só. Então, foi muito doloroso pra ele, cara. Caramba. Eu não lembrava disso, não. Foi... Ah, não. Não, sim, fica puto, cara. Com certeza, fica puto. Você cortar o cabelo dele, o cara tava fazendo um filme. Não era pra fazer isso. Caralho. Malandro, cara. E depois, cara? O pessoal tava falando aqui que foi a história do Beija Saco. Beija Saco? É, o Beija Saco. Esse que é do Edu? Não, não, isso aí era um reality de... De... De uma paródia da MTV, mas tinha... Era baseado numa história... Eu não lembro agora. Não, o Beija Saco de ser o Beija Sapo. Sim. O nome, aí você... Você é o Beija Saco porque... Eu tinha que adivinhar. No meio de... De... De dez mulheres, né? Uma era a mulher real. A gente tem que falar mulher, né? No meio de dez transexuais ou travestis e transexuais das letrinhas lá do LGBTQIA+. E como você tinha que descobrir? Eu tinha que descobrir no feeling, né? Algumas eu beijava e tal, mas... Não, tinha algumas que era nítido que não era a mulher real. Mas a mulher real também era muito forte, que parecia um homem. Ah, tá. E já faziam de propósito. E aí eu fui, eu fui. Eu peguei a mais bonitinha ali, cara. Eu falei, ah, cara, vou ficar com essa aqui. Eu acho que é essa aqui, essa aqui. Mas também, cara, se não fosse... Você beijei a menina lá, que era um menino, mas que era bonito também. Então... Foi, cara. É meio embaraçoso, né? Você fala isso, né? É meio... A situação é meio embaraçosa. Mas não é, não é. Não, aí foi isso. E é que nem o Defante fala aqui, né? O Defante veio aqui, cara. Né? Tudo pelo entretenimento. A gente é um escravo do entretenimento. É. Eu sinto isso às vezes, assim, já, cara. Você tem que ir pra um... Já dei selinho também, porque era engraçado na hora, na Record, uma coisa. A gente faz o quê aí? E quem que você deu um selinho aqui? Ah, você não vai conhecer o João Vale. Você conhece o João Vale? Não, não. Mas aqui... O João Vale? O João Vale de Sorocaba? Ah, foi no Defante, eu acho. Acho que não foi no Defante, não. Foi depois. Foi? Acho que não. O João Vale que tem uma voz, assim... É, tem uma voz... Você é de Sorocaba. Sorocaba. Não foi no Defante? Acho que foi, hein? Cara, eu acho que não. Mas tudo bem. Tudo bem. Perguntaram aqui, por que todo mundo que passou pelo pânico e perguntado depois falou que não gostava tanto do Edu? Ah, aí é uma coisa do mundo. Não, não, não. Ah, tá, tá, tá. Algumas pessoas, né? Não, é meio estranho, porque na galera, a galera quando tá lá trabalhando... Não tinha isso. Não tinha isso. E o Edu era o cara mais adorável, porque todo mundo era o cara das ideias, maluco, era o cara que conversava com todo mundo e todo mundo queria estar perto dele. O Duro é o programa acabar e ele virar o cara mais odiado. Mas aqui, Mandíbula, eu acho que foi meio a meio, cara. Teve gente que falou bem dele e tudo bem. Eu acho, cara, que era aquilo que eu já falei, cara. Eu acho que o Edu é carioca. O Edu é do Rio de Janeiro, da galera do Rio de Janeiro e aqui é uma diversidade. Quando você vem pra cá, assim como eu vou pra lá. Ah, quando eu vou pra lá, eu fico meio perdido. Eu tenho que me defender de alguma forma. Não sei, pode ser isso. A galera era muito intensa também. E era uma galera que às vezes pegava pilha, né, de certas coisas. E tinha uma certa competitividade de quadro, qual que vai pro ar. Devia ter um bom acerto, não sei. Mas eu já senti aqui, muita gente falou bem dele também. Acho que é uma coisa de percepção mesmo. É, é que tem... E aí, Gui, aqueles negócios... Cara, você tem um pouco do momento, né? Mas não tinha muita convivência com o Edu. E uma coisa que não dá pra contestar... Ninguém me fez mal no pânico. Não, e uma coisa que não dá pra contestar do Edu é que ele é bom pra caralho, né? Sim, não é? É. Uma puta referência desse humor. Muita coisa de... Cara, ele tem humor físico, né? Ele tinha uma coisa de... Cara, era uma coisa muito... Físico, circense. Circense, né? Era um cara... Um cara que tinha bastante referência. Não, e ele levava o constrangimento até o final, cara. Com ele mesmo ou com os outros. E segurava aquilo de uma forma que eu achava muito foda, cara. Sim, genial. Não é? Muitas coisas geniais mesmo. É, cara. Eu acho ele genial mesmo. Até hoje eu acho ele muito fora da curva, assim. Agora, eu vi até um bate-papo dele do Carioca, né? Eu vi. É que agora a galera... Agora... A galera fica falando em podcast, né? Aí foi o Carioca lá e o Edu falando... Fica o Bola falando e o Bola ficou puto porque o Carioca não defendeu ele. Falei, caralho! Eu falei, cara, resolve isso no telefone, cara. Que fica abrindo pra galera. Um fala no canal do outro, não, porque o cara é safado, o cara é um cuzão. O outro também é um cara mentiroso. É o Paulinho Serra falando aqui, o outro não sei o que. Ah, é. O Paulinho Serra também já falou. A galera só se comunica agora por podcast. É, é. E mal, né? Seus cuzões. Vocês são todos com fós. Ah, você também se comunicou comigo pelo podcast. Ah, é verdade também. Vamos resolver isso daqui? Não sei se o pessoal... Ele foi lá no Pânico, falou que não vinha aqui, sendo que já tinha falado que vinha aqui e falou que... Falou um monte de coisa. Cara, na boa, na boa mesmo. Foi de zoeira, mas eu perguntei pra você. Falei, cara, tá tudo bem entre a gente, lembra? Sim, sim. Ele falou, claro, Vilela, é zoeira. Mas eu vou saber, velho. No podcast todo mundo brigando. Não sei, cara. Alguém falou. Alguém deve ter falado. Ah, o Gui vai lá no Vilela lá. Ou imaginado, né? Não, mas eu conheço. Eu conheço a galera de lá mesmo. Aí eu vi que eles abriram um podcast também. É o Mais Um, né? E eu sei, cara, que existe uma coisa que não é ciúmes, cara. Mas assim, o Pânico, ele existe até hoje. Ele existe até hoje. É o Emílio lá. É forte pra caralho. A galera vem e fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Ou às vezes fala um negocinho e tem essas distorções. A repercussão, né? O Emílio fica triste, cara. É? A Jovem Pânico lá fica triste. E fala, pô, cara, a gente sempre pensou num negócio bom pra galera se divertir. Aí um acaba em tomar um caminho errado, passa mal, experimenta, toma algumas coisas. A outra também fica doida. O outro vai lá, briga. Pô, a galera, pô, não criei isso, sabe? Então eu acho que... Entendo, entendo. Aí eu lembro que, cara, não só você, mas vários podcasts também. Fala, cara, porque entra num algoritmo, né? O algoritmo começa a reconhecer, pô, o Pânico tá rendendo nisso aqui. Pô, daqui a pouco tudo leva a crer que eu também vou fazer, vou dar uma entrevista falando alguma coisa forte do Pânico, né? E aí, porra, cara, você já foi lá, você não vai não. Então vem aqui. Fala, vou, cara, mas eu vou falar mesmo das coisas. Aí, se você tá lá dentro, você pode falar lá do negócio. Aí eu falei, pô, eu não vou lá, cara. O cara falou do meu pau lá, vou ter que falar, vou ter que ir num podcast pra falar. O cara... É, é, culpa tua. Não, mas é culpa tua. Você é o novo da Atena. Você é o novo Bate. Você é o novo Marcelo Recende, cara. Tu entretenimento, tu entretenimento agora. Então, mas eu, cara, você falou de um jeito... E você vai assim, triste, assim, mas é verdade. É. E ele te ofereceu bebida mesmo. Já pensou aqui, ó. Cara, eu não sei o que aconteceu. Mas ele, o travesti, tentou te estuprar. Ah, é, né? Você, senhor. Já pensou? Muito triste. Muito triste. Muito triste, cara. Na época do pânico era muito triste. Me obrigavam a fazer várias coisas. Cara, aquela... É verdade que colocaram uma banana de dinamite no seu cu, cara? É. Sem você saber. É, mas graças a Deus. Aí fica... Graças a Deus, meu coração... Me forçaram a colocar a banana de dinamite no cu. E como foi o efeito disso? Cara, meu cu era tão arrombado que não fez efeito nenhum. Nossa, que... Mas a galera levou a sério, cara, que você não ia vir aqui. É. Porra. Não, na verdade, cara, eu fui lá porque o pânico me prometeu um cargo. Falei, ó, vem aqui que tem um cargo novo aqui pra você. Aí foi aí que eu furei. Exatamente. Eu furei aqui. Tava programado assim que eu... E você me falou que era pela série, cara. Olha só. Não, era pela série, pelo seguinte. Tanto é que foi o primeiro programa que eu fui, foi lá na Jovem Pan. Eu tava na série. Não, eu lembro, eu lembro que você falou. Gravei a série, terminei a série, beleza. Fiquei... Antes você falou pra mim, ó, eu vou terminar a série e depois eu vou aí. É, mas a gente... Só que aí eu não falei mais. É, não falou mais em nada. Aí veio o pânico. Relaxa. Tá vendo? Essas informações. E hoje em dia a gente só se fala pelo podcast, nos recortes. Então, você me achou um cara... E eu pra falar com você, eu preciso marcar um podcast, tá vendo, cara? Vai ficar um podcast, cara. E você me ofendeu. Você falou que eu não sou de Penápolis. Você falou que era de Barbosa. Você confundiu. É porque meu pai tava morando em Barbosa. Seu pai, eu lembro disso. Acho que foi essa informação em você. Que eu falava assim... Eu sou penapolense, rapaz. E você falou assim... Ô, a galera de Barbosa tá vindo falar aqui, cara. É, o galera... Você falou mal da cidade. Na minha época, é o seguinte, cara... Mas a cidade ainda é pequena pra cara. Então, é pequena. Barbosa é pequena. Penápolis também. Havaiandava e Alto Alegre. Alto Alegre não conhece. Meu pai é de Havaiandava. Eu e minha mãe somos de Penápolis. Então, tem uma rivalidade dessa galera. Tem, tem. É uma galera assim... Pô, o povo de Penápolis é... A gente se acha uma metrópole, cara. A gente fica lá agotando lá. Mas a gente vai ter que dividir a chave da cidade. Eu, você e a Sabrina. E a Sabrina. Tem três partes da chave. Eu com a menorzinha, né? E tá vendo aí o Gabriel Pirani. Que é do Santos. É? É, de lá também. Ah, tem mais uma mina nova da... A Kalina. A Kalina Sabina. Verdade, a Kalina Sabina. Que era do SBT. E Penápolis também. É, muita gente, cara. Tinha um solonei. Um cara da maratona. Solonei, não sei o quê. E aí, cara. É o seguinte. Tinha essa rivalidade. Deixa eu explicar. Diz que o povo de Barbosa... Barbosa é uma grande cidade, rapaz. Lá que tinha o salto do Havaiandava. Você chegou aí no salto? Não. Eu lembro disso, cara. Eu fui na prainha. Aí inundaram tudo por causa de uma hidrelétrica. Hidrelétrica. Uma Havaiandava. Mas é isso. E aí tinha essas rivalidades, cara. De interior, principalmente nos jogos regionais. De escola. Porque, pô, povo de Havaiandava. Sai daqui, povo de Havaiandava. Povo de Alto Alegre. Não tem nada. A cidade só tem uma rua. Sabe? Não, sim, cara. Era uma coisa daquela época. Das pessoas falarem. E tinha... Mas a pessoa ainda fica ofendida com essas coisas, cara? Cara, não sei. Galera, vem falar lá. Pô, você falou da minha cidade. Que eu sou bobo. É bobo ou eu vejo de Barbosa? Que era assim, cara. Era? Você é bobo ou eu vejo de Barbosa? Ei, meu... Era assim. Cara, era assim. Todo mundo falava disso. Era uma época. De velho, ele voltou pra lá, comprou um sítiozinho em Barbosa. Pô, maravilhoso em Barbosa. Direto lá, cara. Lá perto do... Pesqueiro. É Rio de Tietê, cara. Rio de Tietê. Sim. Limpo pra caralho. A galera não acredita de pesca lá. Exatamente. Eu fui nessa... Sem dar volta. Sempre tá indo pra lá, pra Penápolis. O meu irmão tá em Rio Preto. Daí eu passo em Barbosa. Passo ali na prainha, né? Tô ligado, tô ligado. Pô, é maravilhoso. Beijo, Barbosa. Mandy. Perguntaram aqui pro Gui se ele voltaria para o pânico, visto que há boatos que a Jovem Pan vai pra TV. É, então. A gente tava falando isso antes. Vai ter uma TV e... Cara, nada... Nada certo. Nada certo e nada me impede também se um dia rolar um convite. Não tem nada. O pânico é maravilhoso. Assim, eu não sei se o pânico faria aquelas mesmas coisas. Provavelmente não. Ah, eu acho que vai ter um novo formato, né? Até porque... Ah, porque a coisa já andou. Todo mundo já evoluiu. Eu acho que... Assim... Eu acho que nem existe mais o Jackass, por exemplo. Então... Não. Talvez... Eu acho que ele... Cara, com certeza vai achar um outro... Uma outra pegada. Se você for ver do começo do pânico até o final, eles tentaram muita coisa diferente mesmo. Mudou muito. Sim. Mudou. Eu lembro de umas... Eu tava conversando aqui com o Ricardo de Barros. Aliás, assisto esse papo aqui com ele. O primeiro diretor do pânico, né? Ele tá falando que, pô... E a... Não sei... Acho que foi a Banana Split lá. Os caras tiraram o som e colocaram música clássica. Elas tocando e cantando pra elas em um retorno. Sim. Mas a gente em casa... Na televisão. É... Colocamos música clássica pra não estragar os seus ouvidos. Cara, tinha essas coisas, velho. Os caras mandaram embora o... O Homem Samambaia, não foi? Ah, ao vivo. Ao vivo, cara. Ao vivo, sim. Então, assim, o pânico teve muitas coisas que fizeram pela primeira vez. Ah, o próprio lance de... Tratar uma celebridade como uma pessoa normal. Ninguém fazia isso, cara. Não, não. De zoar. De falar... Ah, tá, não sei o quê. Era tipo... Ah, os caras... Viam gente da Globo, você cagava tudo. Eu acho que eles quebraram essa barreira, cara. Sim, o pânico fez muita coisa maravilhosa, cara. O pânico, o CQC... Acho que foi a última coisa, né? Na televisão. O pânico, o CQC, que mudaram o humor, assim... Bem radical... De modo radical. Não lembro de nada depois. É, e depois veio a galera do Porta dos Fundos, cara. É, isso na internet. Com essa pegada bem absurda também. De nonsense. Com uma certa rapidez. Falando das coisas bem ousadas. Mas eu tô falando da TV aberta. Da TV aberta, eu não lembro. Da TV aberta, eu acho que... Cara, o pânico foi muito ousado, né? Pra caralho, cara. Tinha muita ousadia, assim. Então, batendo papo mesmo com o Emílio, o Emílio fala sobre isso. Sobre a ousadia. Ah, tem que ser ousado. Você tem que fazer coisa que ninguém fazia. Hoje em dia, a gente tem uma tarefa muito difícil. Porque eu vejo, assim, cara, que não tem muita gente fazendo uma... Assim, investindo. Tentando em elenco. Tentando em fazer alguma coisa de esquete. Alguma coisa... Não vejo nada também muito... Porque hoje em dia é muita entrevista, né? O conteúdo tá meio de bater pá. Porque o pânico empurrava esse limite. CQC empurrava o limite. Lá atrás, o TV pirata empurrava o limite. Hoje em dia, a galera tá com medo, né? Hoje em dia, você tem muito mais... Você tem que pisar em Minas, né? Hoje em dia, você não tem mais minoria, né? Não existe isso. Hoje, todo mundo tá num... Tá todo mundo... Então, eu acho que se o pânico voltar, com certeza vai criar coisa nova, cara. Eu acho também. Não tem por que fazer o formato antigo. Já foi. Fez sucesso. Sim, mas eu acho que uma coisa que nunca morre, cara, são essas subversões. Essas subversões de humor, essas... Tomara, né? Se você faz um negócio... Cara, paródia, alguma coisa assim de programas que existem. Paródias de podcast. É, com certeza. Se vou fazer, vai zoar pra caralho essa... Esses podcasts que estão... O Meirelles tá fazendo um programa, o Varanda Gourmet, que fica zoando os recortes de podcast. Ah, é? Dá uma olhada. Eu não vi, não vi. Ele coloca até o cenário dos podcasts e fica zoando. Ah, é? É, você tem esse... Porque o podcast, sabe o que aconteceu? Criou muito canal pirata. De corte. Os caras só monetizam em cima de corte. Então, os caras colocam esse título absurdo, cara. Eu já dei esse exemplo aqui, eu acho. Não sei se eu falei aqui, Mandíbula. Veio o Ventura. Aí o Ventura mandou um link pra mim. Véio, olha o que os caras colocaram. Era assim, Ventura come uma puta e pega DST. Você vê o corte, ele não fala nem de puta e nem DST. Os caras colocaram só o título, só pra vender. Aí a gente derrubou, claro. Você acaba criando piada. Acaba criando conteúdo só nesse clickbait aí. Nessa Thumbnail. Mas eu acho que é um desafio, cara. É um desafio pra programa de TV fazer uma coisa nova de humor, quebrar umas barreiras. Eu acho que tá um desafio aí, cara, pro pânico mesmo. A Escolinha, eu acho que não vai ter mais. Não? Não, não vai ter. Eu acho que é um projeto. Um projeto que depois dos Trapalhões que eu fiz, aí eu entrei na Escolinha. Escolinha, a cada nova edição dela, sempre chegava um personagem novo. Aí os caras já estavam fazendo lá. A Escolinha, no terceiro ano, quando eu entrei, quando surgiu a liberação do Orival Pessini. Até então não tinha o personagem. Então é um trabalho de garimpo, assim, né? O fulano liberou um personagem, vamos fazer? Quem vai fazer? Corre atrás pra ver se o ator, se o comediante aceita. E se aceitar, vai lá e faz. Faz os testes de maquiagem e vai. E aí surgiu a liberação lá da família do Orival. Falou, ó, tem o Patropi. Chegou o Patropi. Ah, vamos ver quem... Aí eles falaram, pô, acho que o Marco Luke, talvez. Ele fazia o Nerd da Capitinha, o primeiro Nerd que quem fez foi ele. Ah, é? É, nesse remake. Aí surgiu, falou, ah, acho que tem mais a cara a ver com a cara do Marco Luke. Aí o Marco Luke pegou o personagem do Patropi e sobrou o Nerd da Capitinha. Que tem mais a ver, né? Que tem mais a ver. Certo do interior e tal. Falei, pô, eu faço agora mesmo. Aqui, meu, aqui. Não, só eu mesmo. Aqui, ó. Nem da Capitinha. Essa pessoa quebra. Isso até parece um pouco... Ele tá fazendo o quê, cara? Eu nunca mais vi. Cara, o Pedro, ele mora lá em Juiz de Fora. Mora num sítio já há muito tempo. Ele é daquela cidade. A galera não lembra o sucesso que ele fez com as personagens. Cara, absurdo. Foi absurdo, cara. Muita coisa. Ele fez muita coisa, cara. Ele fez... Pô, ele era um ator regional. Fazia o programa de rádio, fazia a TV. Eu acho que, se não me engano, ele era do SBT local. Ah, é? Ou era da Globo local ou do SBT local. E aí o Chico Anísio foi lá na região dele e falou, ah, pô, quero pegar sempre pessoas... O Chico Anísio era assim. Ele era bom de olho, né? De saber os talentos. Ah, esses caras são assim, né? O Manuel de Nóbrega, o Carlos Alberto, o Emílio, o próprio Chico Anísio, o Tonga Balcante. E generoso, né, cara? Sim, pra caramba. Por dar de chance pra essas pessoas. Vai lá e faz lá, traz as suas coisas aí. Se não tiver, também a gente bola aqui. Mas muitos personagens da escolinha do professor Raimundo, também o Chico criou. Ah, é? Tem uns ali... Do ator. Não, eu não... Eu não sei falar quais, mas alguns ali da escolinha é do Chico Anísio. Caramba. Que aí ele escolhia lá o comediante, o ator pra fazer. Trabalhava com ele. Mas tinha gente que veio pronto, né? O Tonga Balcante veio pronto. É. Com o Canabrava, o Pedro Bismarck, com o Nerson. Na verdade, era um outro personagem que ele fazia. Ah, não era o Nerson? Acho que era Denilson. Tá. É, sou eu mesmo. Denilson. Chamava Denilson, cara. Denilson, cara. Nossa, mano. E Nerson era o primo dele. Ah, é? Ele era um cara... Na verdade, ele era um doidinho, né? Esse personagem é um doidinho, né? Total. Um doidinho do interior, né? Pra não falar outras coisas, era um... Doidinho. Um doidinho com delay, né? Um... Vamos falar assim, ó. É, sou eu, Denilson, que é meu primo, que fica falando essas coisas aí, que é o Nerson, meu primo. E aí, o Chico... Isso eu vi, né? Em entrevista, o próprio Pedro falando. E aí, ele falou assim, cara, Denilson. Esse personagem é maravilhoso. Assim, você faz caipira. Só que Denilson não dá. Não comem. Seu Denilson. Cara, Denilson. O outro chama Nerson. Que é um nome meio caipira, Nerson, meio pequenininho, sabe? Eu acho que tem mais uma musicalidade, tem mais uma coisa a ver com o cômico do que Denilson. Denilson é mais de motoboy, né? O motoboy Denilson, né? É, Denilson, cara. E eu acho que era um nome até muito... Não era tão popular assim, né? Hoje, acho que até... Não, pra caramba aqui na periferia. Aqui em São Paulo, tem pra caramba. Então, naquela época, ele falou assim... Não, troca, vira Nerson. Mas ele tem uma sacada boa, né? É, aí ele falou... Pô, mas eu já faço isso. Denilson já é um sucesso lá em Minas. Não, eu troca. Vai pra Nerson. Vai pra Nerson. Aí trocou de Nerson. Foi um sucesso mais ainda, cara. Total. E muito bom, cara. Quem me apresentou o Nerson, quando eu recebi esse convite, aí começou a sair, né? Que... Ah, Gui Santana troca lá. O Marco Luque vai fazer o Patropi. Que é a cara do Marco Luque, né? Que é você ter a ver com ele, né? Com esse jeito dele, pô. Ah, não sei o que. Blá, blá. É. Então, tem muito a ver. E aí, falou, pô, agora o Nerson da Capitinha vai ser o Gui Santana. Aí, nisso, cara, eu lembro que eu tava no avião, cara, com o Manfrini. Sim. É o Manfrini... O Gogó, né? O Gogó. Que também falou que vem pra cá. Ele tá gravando um filme aí. Ah, é? Queremos você aqui? É, queremos aqui. Já falei com ele, cara. Sou fanzaço dele. Ele me viu, cara. Ele falou assim, pô, eu fiquei sabendo se vai fazer o Nerson aqui. Pô, peraí, cara. Já ligou pra ele na hora. Já ligou pra ele. Eu conversei com ele. Pô, cara, tô muito feliz. Não, que legal. Ele me passou algumas coisas que o Pedro, ele gosta muito de falar, cara, de contar história. Pô, quem sabe trazer ele aqui. Ele tá lá em Juiz de Fora. Ah, é? Pô, eu vou trazer, cara. Ele vem, cara, vem. Vem? Ele vem, vem mesmo. Vou chamar. Pode. Se tiver contato, alguém que seja contato. Tá, eu passo pra você. Passa, passa. Cara, ele tem muita história. E ele é um cara que ele tá lá, ele tá sozinho, né? Ele perdeu a esposa dele. Ah, é? Ele já perdeu um tempo lá. Então, ele tá lá no sítio. Ele tem um sítio. Tá lá em Juiz de Fora. Não tem mais esse lance de televisão, mas eu acho que ele ainda faz uns shows, assim. Tem uma coisa assim. Mas, cara, é um maluco que tem muita ideia. Tem muita ideia. História pra caramba, né? É um cara sensacional. Manda a mandíbula. O Marcel Arroio, ele falou aqui, aproveitando esse episódio penapolense, eu aqui em Penápolis vou lembrar o que disse o Paulão do Velhas Virgens. Se era um homem, era um homem lindo, na parte que a gente tava falando. Maravilhoso. É, Paulão esteve aqui do Velhas Virgens. Paulão. Sensacional. Roteirista. Roteirista do... Roteirista do SBT. Fiz muita coisa. Domingo Legal. Pô, o cara tem história. O pessoal tá pedindo duas coisas aqui. Muito. Pro Gui falar um pouco do Botecão do Pânico e pra ele imitar o Tunico Pereira. Tunico Pereira, cara. Como é que essa galera fica falando do Tunico Pereira? Tem uma galera que fica me perseguindo. Tunico Pereira, Tunico Pereira, Tunico Pereira. Eu posso aqui, os caras, Tunico Pereira. É mesmo? É, gente... É fã. É muito fã. Ó, meu rapaz. Eu vou fazer o Tunico Pereira aqui, mas eu não tenho certa idade e nem condições de fazer depois de tanta água que já eu que tenho uma certa, Alineuzinho, incontinência urinária. Aliás, se quiser mijar, pode ir lá. Aqui é podcast. A gente vai lendo outras coisas. O cara se viu. Ó, você pode mijar. Você pode cagar. Você pode fazer o que você quiser. Agora, ir embora. Pode também. Pode. Avisa. Eu vou mijar, inclusive. Faz uma pergunta pra ele e depois a gente vai pras três finais. Eu vou mijar. É. O pessoal pediu muito pra você falar um pouco do Botecão do Pânico. Ah, vou esperar o... Não, pode ir. Pode falar, minha? Então, cara, o Botecão do Pânico era um negócio muito maluco. Acho que foi a época que eu mais tive liberdade mesmo pra fazer essas brincadeiras do Pânico, que era um processo também de você resgatar essas matérias malucas que o Pânico fazia antigamente, né? O Pânico já não tava mais gravando essas matérias tanto assim porque, não sei, a galera acho que já tinha feito bastante coisa, não tava com tanto gás assim. Sei lá, você acaba desgastando, acho que o formato de festa. E aí surgiu esse personagem do Ratinho lá de fazer aquelas brincadeiras lá num quadro que era do Tiririca. Tiririca tinha um talk show lá no Pânico e aí a gente tinha que ficar abastecendo, né, aqueles convidados. Porque muita gente não ia lá no Pânico. O Pânico tinha essa dificuldade de trazer convidado. Eu acho que esses programas de entrevista têm dificuldade pra caramba, né, de trazer convidado. E, pô, no Pânico não ia muito, então você tinha que fazer as imitações. Então você tinha, tava ali aberto pra você criar suas piadas e uma dessas criações foi essa imitação do Ratinho. Isso é uma farsa. Eu lembro que eu sempre fazia uma piadinha de trocadilho, fazia pequenininho, mas fazia lá do lado do saudoso Tiririca. Saudoso assim, saudoso de saudade que eu tenho. Ele não morreu. E aí veio o Botecão. Pô, o que a gente vai fazer aqui do Ratinho, que é legal fazer em festa. Só que, assim, pô, você fazer a paródia do programa do Ratinho é complicado, porque, cara, ele já é aquele circo. É, já é engraçado. O Pânico também já é. Então, cara, fica meio do mesmo, né? Falei, cara, só tem uma... Não dá pra aumentar aquilo. Não dá. Ele já é exagerado. Ele já é. Não tem como você piorar os quadros do Ratinho. E não tem como o Ratinho piorar os quadros do Pânico, sabe? É um negócio que é meio que igual ali até. Aí você fala, cara, como é que ele vai fazer? Ele fala, só se fizer aquele boteco que ele faz. Faz o boteco que tem a ver com entrevista, a gente fica bebendo as pingas e faz as brincadeiras. Desce o pitinini, sobe o pitinini, desce o pitinini, sobe o pitinini. Era muito legal fazer isso. Foi lá com um visgo. O que a gente fez foi uma época boa. Acho que o último ano do Pânico que eu fiz. Foi o último? Foi, foi. Você mandou aqui pra mim? Mandei o que, Asper? Não, não. Ele mandou aqui. Eu mandei uma agora. As outras duas eu tinha lido. Tá, tá. Aqui não chegou ainda pra mim. Tá. Tá. Vamos ver aqui. Tem uma galera aqui dando uns possíveis spoilers da série que o Gui gravou. Ele não vai falar sim ou não, mas fala aí pra mim, só pra eu saber se é. Ele não vai falar sim ou não. Vai, fala aí. Beleza, a série do Silvio Santos. Caralho. Não, não precisa falar, mas o que mais? O que? O pessoal tá tentando acertar. Ah não, agora foi essa. Tinham falado também um tempo mais... Golias talvez, hein? Golias, hein? Ó. Mas o chute aqui agora, e o cara foi na certeza, ele parecia até... É, ele, de repente, é um cara que tem informações aqui, ó. Ô, querida, não sei. Ó, Rafael Winter... É, esse aqui você já perguntou da revanche? É, depois do ponto. Tá, tá. Macmillandan, é o nome do cara? Macmillandan. Manda falar sobre... Mandar falar... O cara mandou assim? Mandar falar sobre... Ele escreveu errado depois também. Ah, tá. Gustavo Lindo e Luan Sacana se ele pegava muitas mulheres. Não, não pegava. É a época do Iaia. É uma época que... Que tinha um pouco de raiva até do Iaia. Sabe o Marcelo? O Zan Grande. O Iaia tá querendo vir aqui de qualquer jeito, cara. Ele tá querendo vir? Traga ou não? Faz tempo que ele tá me pedindo. Não, traz. Traz a moeda dele, porque... Acaba sendo mais engraçado que ele, não. Eita! Traz os dois, então. Traz, traz os dois, é. Cara, é o seguinte. A gente gravava com mulher, cara. E eu sempre tinha... Cara, eu não pegava ninguém. Sério mesmo. Eu entrei no pânico e tinha perdido a virgindade há poucos anos. Os caras, eu tava numa... E eu era feio, né, cara? Feio. Um papo ruim. Molequinho. Era feio. Não, era feio. Era ruimzinho. Eu era ruimzinho, cara. E hoje eu até entendo. Naquela época, as mulheres, porque eu ia muito em cima, cara. E eu não tava na época mesmo. Eu não tinha esse direito mesmo de ficar com aquelas mulheres. Não tinha mesmo, cara. Não tava no seu nível. Não, não tinha mesmo. Hoje já dá. Com razão. Não, hoje também não. Mas aí tinha... Eu duvido que você não fica com mulher bonita, com mulher legal. Duvido. Não, já fiquei. Ah, então. Pronto. Para de se diminuir, cara. Porra, cara. Olha só. Eu sou um cara muito reservado. Não, veja o mandíbula. Olha lá. Do lado é a namorada dele. Se ele consegue, cara. Não, é... Tem que... Tem que... Cuidado que teve gente que deu em cima da mulher dele aqui nesse programa. Ô, louco. É. Não é verdade? Caramba, Bíblia. E você conhece. Eita, rapaz. Ele já pediu desculpa. Foi o Capela. O Capela. Ah, mas esse aí também. Esse daí também. Nossa, esse é sem noção, cara. Vai pra cima mesmo. É, às vezes eu acho mesmo. Às vezes eu tenho que ter um alto de uma melhor porque existem pessoas piores do que eu nesse sentido de sem noção. Capela. Grande Capela. Grande Capela. Manda aí, Madíbula. Você mandou outro aqui? Mandei outro aí. Julian Pires Oficial. Pergunta pro Gui onde ele achou, o que ele achou do Ratinho reagindo à imitação dele. Você já teve alguma resposta sobre isso? Já, já. O que o Ratinho... Ele sempre fala assim, eu vou cortar o saco dele. Eu vou mandar matar esse cara. Eu vou processar. Ele me faz gordo com coisas que ele não é gordo, né? Ele faz batinho, pequenininho. Eu não gosto desse Gui Santana, é um safado. Ratinho vem aqui também. Falou que vem, vem, vem. Ah, vem? Vem, cara. Ah, não, vem. Então tem que ir mesmo. Porra, que legal. O Ratinho aqui é sensacional. Tom também falou que vem. Ó, tem uma galera grande, né? Isso que é legal. Isso que é legal. Sabe por quê? Porque a galera sacou que aqui é um lugar que, cara, não... Tá todo mundo acostumado a dar entrevista. Quer pergunta, resposta. Aqui não, cara. Vai falando. A gente foi emendando um papo em outro e tal. Posso fazer as três perguntas? Então, porra, obrigado, Gui. Que papo legal, cara. Faz tempo que a gente tava pra conversar aqui. Cara, da minha cidade. É. Cara, que eu torço pra caralho aí, cara. Quero saber dessa série. Depois me conta, pelo amor de Deus. Eu tô muito com curiosidade. Mas... Eu acho que a partir do mês que vem, pode ser que a gente... Eu acho que vai ter esse processo de divulgação do próprio streaming. Mas eu acho que ainda a série é pro ano que vem. Então, é pro ano que vem mesmo. Agora, pode ser que... Você tava gravando, tava filmando até agora. Vai demorar ainda. Vai demorar. Até meditar. Sonorizar. Sonorizar. Colocar cor. Colocar cor nisso aí, bicho. Vai demorar, hein? Você falou colocar cor, talvez tenha um aspecto envelhecido. Já estamos... Sim, é antigo. É de época. Esse personagem aqui é de época mesmo. Então, já sabemos que... É. É de... Boa, boa. Quando tiver pra falar, cara, eu acho que... Boa, boa. Não, a gente vai saber. E a galera vai voltar aqui nesse episódio e vai colocar aí embaixo. Mas, Gui, eu sempre faço três perguntas pra todo mundo. Ai, meu Deus. E como você não vai ser diferente? Olha, meu. Olha, meu. Tem alguém que você imita que a gente não fez ainda aqui? Eita, meu. Eu acho que o Faustão, né, meu? Esse Faustão que eu... Aliás, eu tô pra vir aqui, meu. Eu tô pra vir aqui. Esse é o Faustão? É sim. A galera que sempre achou que eu ia... Eu vou até colocar aqui só pra eu ver, só pra não perder um pouco dessa voz. Essa voz é o seguinte, meu. A galera achou que eu ia encerrar a minha carreira na Band. Tá enganado. Eu vou encerrar aqui, meu. Porque assim que eu terminar lá na Band, eu venho aqui e daqui eu já morro. Daqui eu não vou sair, meu. Ô, louco. Esse grande feno. Ô, louco, ô, bicho. Eita, ô, louco. Tanto no pessoal quanto no profissional, meu. É o Faustão sem fôlego. É o Faustão sem gritar. Não é aquele Faustão do Ed Gama. É. Eita, meu. Aliás, tem um grande cara aí que é o Ed Gama, meu. Esse grande fera aí, meu. Ô, louco, tanto no profissional quanto na pança dele. Eu acho que é um cara que tem um grande futuro mesmo na comédia brasileira fazendo esse timbre. Só que ele faz o Faustão do domingo. Cheirado. Eu faço o Faustão... É, faz aquele Faustão estridente, né? Aquele Faustão que a gente tá acostumado a ver. Agora, eu não. Eu já sou um cara caseiro mesmo. Eu sou um cara muito brother. Eu venho aqui, cara. Vou trazer. Aí, meus filhos aí. Vou vender short. Tá aí. Ó, tinham falado pra ele fazer o Celton Mello aqui também. Ah, é o Celton. O Celton Mello, nossa, cara. Faz muito tempo. Aliás, é muito importante esse podcast aqui. Porque já que eu tô fazendo essa série de terapia, é um ótimo papo pra gente ficar aqui três, quatro dias. E o Celton Mello também tem essa fama de... De reguinha. É, porque você sabe disso. Celton, Celton. Já ouviu, né, esse papo? Já, já ouvi, já. Eu também. É, então eu carrego aqui na minha carteira aqui. Que importante é o estrago que ele faz, cara. Cara, apaga isso aqui, ó. Vou apagar e deixar no cenário sem isso aqui. Eu consigo tirar. É, sem isso aqui mesmo. Eu não tirei porque deixei original mesmo. Só pra você ver. Mas, Gui, vamos às três perguntas. Estamos aqui comemorando, celebrando sua carreira, sua história de vida. Olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil que você passou, ou da carreira ou da vida? Tem algum pra você? Tem. É, o ano passado, quando eu recebi essa notícia da gordura no fígado, que me deixou muito preocupado mesmo. É uma coisa de saúde mesmo. Eu também podia falar da carreira. Eu sempre acho, assim, da carreira, cara, poderia ter centenas de problemas, assim, da minha vida, da minha trajetória. É, mágoas, que foram todas absorvidas, tudo assim, porque faz parte de um processo de evolução minha. Isso eu tinha que passar por aquilo ali, por aquelas pedras, foi pra fazer um caminho brilhante. Então, eu não trago nada de ruim, assim, dessa minha trajetória. Porque eu arrisquei, cara. Ainda mais com as minhas dificuldades e limitações. E eu fui, eu fui. Cara, pô, tem dia que você... Ah, mas vai, você tem que ir. Então, cara, eu me sinto orgulhoso disso, de ter conquistado muita coisa, de ter ajudado muita gente. E, na vida, foi quando eu recebi esse diagnóstico da gordura no fígado, que aí falou assim, pô, cara, você vai morrer, você vai morrer, você vai ter uma cirrose nesse pique, cara. Até porque isso aí vem de uma coisa hereditária da família do meu pai. Meu avô morreu de cirrose, morreu com o mesmo problema de beber muito. Assim, o duro que... Assim, meu avô tomava muita pinga, né? Muita cachaça. Eu não, eu só cerveja. Só cerveja, cerveja, cerveja. Cerveja dá isso também? Dá isso também, cara. Então, durante alguns momentos, cara, eu tomei esses destilados, mas era assim, aquelas coisas de gravação, eu não tomo na vida. E aí eu me deparei com esse momento meio triste, assim, que eu fiquei meio bolado, cara. Eu falei, pô, de novo meu fígado, né? Eu já nasci com um problema no fígado. Eu não lembro da doença, que é uma doença meio... Uma inflamação um pouco séria. É... E aí teve esse problema da gordura no fígado, que ela tá diminuindo. O que tem que fazer pra diminuir? Eu tenho que emagrecer muito, eu tenho que parar de comer muito carboidrato e, assim, zerar o álcool. Zerar o álcool? Eu já zerei, já. E tem algum remédio pra diminuir, pra tirar isso? Porque eu tive, eu tive um... Eu também, eu te falei, né? Gordura no fígado também, mas é muito pouco. Ela só falou pra tomar cuidado, né? Ah, tem os negócios de... É a alimentação, né? Acho que é o cachofra. Tem uns negócios, você toma lá umas pílulas lá que você... Então, cara, é alimentação. Tem que parar, tem que cuidar mais e fazer mais exercício. A pressão alta. E eu nem bebo muito e tô com isso daí, cara. Eu acho que tem a ver com comida também, não tem? É, com alimentação também. Mas, enfim, é que tem umas leveduras lá, umas... É que no seu caso, devia estar bem mais grave. Da cerveja, né? Então, não, é sério mesmo. Bebendo muito. Bebendo por gostar. Não é bebendo de problema de alcoolismo, nem nada. Não, bebendo por gostar mesmo. Só que, cara, você bebe, você não para, né? Então, eu acho que pra cuidar mais da saúde, acho que foi isso. Então, é sério mesmo, cara. Foi um negócio bem chato mesmo. Foi quando isso? Foi antes da pandemia? Já, é, foi. Não, vai fazer um ano. Tem um ano e pouquinho já. Então, ainda teve a pandemia, ainda esse recado, essa notícia. Então, teve um negócio bem uma baixa mesmo. Mas eu acho que eu vou fazer agora de novo. Passei no cardiologista, troquei as minhas medicações de pressão alta. Já tem uns cinco anos que eu venho cuidando da pressão. E também, cara, quando eu cheguei com 31 anos de idade, quando eu fiz o check-up geral mesmo de fazer muita coisa, já tinha esse problema da agulha dura, só que ela aumentou. E aí, eu fiz a bioimpedância. Que é pra medir a gordura? Isso. Não, pra medir tudo, né? Como é que você tá, a massa corpórea e tal, tudo mais. Pô, eu tava com 31 com o corpo de 51, cara. É mesmo? É, cara. Tem um problema na coluna, eu faço RPG, faço um monte de coisas. Tem uma série de... Cara, a gente tem que se cuidar, porque a gente já come errado, né, cara? É. Já dorme errado. E aí, você já tem essa tendência, eu de ser meio dislexico, eu tenho um pouquinho da dislexia. Então, isso me prejudica um pouco nessa questão de ter uma rotina. Eu preciso ter uma rotina, cara. Preciso fazer da minha vida uma rotina, porque senão eu me baco. Mas você consegue fazer? Consigo, cara. Consigo, mas eu me perco bastante. Se não fosse podcast, eu não teria rotina nenhuma, cara. Isso tá me salvando, cara. Acordava cada hora num horário diferente, aí não consegue fazer parada. É bem complicado. Cara, eu sei como é que é, porque é parecido. É, todo mundo tem um pouco de... É, dessa doideira. É. A segunda pergunta é a seguinte, iremos morrer um dia, mas vai demorar pra caramba, cara. O pessoal vai esperar pra gente morrer. Mas eu gostaria que você aqui deixasse suas últimas palavras pra quem vier nesse vídeo em 163 anos depois. Porque esse vídeo vai ficar pra sempre. Assim como todos os vídeos do Pânico, do Didi, do Zacarias que você fez lá no Didi e tudo. Então, aqui você tem a chance de colocar seu epitáfio. Tem gente que fala sério, tem gente que coloca... Uma piada. Legal. Eu tenho uma frase que eu fiz, já tem um tempinho, mas nunca divulguei. E eu vou falar aqui agora. Morrer é perder a consciência. Todas as vezes que perdi a minha, eu morri. Gui Santana. Cara. Sabe aquelas filmes que começam a galera levantar um só de... É isso aí. Então, eu vou explicar aqui. Morrer é perder a consciência. Pra todas as vezes que eu perdi a minha, eu morri. Ah, entendi. Eu morri várias vezes. Eu perdi a consciência da minha vida várias vezes. É bebendo. Foi bebendo assim que você... Pô, apagou. Foi em cirurgia, cara. Eu fiz muita cirurgia, cara. Então, cara, todas as vezes que eu apaguei... É meio uma morte, né? É, mas eu morri. Acabou. Acabou. Morri. Cara, não sei o que aconteceu, sabe? É... Surto psicótico de... De substância. De ansiedade. Pico de ansiedade. Já tomei cibutramina. Já... Pô, tive um... Cara, e eu não posso. Depois você descobre. E eu fiz um exame. Tem coisa que você não pode tomar? Tem. Tem muita coisa forte, cara. Caralho. De coisas, desses tratamentos psiquiátricos que eu faço. Não, hoje é. É ansiedade e pressão. Hoje eu tomo essa medicação. De ansiedade à noite. Eu preciso de alguma coisa pra ansiedade. Não, ansiedade. Porque às vezes me faz mal pra cá. Não é nada que vicia na... Cabeça que não para e você fica com o coração acelerado. E a pressão que já tem cinco anos. Todo dia, todo dia. É. De pressão. E aí é o seguinte, cara. Você tem... É... Eu sou muito sensível. Eu tenho uma hipersensibilidade. Eu sou muito sensível. Então não é qualquer coisa que eu posso tomar. Não é... Sabe? Não sou alérgico a muita coisa. Mas nessas medicações mesmo. Sim. E falando pelo grau da minha dificuldade, cara. Não é qualquer coisa que faz funcionar, não. E aí... Porra, cara. Fui passando aqui. Você troca de médico. Vai na terapia. Vai no sei o que. Isso já há um tempão. Pô, cara. Caí lá no médico. Lá. Muito legal. Muito conceituado. Pô, cara. Não dá para fazer. Você é um cara muito... Fiz aquelas coisas na neurociência. Colocava eletroda. Colocava aquele monte de coisinha. Coisa, cara. Fiz um monte de coisa. Fiz vários testes. Fiz... Pô, vamos fazer um... Aquele que você entra na máquina inteira e fica aqueles barulhos estranhos. Também, vai. Ah, é... Não, é essa ressonância. É ressonância, é isso? Sempre faço, é. E aí... Pô, você vai fazer um exame, cara. Que não é feito um... Não é feito muito aqui no Brasil, não. Mas você vai... Ecole lá o exame de sangue. E cola o material do seu DNA. Que a gente vai fazer um teste aqui pra... Pra essas... Essa... Classe de remédios farmacológicos. Lá tem um nome lá. Ah, que você não pode tomar. É, que eu não posso tomar. Então, cara. Depois que eu fiz esse exame. É um exame que é colhido aqui. Manda pros Estados Unidos. Volta. E você tem tudo que você pode tomar na família farmacológica. Quem é zoado assim é o Gentili. Você viu? Ele ficou tudo inchado, cara. Tem coisa que ele não pode... Sim, sim. Não, tem coisa, cara. Tem analgésico que eu não posso tomar. Porque não vai fazer... Não vai fazer efeito. E tem que tomar outra classe. Então, eu tenho uma listola lá. Eu sei que... Mas, assim, não é muito aqui. Eu acho que isso aqui tende a aumentar aqui no Brasil, né? Sobre essa... E eu sou a favor da medicina, cara. Também, claro. Eu sou a favor... Eu sei que tem gente que fala assim... Pô, o cara vai em médico. Não, eu vou em médico. Eu faço o caminho mais caro. Eu faço o caminho mais caro. Tudo é... É uma questão de moral também. Esse lance da maconha. da droga, das metanfetaminas, do pó. Essas coisas, cara. Não é pra mim. Vai ter um episódio aí muito legal de uma mina que fala sobre cannabis, né? Cannabis medicinal. Medicinal. Ah, o Cannabidiol. Não posso tomar também. Não pode? Não, tá lá na minha lista. Não posso. Porque ela falou que é pra... Ajuda no Alzheimer, em autismo, né? Autismo. É. É. Ajuda com ter crises. É. Tem muita coisa. Crise de epilepsia. É, epilepsia. Parkinson. Exatamente. Tudo é. Sistema nervoso. Mas eu não posso, cara. Ela me passou um negocinho por causa da ansiedade. É, o Cannabidiol. Ela me passou um negócio pra pingar à noite, assim. Porque você tem mais CB, você tem menos THC, que eu acho que é o THC que dá o barato. Então o Cannabidiol é um extrato que você não tem o THC, né? Mas você tem, acho que é o CB, que é um composto aí da maconha. E esse você não pode também? Não, não posso. Que é o composto também que é pra ajudar na ansiedade. Mas pra mim, não. É outro efeito. Caramba. Cara, é que tem... A gente não é... Envelhecer é uma merda, né? É. Não, mas eu sei... O pessoal fala, nossa, envelhecer é bom. Não é, cara. Não, cara. Mas eu carrego isso desde sempre, cara. O meu não. Eu tô vendo que quando você... Quando você tem a dislexia, cara, déficit de atenção, você já nasce com isso. Você já nasce com isso. Você tem que ficar fazendo tratamento, um monte de coisa. Cara, na boa. Convive com isso de boa. Pô, convive bem, né? A terceira pergunta é mais fácil, cara. Se você tem alguma dúvida na vida. A gente tem várias, né? Alguma dúvida que não foi respondida? Uma pergunta? Ixi, escolhe uma. Isso aí a gente vai... Pode ser grande ou pequena, né? Será que existe vida inteligente fora da Terra? Cara, sempre falaram isso. Inteligente eu sei que é. O quê? A vida inteligente fora da Terra. Não, ninguém provou ainda que tem. Mas eu acho que sim. Ah, você acha que sim? É, veio aqui sexta, né? O Sérgio e o Pedro. E a galera fala assim, cara. Tem, cara, pela probabilidade tem grande chance, mas tá foda, né? Mesmo que tenha pra essa galera se... Assim, o problema não é ter. É essa galera se comunicar com a gente. Porque as distâncias são muito grandes, né? E tem aquele negócio... Sabe o que é mais complicado que eles falaram? É, a gente tá num ápice da humanidade que a gente consegue se comunicar com os outros. E esses outros, eles não podem ser autodestruídos também. Porque eles já podem ter uma civilização que já morreu. Que eles chegaram numa... Caramba! É, cara. Então tem que dar as duas no mesmo nível ou... Ô, louco! Você já falou aqui no podcast? Sim, sim. Qual que é? Eu vou assistir esse aí. É de sexta agora. É o Space Today e Space Orbit. A gente ficou falando bastante sobre isso. Pô, eu vou assistir esse aí. Teve o papo só com o Sérgio do Space Today também. A gente falou disso. É, também foi muito legal. É porque assim, é provado que uma civilização, quando ela evolui muito, tem grande chance dela de se autodestruir. Então, a civilização tem que passar desse momento. A gente não passou. A gente ainda tá num momento que a gente pode se autodestruir. Entendi. Com bomba nuclear ou com qualquer merda. Aquelas civilizações de antigamente, elas se destruíram? Eles... Incas, Aztecas, não sei o que. Não, não, não. Não chegaram nesse ponto de destruir porque a humanidade não acabou. Mas hoje a gente consegue destruir totalmente. Ah, hoje sim. Acontece, pô. Você vê um pouco dessa pandemia, né? Você já vê o que dá. Agora é o seguinte. Sobre... Sobre... Eu até levantei esse questionamento sobre a vida de inteligência fora da Terra. Eu acho que sim. Eu acho que existe. Pô, já tá provado, cara. Só se você ter uma nave espacial daquela lá que, pô, provavelmente não tenha combustão. Eu acho que não. É. Será? Ou, às vezes, pode ter uma combustão, mas de um jeito diferente. Ah, cara. Tem várias coisas sendo pesquisadas aí, né? Porque, cara, um foguetão daquele, nossa, que demora pra caramba. É. O negócio deles aqui, passa rápido, cara. Eu acredito muito nessas coisas. Inclusive, eu tenho... Eu queria muito, cara, que pintasse alguém aí, cara. Sim, cara. Pô, pinta aqui. Vem aqui no podcast, cara. E aí, conta aquele... Qual é aquela treta com os marcianos aí? Sim, fiquei sabendo com o pessoal de Vênus aí, cara, né? Cara, como é que tá essa situação do lixo espacial lá fora, que tá uma porrada, cara? Pô, o ser humano, ele destrói tudo, né? Ele polui toda essa porra. Cara, mas eu tive um episódio de luzes... Você viu alguma coisa já? Lá em Penápolis, lá no sítio perto da usina Campestre. Que era o seguinte, gente. A gente foi, eu e meu pai, ano de 97, 98, a gente foi lá na minha avó. Minha avó morava ali no sítio, no sítio ali, bem do lado da usina Campestre. Bem do lado ali. E aí, a gente foi lá, tal. Meu pai entrou no canavial, assim. A estrada lá tem dois quilômetros, até chegar no sítio que fica lá embaixo. E aí, pô, na metade do caminho, assim, acenderam duas luzes, assim, ó. Um farol redondo. Mas onde? No caminho, na estrada. Acenderam, assim, pô. O meu pai, nossa, cara, tem um carro ali, o cara foi acender agora. Pô, mas parecia um farol. É um farol redondo, mas ele não tinha um brilho, assim, não... Você sabe que o farol do carro, ele abre, assim, né? Ele abre e é um facho. Ele abre um facho de luz, assim. Esse não abria? Pô, esse era um redondo, cara. Uma bola amarela, assim, meio... Cara, bem certinho. Ah, deve ser um carro antigo, cara. Daqueles carros antigos lá. Sim. Hum, tá. Nossa, é uma Kombi. Não, não é. Aí, porra, cara, o negócio... O negócio fez assim, ó. Juntou essa bola aqui com essa outra, passou. Cara, não, é uma bicicleta. É pescador, bicicleta. Aí veio de novo, assim, ó. Caramba, cara. Aí ele aumentou, assim, ó. Ele foi... Ele subiu. Cara, isso aí é uma carregadeira. É uma carregadeira de cana. Sabe aquelas carregadeiras que... Carregavam no caminhão? Cara, não, 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 cara. E veio de novo. E virou vermelho. Virou uma bola só. Fiz assim, ó. Cara, o que é isso, cara? Você viu isso, cara? Sim, eu e meu pai, cara, em 97, ou 97, cara. Isso foi 97. Mano. Não, 98, cara. Meu pai... Foi 98 que meu pai já tinha mudado de... Tinha saído do emprego dele. Foi, velho. Cara, se eu visse isso... Eu nunca contei isso aí em lugar nenhum. Nunca, nunca. Se eu visse isso, eu teria certeza que tem... Porque eu nunca vi nada. Eu sempre quis ver isso. A gente... Caraca, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô, tinha muito... Deu uma disparada pro céu? Sumiu, cara. Caralho, 98? Não tinha nem drone nessa época. Não tinha, cara. Então, a galera relatava muito, assim, dessas coisas de luz lá no interior e tal. Ah, vi uma luz, vi um... Cara, eu sempre quis ver. Até hoje. Nunca vi nada, cara. Eu tinha 11 pra 12 anos. Cara, a gente erguendo vidas, assim, no carro. E seu pai também acreditou que... Meu pai também, cara. Com medo, pisou no carro. Vai, cadê? E, sabe, tinha chovido ali. Então, pô, a estrada de areia, assim, não tem rastro. Não tem nada, cara. A gente passou, assim, em cima do milharal, assim. Ah, não teria rastro? Não, não tinha. A cana tava baixinha, cara. Eu falei, pô, nessa altura, cara. Pô, por isso que a gente falou, pô, deve ser uma carregadeira. Mas não tem nada, não tem nada. Nada, cara. Nada. Que foda, mano. O único episódio que a gente viu, assim, que eu vi, nunca mais vi nada na vida, vi isso aí. Meu pai também. Eu sempre torci pra ver, mas sempre torci pra estar com outra pessoa que deve dar um cagaço do cara. Não, o que acontece hoje é que é o seguinte, hoje a gente tem esses iPhone, né? Esses iPhone 12, 20, aí que pega aqui. Cadê o ET? Cadê o ET? Agora eles estão com vergonha. Cadê o ET? O Ratinho falou, cara. O Ratinho falou pra mim lá. Eu fui participar lá no programa dele. Ele falou assim, ele falou, pô, cara, aquela época lá, tinha que inventar um monte de coisa. Eu fantástico fazendo isso aqui. Aí veio um negócio lá, comendo as cabras lá. Eu falei, isso aí é o Chupa Cabra. Eu que inventei. Ah, ele que deu esse nome do Chupa Cabra? Ele falou, eu que inventei. Chupa Cabra, esse termo. Chupa Cabra. O cara tá chupando a cabra. Ele falou. Aí todo mundo falou, Chupa Cabra, Chupa Cabra. Cara, tinha mó medo desse Chupa Cabra. É, tinha. Então, cara, é essas coisas que eu acho. Eu acho assim, pô, até o Pentágono falou que ia soltar um dossiê. Não sei se soltou. Soltou? Eles falaram sexta-feira. Falou eles? A gente comentou sexta-feira. Ah, que era mais apresentação do que... Era assim, pelo que o Sérgio falou, é que é muita coisa que pode ser qualquer coisa. Inclusive, desculpa, do momento. Não tem nada que comprova. Era só assim. Luzes que nem você comentou. Luzes que se movimentam de maneira diferente. Objetos estranhos que a galera não sabe o que é, entendeu? Cara, o que que acontece? Eles nunca vão revelar porque isso aí também é uma busca. É tecnologia que eles estão usando essa porra. Pra fins bélicos. Sempre é isso, cara. É a defesa. É como os Estados Unidos vai criar uma arma pra pegar a China, pra pegar não sei quem. A Rússia ou outros países. Ou a Rússia também. Quem pegar primeiro uma tecnologia dessa, vai fazer um puta de um avião pra soltar bomba. É alguma coisa dessa, entendeu? Então é pra fins bélicos. Eu acredito assim, já acompanhando algumas pessoas que falam sobre isso. Sim, veio o Edson Boa Aventura aqui, né? Esse que eu ia falar pro Gui também. Assiste esse episódio do Edson Boa Aventura. Ele trouxe até aqui fragmento de nave, cara. Alienígena. Pelo menos de material que não tem aqui, né? É. É alguma coisa... Ele trouxe um monte de dossiê real que ele conseguiu com os caras que trabalhavam no exército brasileiro e tal. Mostrou isso? Mostrou tudo aqui, cara. Ah, eu vou ver. Vocês viram isso aí? Mas a nave, como é que é? A nave tá aí? Não, não. A nave não. O cara não deixou... Ah, peraí, cara. O cara veio aqui e não deixou o... Aqui? Não. Ele levou embora, cara. Porra. Mas ele mostrou. Ele mostrou. Era pra você ter um pedaço aí de magnésio, né? Eu acho que é magnésio. Eu sei lá o que era o negócio. Você lembra? Ah, eu não lembro. Também não lembro, não. Não, mas eu acho que existe sim, cara. Eu queria... Eu acho que tem, mas eu fico com... Eu acho que é muito difícil a gente se comunicar por causa dessas coisas, né? Mas tem esses relatos. Por exemplo, esse seu relato eu achei foda, cara. Porque eu nunca vi nada. Eu queria muito ver alguma coisa. Muito. Eu e meu pai, lá no interior, a gente sempre apagava a luz, assim, sabe? Pra ver satélite. Aí passava aquele negócio, assim, é um satélite voo. Ah lá, ah lá, o ET. Não, não tem, cara. Foi só isso. Foi só esse acontecimento. Eu e meu pai. Finado meu pai. Cara, minha avó que falava. Ah, vi uma luz. Vi uma luz aqui. Estranha no sítio. Ah, não sei, cara. A gente sempre falou. Ah, mentira. Minha avó acordava, tinha insônia. Falava, ah, tinha uma luzona. Às vezes via coisas, sei lá. Esse povo antigo fala que vê as coisas, vê espírito, né? Exatamente. Mas é... Mas isso sobre as luzes, cara. Oh, que luz é essa? Caramba, bicho. E assim, em cima do milho, cara. Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Onde tava ali, não tem explicação. Até quando você tava falando das luzes, eu tava pensando no que podia ser. Mas quando dá essa parada... Faz isso aqui. Falei, cara, o que que é isso? O que que é isso, cara? Mas quem relata é isso também, cara. É uma velocidade. É somente do nada. E não faz essa curva assim. É uma coisa meio rápida, né? Falei assim, cara. Juntou aqui e tal. Acendeu. Aí fez assim, cara. Duas bolas assim. Falei, cara, como é que bola estranha? Virou vermelho e, cara, virou uma só... Precisa trazer mais um ufólogo, né? Eu tô em contato com o cara aí também pra falar mais sobre isso. Esse episódio, cara, esses relatos aí, esses depoimentos aí, não para, né? Tem documentários bons pra caramba sobre isso. Eu acho que é fenomenal. Fenomenal. Área 51. Tem vários. Tem vários, né? Tem muita coisa. Tem um cara que trabalhou lá. Eu acho que eu até assisti esse daí. Um cara antigo. Esse é o Bob Lazar. É, isso aí. Já vi. Mas qual que é? Fenomenal? Esse é outro, não sei. Esse é outro que eu tô falando. Esse daí eu não sei qual que você tá falando, não. Não, eu vou ver. É um documentário? Mas é isso, gente. E se tiver vida inteligente aí, você estiver vendo a gente, entre em contato aqui. A gente marca um podcast e vocês... Aí eu levo vocês até o líder. É isso aí. Né? Leve-me ao seu líder, não tem aquele negócio? Mas não o líder do Brasil. A gente leva lá pros americanos mesmo, que aqui, senão vai querer colocar cloroquina no cu do EP, né? Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado. Recados finais, pequeno mandíbula. Pessoal, se inscreve aí no nosso canal, curte o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve também no nosso canal Oficial de Cortes. E começamos o nosso clube de membros aqui no YouTube. Ah, é. Felice. 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 Tem muita coisa legal lá, muito benefício bacana, inclusive mensagem de convidado, autógrafo de convidado. Várias coisas. E Gui, você tá sem canal? Tá com canal no YouTube ou não? Cara, eu cheguei até a fazer o ano passado. Eu já tinha feito um tempo, algumas gravações, elas saíram, porque o conteúdo na época lá que eu tava começando a fazer, começou... Ah, pô, essas coisas são muito pesadas. Eu tentei fazer uma tatuagem de pau na bunda. Meu Deus do céu. Mas tem o canal ainda, pessoal. Então se inscreve. Aí eu fui pras lives, né? A gente começou a fazer umas lives, participar de umas lives lá. Mas aí depois eu parei. Aí eu... Mas volta com alguma coisa. De qualquer maneira, se inscreva no canal, porque ele vai fazer alguma coisa, o Gui. É o quê? Gui Santana? Gui Santana. Gui Santana. Acha lá. E segue no Instagram. Instagram é Gui Santana. É nóis. Novidades, a gente vem falar aqui. Valeu. Valeu. E eu acho que é o do Silvio Santos, então. Ou do Golias. Até amanhã. E eu acho que é o do Silvio Santos, aí eu acho que é o 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 Silvio Santos, Obrigado.